Nome do livro Jogo Perigoso Autor Stephen King Capítulo 21 Quando ela ergueu os olhos e viu o pai parado à porta do quarto, seu primeiro gesto instintivo fora cruzar os braços sobre os seios. Então percebeu o ar triste e culpado no rosto dele e deixou cair os braços. Embora sentisse um calor subir a cabeça e soubesse que o rosto estaria se colorindo de feias malhas vermelhas que eram sua versão de rubor virginal. Não tinha o que mostrar no peito. Bem, quase nada. Mas ainda assim se sentia mais nua do que a nudez e tão constrangida que quase podia jurar que sentia a pele em brasa. Pensou. E se os outros voltarem mais cedo? E se ela entrar nesse instante e me encontrar assim, sem blusa? O constrangimento se transformou em vergonha. A vergonha em terror. E ainda assim, enquanto se enfiava na blusa e começava a abotoá-la, sentia uma outra emoção por baixo dessas. Era um sentimento de raiva. E não era muito diferente da raiva cega que sentiria anos mais tarde quando percebeu que Gerald entendera muito bem o que ela dissera, mas fingira não entender. Sentiu raiva porque não merecia sentir vergonha e terror. Afinal, ele era o adulto. Ele é que tinha deixado aquela gosma de cheiro esquisito nos fundilhos de suas calcinhas. Ele é que devia estar sentindo vergonha. E não era o que estava acontecendo. Não era o que estava acontecendo mesmo. Até abotoar a blusa e metê-la para dentro do short, a raiva passara. Ou, era igual, fora banida de volta para a toca. E a imagem que lhe ocorria todo o tempo era a mãe voltando mais cedo. Não fazia diferença se já estava completamente vestida. O fato de que algo de ruim acontecera achava-se estampado em seus rostos. Bem visível, do tamanho do universo e duas vezes mais feio. Podia ver a culpa no rosto do pai e senti-la no próprio rosto. Você está bem, Jesse? Ele, com brandura. Não está sentindo tonteira nem nada? Não. Ela tentou sorrir, mas desta vez não conseguiu. Sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e enxugou-a depressa, cheia de culpa, com o punho. Sinto muito. A voz dele tremia. E ela se horrorizou de ver lágrimas nos olhos do pai. Ah, a coisa estava indo de mal a pior. Sinto muito. Ele se virou bruscamente. Embará fustou pelo banheiro. Puxou uma toalha do porta-toalhas e enxugou o rosto. Enquanto fazia isso, Jesse se esforçou para pensar com rapidez. Papai! Ele espiou por cima da toalha. As lágrimas em seus olhos tinham desaparecido. Se não as tivesse visto, juraria que jamais tinham estado ali. A pergunta quase entalou em sua garganta. Mas precisava fazê-la. Tinha que ser feita. Temos que... Temos que contar a mamãe? Ele respirou longa, suspirante e tremulamente. Ela aguardou, com o coração na boca. E quando ele disse... Acho que temos, não é? A resposta calou o fundo. Atravessou o quarto até o pai, vacilando um pouco. Suas pernas pareciam ter perdido totalmente a sensibilidade. E o abraçou. Por favor, papai, não conte. Por favor, não conte. Por favor, não. Por favor. Sua voz enrolou. Desfez-se em soluços. E ela apertou o rosto contra o peito nu do pai. Um instante depois, ele passou os braços em volta dela. Desta vez, do jeito paternal de sempre. Detesto fazer isso. Falou. Porque as coisas têm estado muito tensas entre nós ultimamente, querida. Ficaria surpreso se me dissesse que não sabia. Uma coisa dessas poderia piorar a tensão. Ela não tem sido muito... Bem, muito afetuosa ultimamente. E foi esse o problema maior hoje. Um homem tem certas necessidades. Você vai entender isso algum... Mas se ela descobrir, vai dizer que foi minha culpa. Não. Acho que não. Tom respondeu. Mas seu tom era de surpresa, de reflexão. E a Jessie pareceu tão terrível quanto uma sentença de morte. Não. Tenho certeza. Bem, quase certeza que ela... Ergueu os olhos para ele, vermelhos e lavados de lágrimas. Por favor, não conte a ela, papai. Por favor, não. Por favor, não. Ele beijou a filha na testa. Mas, Jessie, eu tenho o que contar. Por favor, temos. Por quê? Por quê, papai? Por quê? Capítulo 22 Jessie se mexeu um pouquinho. As correntes retiniram. As algemas chocalharam nos pilares da cama. A luz agora penetrava pelas janelas do leste. Por que você não saberia guardar um segredo? Disse apaticamente. Porque se vai revelá-lo, Jessie, é melhor para nós dois que seja agora. E não daqui a uma semana, um mês ou um ano. Ou mesmo daqui a dez anos. Como ele a manipulara bem. Primeiro o pedido de desculpas. Depois as lágrimas. E finalmente o passe de mágica. Transformou o problema dele num problema dela. Raposinha, raposinha. Pode fazer o que quiser, mas não me atire às urtigas. Até que, finalmente, ela estava jurando ao pai que guardaria segredo para sempre. Que nem um torturador conseguiria arrancá-lo com tenazes e carvões em brasas. De fato lembrava de ter-lhe prometido algo assim em meio a um dilúvio de lágrimas quentes e assustadas. Por fim ele parara de sacudir a cabeça e dirigira ao olhar para o outro lado do quarto. Com os olhos semi-cerrados e os lábios contraídos. Isto ela viu pelo espelho. O que ele provavelmente previra. Você nunca vai poder contar a ninguém. Sim, disse finalmente. E Jesse lembrava do alívio próximo ao desmaio que sentira ao ouvir isso. O que o pai dizia era menos importante do que o tom em que o dizia. Ouvir aquele tom muitas vezes antes. E sabia que enfurecia sua mãe que ela, Jesse, o levasse a falar assim mais vezes do que a própria Sally. Estou mudando de ideia, dizia. Com isso estou contrariando o meu bom senso, mas estou mudando. Estou me bandeando para o seu lado. Não, ela prometeu. A voz tremia entrecortada de lágrimas. Eu não contaria, papai. Nunca. Não é só para sua mãe, ele continuou. Para ninguém. Jamais, bobrinha. Isso é uma enorme responsabilidade para uma menininha. Você poderia se sentir tentada. Por exemplo, quando for estudar com Caroline Klein ou Tammy Hogue depois das aulas e uma delas lhe contar um segredo, você poderia querer... A elas? Não tinha. E ele deve ter visto a sinceridade no rosto da filha. A ideia de Caroline ou Tammy descobrirem que o pai a tocara deixou Jesse horrorizada. Satisfeito com esse quesito, ele mencionou o que ela hoje imaginava que fosse sua principal preocupação. Nem para sua irmã. Ele a afastou de si e a encarou com severidade por um longo tempo. Pode chegar o dia, entende, que queira contar a ela... Papai, não. Eu nunca... Ele a sacudiu com delicadeza. Fique quieta e me deixe terminar, bobrinha. Vocês duas são muito unidas, eu sei disso. E sei que as meninas, por vezes, sentem vontade de dividir segredos que normalmente não revelariam. Se você se sentir assim com o Mad, vai conseguir ficar calada? Vou. Em seu desespero para convencer o pai, recomeçou a chorar. Naturalmente, era mais provável que contasse a Mad. Se houvesse alguém no mundo a quem pudesse um dia confiar um segredo tão desesperador, seria a sua irmã. A não ser por um detalhe. Mad e Sally tinham o mesmo tipo de apego que existia entre Jesse e Tom. E se Jesse algum dia contasse à irmã o que acontecera no deck, as chances de que a mãe viesse a saber no mesmo dia eram muito grandes. Face a essa intuição, Jesse achou que poderia resistir muito bem à tentação de contar a Mad. Você tem absoluta certeza? Ele perguntou como se duvidasse. Tenho. Verdade. O pai recomeçara a sacudir a cabeça daquele jeito arrependido que a aterrorizou novamente. Estou achando, Bobrinha, que seria melhor esclarecer a coisa toda de uma vez. Receberemos o castigo que merecermos. Quero dizer, ela não vai nos matar. Jesse, porém, testemunhara a fúria da mãe quando o pai pedira que dispensasse a filha da excursão ao Monte Washington. E não fora só a fúria. Não lhe agradava pensar no assunto. Mas a essa altura não podia se dar ao luxo de negá-lo. Percebera também, na voz da mãe, ciúme. E uma coisa muito próxima ao ódio. Uma visão momentânea. Mas de clareza paralisante. Ocorrera a Jesse enquanto se encontrava ali. Parada com o pai à porta do banheiro. Tentando tranquilizá-lo. Os dois abandonados como Joãozinho e Maria. Sem casa. Vagando pelo país de um lado para o outro. Dormindo juntos, é claro. Dormindo juntos à noite. Desmontara completamente, então. Chorou até as raias da histeria. Suplicou ao pai para não contar. Prometendo-lhe que seria sempre uma boa menina se ele não contasse. Ele a deixara chorar até sentir que o momento estava maduro. E então falou solenemente. Você sabe que tem um bocado de poder para uma menina tão pequena, bobrinha. Erguera os olhos para o pai. O rosto molhado e os olhos cheios de esperança renovada. Ele concordou lentamente com a cabeça. E em seguida começou a enxugar as lágrimas da filha com a toalha que usara para si. Jamais consegui recusar uma coisa que você realmente quisesse. E não será desta vez que o faria. Vamos tentar fazer a coisa do seu jeito. Ela se atirou nos braços do pai. E começou a cobrir seu rosto de beijos. Bem no fundo da cabeça, sentir a medo que isso pudesse excitá-lo, recomeçar tudo. Mas sua gratidão varreu inteiramente a cautela e nada aconteceu. Obrigada. Obrigada, papai. Obrigada. Ele a segurara pelos ombros, mantendo-a afastada. Desta vez sorridente ao invés de sério. Mas a tristeza ainda era visível em seu rosto. E agora, passados quase 30 anos, Jesse achava que aquela expressão não fazia parte da representação. A tristeza fora real. E de algum modo isso piorava, ao invés de melhorar o mal que lhe fizera. Acho que temos um trato. O pai disse. Eu não falo nada. E você não fala nada. Certo? Certo. Para ninguém. Nem mesmo um para o outro. Por todos os séculos. Amém. Quando sairmos deste quarto, Jesse, nada terá acontecido. Certo? Ela concordou imediatamente. Mas na hora, a lembrança daquele cheiro voltou. E ela percebeu que havia pelo menos uma pergunta que precisava fazer ao pai antes de esquecer tudo. E tem uma coisa que preciso repetir. E tem uma coisa que preciso repetir. Preciso dizer que lamento muito, Jesse. Fiz uma coisa feia e vergonhosa. O pai virara o rosto ao dizer isso. Lembrou-se. Lembrou-se. Durante todo o tempo em que deliberadamente a levara a uma histeria de culpa, medo e danação iminente, todo o tempo em que se assegurara de que a filha jamais falaria, ameaçando-a de contar tudo, ele a olhara diretamente no rosto. Quando apresentou aquele último pedido de desculpas, porém, seu olhar procurou os desenhos a lápis nos lençóis que dividiam o quarto. Essa lembrança lhe provocara um sentimento ao mesmo tempo de tristeza e raiva. Ele fora capaz de encará-la enquanto mentia. A verdade é que o fizera finalmente desviar o olhar. Jesse se lembrava de abrir a boca para dizer ao pai que ele não precisa se desculpar e de tê-la fechado novamente, em parte porque temia que pudesse dizer alguma coisa que o fizesse mudar outra vez de ideia, mas principalmente porque, mesmo aos dez anos, compreendera que tinha direito a um pedido de desculpas. Se ele tem andado fria. É verdade. Mas isso como desculpa não vale uma merda. Não tenho a menor ideia do que aconteceu comigo. Deu uma risadinha, ainda sem encarar a filha. Talvez tenha sido efeito do eclipse. Se foi, graças a Deus, nunca veremos outro. Então, como se falasse para si mesmo... Nossa! Se ficarmos calados e, mesmo assim, ela descobrir mais tarde... Jesse encostou a cabeça em seu peito e disse... Não vai descobrir. Não vão contar nunca, papai. Fez uma pausa e acrescentou... O que é que eu poderia contar? Tem razão. Ele sorriu. Não aconteceu nada. E não estou... Quero dizer, não poderia estar... Olhou para o pai, esperando que ele dissesse o que precisava saber sem precisar perguntar. Mas ele apenas retribuiu seu olhar. As sobrancelhas erguidas em muda interrogação. O sorriso fora substituído por uma expressão de preocupada expectativa. Eu não poderia estar grávida, então? Jesse desembuxou. Ele estremeceu. Em seguida, seu rosto se contraiu como se lutasse para reprimir uma forte emoção. Horror ou tristeza, pensou a menina. Somente passados tantos anos lhe ocorreu que o que o pai provavelmente tentara reprimir foi uma violenta e explosiva risada de alívio. Finalmente conseguira se dominar e beijar a pontinha do nariz da filha. Não, queridinha. Claro que não. A coisa que faz as mulheres engravidarem não aconteceu. Não aconteceu nada nem parecido. Estive lutando um pouco com você. Foi só. E você enfiou a mão no meu traseiro de brincadeira. Lembrou-se agora de ter dito isso muito claramente. Você enfiou a mão. Foi isso que você fez. Ele sorriu. É, foi quase isso. Você continua ótima como sempre esteve, Bobrinha. E agora que acha? Com isso encerramos o assunto? Ela concordou com a cabeça. Nada igual jamais voltará a acontecer. Você sabe disso, não é? Ela concordou de novo, com um sorriso hesitante. O que o pai dissera deveria tê-la aliviado. E aliviara um pouco. Mas alguma coisa na seriedade de suas palavras e no pesar em seu rosto quase lhe despertara um novo pânico. Lembrou-se de ter agarrado as mãos do pai e de as apertar com toda força. Mas você me ama, não é, papai? Você ainda me ama, certo? Ele concordara e respondera que a amava mais que nunca. Então me abrace. Me abrace com força. E ele a abraçara. Mas agora Jesse lembrou-se de mais uma coisa. A parte de baixo do corpo do pai não encostara nela. Nem então, nem nunca mais, Jesse pensou. Não que eu me lembre. Mesmo quando me formei na universidade, a única outra vez que o vi chorar por minha causa, ele me deu um daqueles abraços desajeitados de solteirona, do tipo que se empina a bunda para não haver a mínima chance de encostar na virilha da pessoa que se abraça. Pobre homem. Fico imaginando se alguma das pessoas com quem fazia negócios algum dia o viu tão atarantado quanto eu o vi no dia do eclipse. Toda aquela dor. E por quê? Um acidente sexual que teve a seriedade de uma topada no pé. Deus, o que é a vida? Que porra de vida? Distraída, ela recomeçou a flexionar os braços para cima e para baixo. Lentamente. Querendo apenas manter a circulação do sangue nas mãos, pulsos e antebraços. Calculava que deveriam ser umas oito horas, ou quase isso. Estava acorrentada a essa cama a dezoito horas. Incrível, mas era verdade. A voz de Ruth Nery manifestou-se tão subitamente que a sobressaltou. Estava cheia de assombro e desgosto. Você continua a inventar desculpas para ele, não é? Continua a inocentá-lo e a se culpar, depois de tantos anos. Mesmo agora. É espantoso. Corta essa. Respondeu Jesse roucamente. Nada daquilo tem a menor relação com a enrascada em que estou metida agora. Que gracinha que você é, Jesse. E mesmo que tivesse, continuou elevando ligeiramente a voz, mesmo que tivesse, não tem a menor relação com a possibilidade de eu me safar da enrascada em que me encontro. Portanto, vê-se dar um tempo. Você não foi Lolita, Jesse. Não importa o que ele a tenha feito pensar. Você estava muito longe de ser Lolita. Jesse recusou-se a responder. Ruth fez melhor. Recusou-se a se calar. Se você continua a achar que o seu querido paizinho era um perfeito, gentil cavaleiro andante, que passava a maior parte do tempo protegendo você da mamãe dragão que punha fogo pelas ventas, é melhor começar a refletir. Cala a boca! Jesse começou a flexionar mais rápido os braços para cima e para baixo. As correntes retiniram. As algemas chocalharam. Cala a boca! Você é horrível! Ele planejou tudo, Jesse. Você não compreende? Não foi um impulso momentâneo, um pai sexualmente faminto matando um desejo súbito. Ele planejou tudo. Você está mentindo. Jesse rosnou. O suor escorria de suas têmporas em grandes gotas transparentes. Estou? Muito bem, então se pergunte. De quem foi a ideia de você usar o vestido de verão? Aquele que era ao mesmo tempo curto e justo demais. Quem sabia que você estaria escutando e admirando ele manobrar sua mãe? Quem pôs as mãos em seus peitinhos na noite anterior? E quem estava usando apenas calção de ginástica e nada mais naquele dia? De repente, ela imaginou o repórter de um programa sensacionalista de TV ali no quarto. Vestindo um elegante terno com um colete, pulseira de ouro, parado junto à cama. Enquanto um cara com uma câmara portátil fazia uma lenta panorâmica de seu corpo quase nu de baixo para cima e finalmente se fixava em seu rosto suado e malhado de vermelho. O repórter fazia uma reportagem ao vivo com a incrível mulher algemada. Inclinava-se para ela com um microfone e perguntava Quando foi que você percebeu que o seu pai sentia tesão por você, Jesse? Jesse... Jesse parou de exercitar os braços e fechou os olhos. Tinha uma expressão carrancuda, obstinada no rosto. Acabou-se, pensou. Acho que posso conviver com as vozes de Ruth e da esposa perfeita se for obrigada. E até mesmo com as várias OVNIs que metem a colher na conversa de vez em quando. Mas não vou admitir uma entrevista ao vivo com um repórter sensacionalista vestido apenas de calcinhas sujas de xixi. Mesmo na minha imaginação, isso é inadmissível. — Me diga só uma coisa, Jesse — falou outra voz. Não era nenhuma OVNI. Era Nora Callahan. — Só uma coisa. E daremos o assunto por encerrado, pelo menos por hora. E provavelmente para sempre. — Concorda? Jesse aguardou em silêncio, ressabiada. — Quando você finalmente perdeu as estribeiras ontem à tarde, quando você finalmente esperneou, a quem você estava chutando? Era o Gerald? — Claro que era o Gerald. Começou a dizer, mas se interrompeu quando uma única imagem perfeitamente nítida ocupou sua mente. Era o fio branco de baba que estivera pendurado no queixo de Gerald. Ela ouviu-se alongar, cair em sua barriga logo acima do umbigo. Um cuspezinho à toa, foi só. Nada muito sério depois de tantos anos de beijos apaixonados de bocas abertas e línguas enroscadas. Ela e Gerald tinham trocado uma boa quantidade de lubrificantes, e o único preço que tinham pago por isso foram uma meia dúzia de resfriados simultâneos. Nada demais, isto é, até ontem, quando ele se recusara a libertá-la quando ela quis. Mas precisou ser libertada. Nada demais. Até que sentiu que aquele cheiro salobro e triste de minerais, aquele que ela associava com a água de poço de Derkskore e com o próprio lago nos dias quentes de verão, dias como o 20 de julho de 63, por exemplo, vira o cuspe. Pensara em esporro. — Não, não é verdade — pensou. Mas desta vez não precisou chamar Ruth para desempenhar o papel de advogada do diabo. Sabia que era verdade. É o maldito esporro dele. Fora exatamente o que pensara. Depois disso, parara completamente de pensar, pelo menos por algum tempo. Ao invés de pensar, disparara aquele movimento instintivo de contra-ataque, metendo um pé na barriga e o outro no saco de Gerald. Não cuspe, mas esporro. Não uma repugnância nova ao jogo de Gerald, mas aquele velho horror fedorento que subitamente vinha à tona como um monstro marinho. Jesse lançou um olhar ao corpo encolhido e mutilado do marido. As lágrimas lhe arderam nos olhos por um instante, e então a sensação passou. Tinha a impressão que a sessão de sobrevivência resolvera que as lágrimas eram um luxo a que não poderia se dar, pelo menos por hora. Contudo, teve pena. Pena de que Gerald estivesse morto, é claro, mas uma pena ainda maior de que ela estivesse ali, naquela situação. Seus olhos se ergueram para o vazio acima de Gerald, e Jesse deu um sorriso feio e esfarrapado. Acho que é só isso que tenho a dizer agora, seu repórter. Dê minhas lembranças a Cicrano e Beltrano, e por falar nisso, será que se importava de abrir as algemas antes de sair? Ficaria realmente muito grata. O repórter não respondeu. Jesse não se admirou nem um pouco. Capítulo 23 Se você vai sobreviver a essa experiência, Jess, eu sugiro que pare de requentar o passado e comece a decidir o que vai fazer com o futuro, a contar dos próximos dez minutos. Acho que morrer de sede nessa cama não seria muito agradável, não é? Não, nem um pouco. E refletiu que a sede não seria o pior. Crucificação era a ideia que tinha no fundo da cabeça, praticamente desde que acordara e que hora afundava, hora florava, como uma coisa ruim, submersa e demasiado encharcada para vir totalmente à superfície. Estudar um texto sobre esse simpático método de tortura e execução para uma aula de história antiga na universidade e se surpreender ao descobrir que aquele negócio de cravar pregos nas mãos e nos pés era apenas o começo, como no caso das assinaturas de revistas e calculadoras de bolso, a crucificação era o presente que rendia juros. O verdadeiro sofrimento começava com as câimbras e espasmos musculares. Jess reconhecia com relutância que as dores que sofreram até o momento, mesmo a paralisante rigidez do trapézio que encerraram seu primeiro acesso de pânico, não passavam de beliscões, se comparadas às que a aguardavam. Os espasmos iriam dilacerar seus braços, diafragma e abdômen, aumentando de intensidade, frequência e amplitude à medida que o dia avançasse. Com o tempo, a dormência se apossaria de suas extremidades por mais que ela se exercitasse para manter o sangue circulando, mas a insensibilidade não traria alívio. Por essa altura, certamente, já teria começado a sentir câimbras excruciantes no peito e na barriga. Não havia pregos em seus pés e mãos e encontrava-se deitada, ao invés de pendurada, em uma cruz à beira da estrada, como os gladiadores derrotados no filme Espartaco. Mas tais variações provavelmente apenas prolongariam sua agonia. — Então, o que fazer agora? Enquanto ainda se encontra relativamente livre de dores e capaz de pensar. — O que puder, Grasnil. — Então por que não cala a boca e me deixa pensar um minuto no problema? — Pode pensar. Esteja à vontade. Começaria pela solução mais óbvia e viria descendo a lista, se precisasse. E qual era a mais óbvia? As chaves, naturalmente, continuavam em cima da cômoda, onde ele as deixara. Duas chaves, mas exatamente iguais. Gerald, que conseguia ser quase encantadoramente banal, muitas vezes se referira às chaves como a primária e a sobressalente. Jesse ouvira claramente as maiúsculas na voz do marido. — Suponhamos apenas por hipótese que houvesse uma maneira de empurrar a cama pelo quarto até a cômoda. Será que realmente conseguiria apanhar uma daquelas chaves e usá-la? Jesse percebeu com relutância que havia ali duas perguntas, e não uma. Supunha que poderia agarrar uma das chaves com os dentes. Mas e depois? Continuaria a não poder enfiá-la na fechadura. A experiência adquirida com o copo d'água indicava que, por mais que se esticasse, não alcançaria a fechadura. — Muito bem. Risque as chaves. Passe ao próximo item na lista de possibilidades. Qual seria? Pensou quase uns cinco minutos sem sucesso, revirando o problema na cabeça como se fossem lados de um cubo de encaixar, enquanto exercitava os braços e as pernas. Num dado ponto de suas reflexões, seus olhos bateram no telefone sobre a mesinha baixa ao lado da janela do leste. Descartara-o anteriormente por situá-lo em outro universo. Mas talvez tivesse sido muito precipitada. Afinal de contas, a mesa estava mais perto do que a cômoda, e o telefone era bem maior do que as chaves das algemas. Se ela conseguisse deslocar a cama até a mesinha do telefone, quem sabe não poderia tirar o telefone do gancho com o pé? E uma vez feito isso, talvez pudesse usar o dedão para comprimir o botão de chamada da telefonista na parte inferior do aparelho, entre os botões asterisco e jogo da velha. Parecia um número meio maluco de teatro de revista, mas aperto o botão, aguardo, e então começo a gritar feito louca. É, e meia hora depois, a enorme ambulância azul da municipalidade de Norway, ou a ambulância cor-de-laranja de Kestel, apareceriam e a levariam para um lugar seguro. Uma ideia maluca, verdade. Mas transformar um cartão de assinatura em canudo também fora. Maluca ou não, poderia funcionar. Isso era o importante. Apresentava maior probabilidade do que empurrar a cama pelo quarto. E depois, tentar arranjar um jeito de meter a chave na fechadura da algema. Havia, porém, um problema nessa ideia. Teria de descobrir uma maneira de deslocar a cama para a direita. Isso não era nada fácil. Calculava que, com a cabeceira e os pés de mogno, deveria pesar no mínimo em cento e trinta e tantos quilos. Isso por baixo. Mas você pode ao menos tentar, criança. E quem sabe terá uma surpresa. O chão foi encerado depois do feriado, lembra? E se um cachorro vira lata com as costelas de fora, pôde puxar seu marido, talvez você possa empurrar a cama. Você não tem nada a perder se tentar, não é? Bem pensado. Jesse foi deslocando as pernas para o lado esquerdo da cama, ao mesmo tempo que deslizava pacientemente as costas e os ombros para a direita. Quando atingiu o deslocamento máximo por esse método, girou sobre o quadril esquerdo. Os pés passaram pelo lado. E, de repente, as pernas e o tronco não estavam mais avançando para a esquerda, mas despencando como uma barreira. Uma queimbra horrível percorreu seu lado esquerdo, enquanto o corpo se estirava em sentidos jamais imaginados, mesmo na melhor condição física. Parecia que alguém a esfregará rápida e bruscamente, com um atiçador em brasa. A curta corrente que unia o par de algemas da direita deu um estirão. E, por um instante, as notícias que chegavam do lado esquerdo bloquearam a nova agonia que brotava no braço e ombro direitos. Era como se alguém estivesse tentando torcer aquele braço até parti-lo. — Agora sei o que sente a coxa do peru — pensou. Seu calcanhar esquerdo bateu no chão. O direito ficou pendurado uns dez centímetros acima. O corpo torceu-se estranhamente para a esquerda, enquanto o braço direito era jogado para trás como uma abraçada de crown congelada. A corrente, esticada para além do tubo de borracha, brilhava sem piedade ao sol da manhã. Jesse sentiu uma súbita certeza de que ia morrer nessa posição, com o lado esquerdo e o braço direito berrando de dor. Teria que ficar deitada, sim. A dormência lhe invadia gradualmente o organismo, à medida que o coração enfraquecido perdia a batalha de bombear sangue para todas as partes do corpo estirado e retorcido. O pânico apoderou-se de Jesse outra vez, e ela honrou pedindo socorro, esquecendo-se que não havia ninguém nas vizinhanças, exceto um vira-lata imundo com a barriga cheia de advogado. Sacudiu a mão direita freneticamente, tentando alcançar o pilar da cama. Mas, ao deslizar, passaram pouco do ponto. O pilar de mogno escuro encontrava-se a uma distância mínima nas pontas de seus dedos esticados. Socorro! Por favor, socorro! Socorro! Ninguém respondeu. Os únicos sons no quarto ensolarado e silencioso eram os que ela produzia. A voz rouca, os gritos, a respiração rascante, as batidas aceleradas do coração. Não havia mais ninguém ali além dela, e a não ser que fosse capaz de voltar para cima da cama, ia morrer, como uma mulher pendurada em um gancho de açougue. E a situação ainda não parara de piorar. Seu traseiro continuava a escorregar para a beirada da cama, puxando firmemente o braço direito para trás num ângulo que se tornava cada vez mais exagerado. Sem pensar nem planejar, a não ser que o corpo, espicaçado pela dor, às vezes pense sozinho. Jesse fincou o calcanhar esquerdo no chão e deu um impulso para trás com toda a força. Era o único ponto de apoio que restava ao seu corpo dolorosamente contorcido. E a manobra deu certo. A parte inferior do corpo se arqueou. A corrente entre as algemas que prendiam sua mão direita afrouxou. E ela agarrou o pilar da cama com fervor e pânico de quem agarra uma boia para não se afogar. Usou-o para se guindar para trás sem atender aos gritos das costas e dos bíceps. Quando os pés alcançaram a cama, ela remou freneticamente para se afastar da beirada, como se tivesse entrado numa piscina cheia de caçotes e reparasse nisso bem a tempo de salvar os dedos dos pés. Finalmente recuperou a posição semideitada nas ripas da cabeceira, os braços abertos, os rins apoiados no travesseiro suado de uma fronha de algodão amarfanhada recobria. Deixou a cabeça pender para trás contra as ripas de Mogno, arfando, os seios nus, oleados, com um suor que ela não podia se dar ao luxo de desperdiçar. Fechou os olhos e riu, debilmente. Ei, isso foi bem estimulante, não foi, Jesse? Acho que seu coração não batia tão rápido e tão forte desde o Natal de 1985, quando você quase foi para a cama com Tomy Delguidasse. Não perco nada em tentar, não foi isso que pensou? Agora você já sabe a resposta. Sei, e sei outra coisa também. É? E o que é, boneca? Sei que a porra daquele telefone está fora do meu alcance. Falou. De fato. Quando empurrara com o calcanhar esquerdo a pouco, deram um impulso com todo entusiasmo que um pânico total e apavorante produz. A cama não mexeram um milímetro. E agora que tinha oportunidade de pensar no assunto, alegrava-se por isso. Se tivesse escorregado para a direita, ela ainda estaria pendurada para fora. E mesmo que tivesse sido capaz de empurrar a cama até a mesinha do telefone naquela posição, estaria pendurada pela porra do lado esquerdo. concluiu entre risos e soluços. Ai, meu Deus. Mereço ser fuzilada. Não fica bem, disse uma voz, das vozes óvnis, que ela definitivamente poderia dispensar. Na verdade, está me parecendo que acabam de cancelar o programa de Jesse Burlingame. Escolha a outra alternativa. Jesse disse rouca. Não gostei dessa. Não há outra. Não havia muitas para começar. E você já examinou todas. Jesse fechou os olhos de novo. E pela segunda vez, desde que o pesadelo começara, viu o playground nos fundos da velha escola primária de Felmos, na Avenida Central. Só que desta vez, não foi a imagem das duas menininhas equilibradas numa gangorra que lhe invadiu a mente. Ao invés, viu um menininho, seu irmão Will, esfolando o gato numa barra. Ela abriu os olhos, deixou-se afundar na cama e virou a cabeça para examinar mais atentamente a cabeceira. Esfolar o gato queria dizer pendurar-se numa barra, depois encolher as pernas e passá-las por cima dos ombros. O movimento terminava com um giro rápido que permitia a pessoa cair novamente de pé. Will era tão hábil nesse exercício de movimentos simples e econômicos que parecia a Jesse que dava cambalhotos por entre as próprias mãos. Suponha que eu pudesse fazer o mesmo. Esfolo o gato por cima dessa maldita cabeceira, giro por cima e... Caio de pé, murmurou. Por alguns instantes, a proposta pareceu perigosa, mas viável. Teria que afastar a cama da parede, é claro. Não poderia esfolar o gato se não houvesse onde aterrissar. Mas tinha a impressão de que poderia dar um jeito nisso. Uma vez que retirasse a prateleira da cama, e seria fácil deslocá-la dos suportes uma vez que não estava pregada, daria uma cambalhota para trás e plantaria os pés na parede, acima da cabeceira da cama. Não conseguira deslocar a cama para o lado, mas se usasse a parede como ponto de apoio... Mesmo peso, dez vezes mais de alavancagem, resmungou. Pura física moderna. Começou a estender a mão esquerda para a prateleira, tensionando levantá-la e deslocá-la dos suportes, quando deu mais uma boa olhada nas malditas algemas policiais de Gerald, com aquelas correntes curtas e suicidas. Se ele estivesse prendido mais acima nos pilares, digamos, entre a primeira e a segunda ripa, ela poderia arriscar. A manobra provavelmente lhe custaria um par de pulsos fraturados, mas Jesse atingir a um ponto em que um par de pulsos fraturados parecia um preço perfeitamente aceitável pela sua liberdade. Afinal de contas, os ossos emendariam, não é? As algemas, porém, não estavam entre a primeira e a segunda ripa, mas entre a segunda e a terceira. Isso era um pouco baixo demais. Qualquer tentativa de esfolar o gato por cima da cabeceira produziria mais do que uma fratura nos pulsos. Ao invés de deslocar os ombros, eles seriam arrancados das articulações pelo peso do corpo ao cair. E tente empurrar essa maldita cama em qualquer direção com dois pulsos fraturados e dois ombros deslocados. Que tal? Acha divertido? Não. Respondeu roucamente. Nem um pouco. Vamos falar sem rodeios, Jesse. Você está presa aqui. Pode me chamar de voz do desespero, se isso a faz se sentir melhor ou se a ajuda a manter a sanidade mental por mais tempo. Deus sabe que sou inteiramente a favor da sanidade. Mas o que sou mesmo é a voz da verdade. E a verdade, na atual situação, é que você está presa aqui. Jesse virou a cabeça bruscamente para o lado, sem querer escutar essa pretensa voz da verdade. E descobriu que era tão incapaz de evitá-la como as outras. Você está usando algemas de verdade, bem diferentes daquelas algemas de mentirinha, acolchoadas por dentro, com um pino camuflado que se pode puxar quando alguém se entusiasma e quer exagerar. Você está algemada de verdade. E acontece que não é nenhuma faquir do misterioso Oriente, capaz de se contorcer como uma rosquinha. Nenhum ilusionista como Harry Houdini ou David Copperfield. Estou dando apenas uma opinião, certo? E na minha opinião, você está ferrada. Jesse inesperadamente se lembrou do que acontecera depois que o pai saiu do seu quarto no dia do eclipse. Como se atirara na cama e chorara até sentir que seu coração se partiria ou derreteria, ou quem sabe, emperrasse para sempre. E agora, quando sua boca começou a tremer, ela se pareceu extraordinariamente com a menina de então, cansada, confusa, assustada e perdida. Principalmente, perdida. Jesse começou a chorar, mas depois das primeiras lágrimas, os olhos se secaram. Aparentemente, tinham entrado em vigor severas medidas de racionamento. Chorou a si mesmo, sem lágrimas, os soluços secos como lixa, raspando sua garganta. Capítulo 24 Na cidade de Nova York, a equipe fixa do programa Today tinha acabado de se despedir por aquele dia. Na TV associada, que servia o Sul e o Oeste do Maine, ele foi substituído, primeiro, por um programa local de entrevistas. Uma mulher grande e maternal, vestindo avental xadrez, mostrava como era fácil cozinhar feijões lentamente numa panela croque. Depois, por um programa de auditório, em que celebridades trocavam piadinhas e os participantes davam gritos altos e orgásmicos quando ganhavam carros, barcos e aspiradores de pó vermelhos vivos. Na casa dos Burlingame, no pitoresco lago Cachauacamac, a nova viúva cochilava inquieta em sua prisão. E então recomeçou a sonhar. Era um pesadelo, tornado mais vivo e mais persuasivo pela própria leveza do sono. Jesse estava deitada no escuro novamente e um homem, ou algo parecido, encontrava-se mais uma vez parado no canto oposto do quarto. O homem não era seu pai. O homem não era seu marido. O homem era um estranho. O estranho. Aquele que assombra as nossas fantasias mais doentias e paranoides e os temores mais profundos. Era o rosto de uma criatura que Nora Callahan, com seus conselhos e sua natureza prática e meiga, nunca levaram em conta. Esse ser negro não podia ser esconjurado por nenhuma ciência. Era um coringa cósmico. — Mas você me conhece. Disse o estranho com o rosto comprido e pálido. Ele se abaixou e agarrou a alça da mala. Jesse reparou sem nenhuma surpresa que a alça era uma queixada e a mala em si feita de pele humana. O estranho ergueu-a, soltou os fechos e abriu a tampa. Novamente, ela viu os ossos e as joias. Novamente, ele meteu a mão no conteúdo e começou a revolvê-lo em lentos círculos, produzindo aqueles horrendos cliques e claques. — Não, não sei, falou. — Não sei quem você é. Não sei, não sei, não sei. — Sou a morte, naturalmente, e voltarei hoje à noite. — Só que hoje à noite farei mais do que me posar a um canto. — Hoje à noite, acho que a atacarei. — Assim. E avançou, largando a mala. Ossos, pingentes, anéis e colares espalharam-se pelo chão até onde Gerald jazia esparramado, o braço mutilado a apontar a porta do corredor. E atirou os braços para a frente. Ela reparou que seus dedos terminavam em unhas negras, sujas e tão longas que eram na realidade garras, e acordou sufocada e trêmula. As correntes das algemas se entrechocaram ruidosamente com seus gestos para afastá-lo. Murmurava a palavra não, sem parar, com dificuldade, num sussurrar monótono. — Foi um sonho. Para, Jesse. Foi apenas um sonho. Ela abaixou lentamente as mãos, deixando-as mais uma vez pender inertes das algemas. Naturalmente, fora um sonho. Apenas uma variação do pesadelo que tiveram na noite anterior. Fora muito real, porém, nossa, como fora! Bem pior quando se parava para pensar do que o sonho do jogo de croc, ou mesmo o outro em que recordar aquele furtivo e infeliz interlúdio com o pai durante o eclipse. Era meio estranho que tivesse gasto tanto tempo esta manhã pensando nesses sonhos e tão pouco no sonho mais assustador de todos. Na realidade, não pensar na criatura de braços anormalmente compridos, nem na macabra mala de souvenirs até a pouco quando cochilara e sonhara com eles. Ocorreu-lhe o verso de uma música saída da era pós-psicodélica. Há quem me chame de cowboy espacial. É. Há quem me chame de gangster do amor. Jesse estremeceu. Cowboy espacial. Era um nome perfeito. Um forasteiro. Alguém completamente alheio a tudo. Um coringa. Um... Um estranho. Jesse sussurrou. E subitamente se lembrou do jeito com que ele enrugar o rosto quando começara a rir. E quando aquele detalhe se encaixou, outros começaram a se encaixar ao seu redor. Os dentes de ouro cintilando no fundo da boca sorridente. Os lábios grossos e caninos. A testa lívida. E o nariz muito fino. E havia a mala, naturalmente. Algo que se esperava ver batendo nas pernas de um vendedor ao correr para apanhar o trem. Para, Jesse. Para de se apavorar. Já não tem problema suficiente sem precisar se preocupar com o bicho papão? Certamente que tinha. Mas descobrira que, uma vez que começara a pensar no sonho, parecia não saber parar. O pior era que, quanto mais pensava, menos onírico o sonho se tornava. E se eu estivesse acordada? Ocorreu-lhe de repente. E ao articular essa ideia, horrorizou-se em descobrir que o tempo todo uma parte do seu eu acreditara nessa possibilidade. Estivera apenas à espera que as outras partes chegassem à mesma conclusão. Não. Ah, não. Foi apenas um sonho. Só isso. Mas, e se não foi? E se não foi? Morte. O estranho de rosto pálido concordou. Foi a morte que você viu. Estarei de volta hoje à noite, Jesse. E amanhã à noite terei os seus anéis na minha mala com o resto das minhas preciosidades. Meus souvenirs. Jesse percebeu que tremia violentamente, como se tivesse apanhado uma friagem. seus olhos arregalados olhavam desamparados para o canto vazio onde o cowboy espacial gangster do amor estivera. estivera. O canto que agora se inundava de sol matinal, mas à noite estaria envolto em cipoais de sombras. Malhas de arrepios começaram a brotar em seu corpo. A verdade inescapável tornou-a emergir. Provavelmente ia morrer ali. Um dia alguém talvez a encontre, Jesse. Mas pode levar muito tempo. A primeira suposição é que vocês dois partiram numa inesperada viagem romântica. Por que não? Você e Gerald não apresentavam todos os sinais exteriores de uma segunda década de felicidade matrimonial? Somente vocês dois sabiam que no fim Gerald só conseguia ter uma ereção confiável com você algemada à cama. Faz a gente desconfiar que alguém andou fazendo uns joguinhos com ele no dia do eclipse, não é? Para de falar! Murmurou. Vocês todas parem de falar! Mas mais cedo ou mais tarde as pessoas vão ficar apreensivas e começarão a procurar por vocês. Provavelmente os colegas de Gerald é que vão tomar a iniciativa, não acha? Quero dizer, você tem umas mulheres em Portland a quem chama de amigas mas nunca comentou sua vida com elas, não é? São na realidade conhecidas, senhoras com quem toma chá e troca catálogos de compras. Nenhuma delas vai se preocupar muito se você desaparecer de vista por uma semana ou mais. Mas Gerald deve ter compromissos e se não aparecer até sexta-feira à tarde, acho que os coleguinhas de trabalho vão começar a dar telefonemas e a indagar. É, provavelmente a coisa vai começar assim, mas acho que o vigia é quem vai descobrir os corpos, não acha? Aposto que vai virar a cara quando cobrir o seu corpo com os cobertores guardados no closet, Jesse. Ele não vai querer ver o jeito com que seus dedos espetam para fora das algemas, duros como lápis e brancos como velas. Não vai querer olhar para sua boca rígida ou a espuma que se transformou em escamas secas em sua boca. E, principalmente, não vai querer ver a expressão de horror em seus olhos, por isso vai desviar os dele enquanto a cobre. Jesse sacudiu a cabeça de um lado para o outro, num gesto lento e desanimado de negação. Bill vai chamar a polícia que vai mandar os investigadores e o legista do município. Eles vão se plantar em volta de sua cama, fumando charutos, aquele repórter de TV com toda certeza metido no horrendo impermeável branco estará do lado de fora com a equipe de filmagem, é claro. E quando o legista levantar o cobertor, todos vão estremecer. É, acho que até o mais durão vai estremecer. E alguns, talvez, até se retirem do quarto. Depois, vão ter que ouvir as gozações dos colegas. E os que permanecerem vão balançar a cabeça e comentar uns com os outros que a mulher na cama morreu em sofrimento. Basta olhar para ver isso, dirão. Mas não saberão da missa a metade. Não saberão que o verdadeiro motivo de seus olhos estarem arregalados e a boca paralisada num grito é o que você viu no fim. O que você viu sair das trevas. Seu pai pode ter sido seu primeiro amante, Jesse, mas o último será o estranho com o rosto comprido e pálido e a mala de amostras feitas de pele humana. Ah, por favor, será que você não desiste nunca? Jesse gemeu. Chega de vozes, por favor, chega de vozes. Mas essa voz não desistia, nem ao menos lhe dava atenção. Continuava sem parar, sussurrava em sua mente vinda de algum ponto do cérebro. Ouvi-la era o mesmo que sentir esfregar um pedaço de seda enlameada pelo rosto. Vão levá-la para Augusta e o legista estadual vai abrir seu corpo e inventariar suas entranhas. Essa é a praxe nos casos de morte desassistida ou duvidosa e a sua será as duas coisas. Dará uma olhada no que restou de sua última refeição, o sanduíche de salame queijo do Amatos em Gorham e retirará um pedacinho do cérebro para examinar ao microscópio e no fim concluirá que a morte foi acidental. A senhora e o cavaleiro estavam entretidos em um jogo normalmente inofensivo. Ele dirá, só que o cavaleiro teve o mau gosto de sofrer um ataque cardíaco num momento crítico e a mulher foi abandonada. Bem, melhor não entrar em detalhes. melhor nem pensar no caso mais do que o estritamente necessário. É suficiente dizer que a senhora morreu em sofrimento. Basta olhar para ver isso. É assim que a coisa vai acabar, Jess. Talvez alguém repare que a sua aliança de casamento desapareceu, mas não irão procurá-la por muito tempo. Se chegarem a procurá-la, nem o médico legista vai reparar que um dos seus ossos, um mocinho sem importância, a terceira falange do pé direito digamos, sumiu. Mas nós saberemos, não é, Jess? De fato, já sabemos. Saberemos que foi ele que levou, o forasteiro cósmico, o cowboy espacial. Saberemos. Jess bateu a cabeça na cabeceira da cama com força suficiente para produzir um cardume de peixinhos faiscantes em seu campo de visão. doeu. Doeu. Doeu um bocado. Mas a voz mental saiu do ar como uma estação de rádio que sofre um colapso de energia. E isso compensou. Pronto, disse. E se recomeçar, vou fazer o mesmo de novo. Não estou brincando, não. Estou cansada de ouvir. Agora foi sua voz, alta e desinibida, falando para o quarto vazio, que saiu do ar como uma estação que sofreu um colapso de energia. À medida que os pontos diante dos olhos começaram a empalidecer, ela viu um raio de sol se refletir em alguma coisa caída a meio metro da mão estendida de Gerald. Era um objeto pequeno e branco, com um fiozinho de ouro retorcido no meio que o fazia parecer um símbolo Yin e Yang. Em princípio, Jesse pensou que fosse um anel, mas era demasiado pequeno. Não era um anel, mas um brinco de pérola. Caíra no chão quando o visitante noturno revolvera o conteúdo da mala para lhe mostrar. Não, ela murmurou, não é possível. Mas estava bem ali, reluzindo ao sol matinal tão real quanto o morto que parecia apontar para a joia. Um brinco de pérola preso com um delicado fio de ouro. É um dos meus brincos. Caiu da caixa de joias e está ali desde o verão, mas só estou reparando nele agora. Acontece que Jesse possuía apenas um par de brincos de pérolas que não tinha fios de ouro e, de qualquer maneira, ela o deixara em Portland. Acontece que os homens da Skips tinham vindo encerar os sualhos e uma semana depois do último feriado. E se ela esquecesse um brinco no chão, um deles o teria apanhado e colocado em cima da cômoda ou metido no próprio bolso? Acontece que ainda havia um senão. Não, não há, não há. E não se atreva a dizer que há. Achava-se um pouquinho além do brinco desparelhado. Mesmo se houvesse, eu não olharia. Mas ela não pôde deixar de olhar. Seu olhar, de modo próprio, transpôs o brinco e se fixou no chão um pouco aquém da porta do corredor. Havia uma manchinha de sangue seco ali, mas não foi o sangue que atraíra sua atenção. O sangue pertencia a Gerald. O sangue não constituía problema. Era apegada ao lado da mancha que a preocupava. Se havia uma pegada ali, então já se achava ali antes. Por mais que Jesse quisesse acreditar, a pegada não estava ali antes. No dia anterior não havia uma única marca no chão, muito menos uma pegada. Nem ela, nem Gerald tinham deixado a marca que estava vendo. Havia um semicírculo de lama seca, provavelmente trazida do caminho de terra, que serpiava ao longo da praia do lago por pouco mais de um quilômetro antes de reentrar na mata e cortar para o sul na direção de Motton. Afinal, parecia que alguém estivera realmente no quarto na noite anterior. Quando esse pensamento se firmou em sua mente estressada, Jesse começou a berrar. fora, na varanda dos fundos, o vira-lata levantou por um momento o focinho esfolado e arranhado que descansava entre as patas. Esticou a orelha boa. Então perdeu o interesse e tornou a baixar a cabeça. Afinal, o barulho não provinha de nada perigoso. Era apenas a dona fêmea. Além disso, ela fora marcada pelo cheiro da coisa escura que viara de noite. Era um cheiro com que o vira-lata estava muito acostumado. Era o cheiro da morte. O ex-príncipe fechou os olhos e voltou a dormir. Capítulo 25 Finalmente, ela começou a recuperar algum controle sobre si mesma. Conseguiu-o, por absurdo que pareça, recitando o pequeno mantra de Nora Callahan. Um são meus pés. — disse a voz seca, falhando e tremendo no quarto vazio. — Dez dedinhos, dez porquinhos engraçadinhos, todos enfileiradinhos. Dois são minhas pernas, longas e belas. Três é o meu sexo, onde tudo vai mal. Prosseguiu com perseverança, recitando os versinhos que conseguiu lembrar, pulando os que não conseguiu, mantendo os olhos fechados. Passou e repassou os versos meia dúzia de vezes. Reparou que os seus batimentos cardíacos normalizavam e que o pior da sensação de terror ia se escoando novamente, mas não teve consciência da mudança radical que fizera em pelo menos um dos versinhos de Nora. Depois da sexta repetição, abriu os olhos, correu-os à sua volta como uma mulher que acabou de despertar de uma soneca revigorante. Evitou, porém, o canto da cômoda. Não queria olhar para o brinco outra vez e certamente não queria olhar para a pegada. Jesse... A voz era muito baixinha, muito hesitante. Jesse achou que era a voz da esposa perfeita, agora despojada tanto do fervor histérico quanto da negação febril. Jesse, posso falar uma coisa? Não, respondeu imediatamente naquela voz rouca, cheia de poeira nas frestas. Se manda, não quero conversa com nenhuma de vocês, suas vacas. Por favor, Jesse, por favor, me escuta. Fechou os olhos e descobriu que podia realmente ver aquela parte de sua personalidade que passara a chamar de esposa perfeita. Esposinha continuava nos troncos, mas agora levantou a cabeça. Um gesto que não deveria ter sido nada fácil com aquele cruel instrumento de tortura a lhe pressionar a nuca. Seus cabelos se afastaram momentaneamente do rosto e Jesse ficou surpresa ao constatar que não era a esposa mas uma moça. É, mas ela continua sendo eu, Jesse pensou e quase riu. Se isso não era um caso de psicologia de revista de quadrinhos então não sabia o que mais poderia ser. Estivera justamente pensando em Nora e um dos temas favoritos de Nora era a maneira com que as pessoas cuidavam da criança interior. Nora dizia que a razão mais comum da infelicidade era a incapacidade de alimentar e desenvolver a criança interior. Jesse concordara solenemente com tudo. Embora por dentro achasse que aquilo era uma baboseira sentimental da era de aquário mas gostara de Nora e embora a psicanalista se apegasse ao número exagerado de chavões do final dos anos 60 e início dos 70 sobre o amor via agora claramente a criança interior de que Nora falava e isso lhe parecia perfeitamente correto. Jesse supunha que o conceito poderia até possuir alguma validade simbólica e nas circunstâncias atuais os troncos pareciam uma imagem muito apropriada não eram? A pessoa supliciada era a esposa perfeita de honra a Ruth de honra a Jesse de honra era a menina que seu pai chamara de Bobrinha então fale Jesse mandou seus olhos continuavam fechados e uma combinação de fadiga fome e sede tinham se somado para tornar a visão da moça nos troncos quase requintadamente real agora conseguia ver os dizeres por sedução sexual escritos numa folha de velino pregada acima da cabeça da garota as palavras estavam escritas com batom delícia de hortelã rosa bombom é claro sua imaginação tampouco parava aí ao lado de Bobrinha havia um segundo conjunto de troncos com outra moça esta talvez andasse pelos 17 anos e era gorda tinha a pele marcada de espinhas por trás das prisioneiras aparecia o campo municipal e após alguns instantes Jesse distinguiu meia dúzia de vacas pastando alguém tocava um sino no morro além ao que parecia com regularidade monótona como se o cineiro pretendesse continuar tocando o dia todo ou pelo menos até as vacas voltarem para casa você está ficando maluca Jess pensou débilmente e achou que a afirmação era verdadeira mas sem importância talvez viesse a considerar isso uma benção dentro de pouco tempo afastou o pensamento e voltou a atenção para a moça nos troncos ao fazê-lo descobriu que sua exasperação fora substituída por ternura e raiva essa versão da Jessy Merholt era mais velha do que a que fora molestado durante o eclipse mas não muito mais velha 12 anos talvez 14 no máximo na sua idade não fazia sentido que a pusesse nos troncos no campo municipal por um crime como o sedução sexual sedução sexual pelo amor de Deus que tipo de piada sem graça era essa como as pessoas podiam ser tão cruéis tão deliberadamente cegas que é que você quer me dizer Bobrinha só que ele é real disse a moça nos troncos seu rosto empalidecera de dor mas os olhos estavam sérios preocupados e lúcidos ele é real você sabe que é e voltará hoje à noite acho que desta vez fará mais do que simplesmente olhar você tem que se livrar das algemas antes do pôr do sol Jessy você tem que sair desta casa antes que ele volte mais uma vez sentiu vontade de chorar mas não teve lágrimas não havia mais nada além daquela pontada seca como uma lixa não posso exclamou já experimentei tudo não consigo me libertar sozinha você esqueceu de uma coisa a menina nos troncos falou não sei se é ou não importante mas talvez seja o que a menina girou as mãos dentro dos troncos que as prendiam ele mostrou as palmas rosadas e limpas ele disse que havia dois tipos lembra M17 e F23 você quase lembrou disso ontem acho ele queria as F23 mas fabricam poucas e são difíceis de encontrar então ele teve de se contentar com dois pares de M17 você está lembrada não é ele lhe contou tudo no dia que trouxe as algemas para casa Jesse abriu os olhos e olhou para a algema que prendia seu pulso direito é sem dúvida nenhuma ele lhe contara tudo de fato até tagarelara como um viciado em cocaína depois de algumas fungadas a começar por um telefonema do escritório no fim da manhã tinha querido saber se havia mais alguém em casa jamais conseguia lembrar os dias de folga da empregada e quando lhe informara que não pedira que vestisse uma roupa bem à vontade uma coisa que seja quase aquilo tinham sido suas palavras ela lembrava de se sentir intrigada mesmo pelo telefone Gerald lhe parecera prestes a queimar a mufa e ela suspeitara que estivesse falando de perversão por ela tudo bem estavam beirando os 40 e se Gerald queria fazer uma experienciazinha ela é que não iria se opor Gerald chegar em tempo recorde devia ter deixado os 5 km da estrada de contorno fumegando pensou e o que Jesse mais lembrava daquele dia era a maneira com que ele andava pelo quarto as bochechas vermelhas os olhos cintilando sexo não era a primeira coisa que ocorria a Jesse quando pensava no marido em um teste de associação de ideias primeiro viria a segurança mas naquele dia as duas coisas lhe pareceram praticamente intercambiáveis sem dúvida sexo foram o único pensamento de Gerald Jesse acreditava que o seu perú de advogado em geral tão bem comportado teria rompido a braguilha de suas elegantes calças risca de giz se ele tivesse demorado mais um pouquinho para tirá-las uma vez despidas as calças e as cuecas ele tinha se acalmado um pouco e abrira cerimoniosamente uma caixa de tênis adidas que trouxera para o quarto retirara os dois pares de algemas da caixa e levantara-as para que ela as visse uma veia latejava em seu pescoço uma leve palpitação quase tão rápida quanto as asas de um beija-flor lembrava-se disso também já então seu coração devia andar sob tensão você teria me feito um enorme favor Gerald se tivesse batido as botas ali naquele momento quis se horrorizar com esse pensamento tão indelicado sobre o homem com quem partilhara tanta coisa na vida e descobriu que o máximo que conseguia sentir era uma aversão quase clínica a si mesma e quando seus pensamentos voltaram à aparência do marido naquele dia as bochechas vermelhas e os olhos cintilantes suas mãos se crisparam por que não pode me deixar em paz perguntou a ele agora por que teve de ser tão chato tão mandão não importa não pense no Gerald pense nas algemas dois pares de algemas de segurança Craig tamanho M17 o M indica que são masculinas o 17 o número de dentes no fecho uma sensação de calor intenso lhe invadiu o estômago e o peito não sinta isso disse a si mesma e se não puder evitar de todo finja que é indigestão um pedido impossível o que sentia era esperança e não poderia negá-la na melhor das hipóteses poderia equilibrá-la com a realidade continuar a lembrar da primeira tentativa fracassada de esgueirar as mãos das algemas mas apesar dos esforços para lembrar a dor e o fracasso viu-se pensando que chegara perto estupidamente perto de se livrar mais uns 5 milímetros talvez fossem suficientes para realizar a mágica pensar então e 10 milímetros sem dúvida teriam garantido as saliências ósseas abaixo dos polegares era um problema verdade mas será que ia realmente morrer nessa cama porque fora incapaz de vencer uma distância pouco maior do que o seu lábio superior certamente que não Jesse fez um grande esforço para afastar esses pensamentos e voltar a atenção para o dia em que Gerald trouxer as algemas para casa a maneira com que as ergueira com a admiração muda de um joalheiro mostrando o mais belo colar de diamantes que já passara por suas mãos pensando bem ela ficara bastante impressionada com as algemas eram muito reluzentes e a luz da janela produzia reflexos no aço azulado das algemas e nos aros dentados que permitiam ajustá-la a vários tamanhos de pulsos tinha querido saber onde ele as comprara apenas por curiosidade não para censurá-lo mas a única coisa que ele contou foi que um dos malandrinhos do tribunal o ajudara deu uma meia piscadela ao dizer isso como se houvesse dúzias de caras cheios de mumunhas vagando pelos corredores das várias salas e antecâmaras no foro da municipalidade de Cumberland e ele conhecesse todos na realidade Gerald agir aquela tarde como se tivesse obtido mísseis scud ao invés de dois pares de algemas nela estava deitada na cama vestida com um macaquinho de renda e meias de seda combinando um conjunto que era quase aquilo observando-o com uma mistura de divertimento curiosidade e hesitação mas o divertimento ganhar a poliposition naquele dia não fora? ganhara ver Gerald que sempre tentava ser o rei da calma andar pelo quarto como um cavalo excitado fora realmente muito divertido tinha os cabelos arrepiados em molinhas que o irmão de Jesse costumava chamar de galinhas e não despira as meias de nylon preto que faziam parte do uniforme do sucesso lembrava-se de ter mordido as bochechas por dentro e com bastante força para evitar rir naquela tarde o rei da calma falara mais depressa do que pregoeiro em leilão de falência então inesperadamente parara no meio do falatório uma cômica expressão de surpresa se espalhara pelo seu rosto Gerald alguma coisa errada? ela perguntou acabei de me dar conta que nem ao menos sei se você quer considerar a proposta respondeu estou falando falando estou praticamente espumando com você sabe o que conforme pode ver e não lhe perguntei nenhuma vez se você ela sorrira então em parte porque já se entendiara com os lenços e não soubera como dizer isso ao marido mas principalmente porque era bom vê-lo se excitar com o sexo outra vez tudo bem talvez fosse um pouco esquisito ficar excitado com a ideia de algemar a mulher antes de dar um mergulho com a longa vara branca e daí? ficaria apenas entre os dois era uma brincadeira na realidade não passava de uma ópera bufa e pornográfica Gilbert and Sullivan apresentam um novo musical no cativeiro sou apenas uma dama na marinha do rei além do mais havia taras mais estranhas Freda Swams que morava em frente confessaram uma vez a Jesse após dois drinks antes do almoço e meia garrafa de vinho durante que o ex-marido gostava que passasse talco e pusesse fraldas nele morder as bochechas por dentro não adiantara da segunda vez e ela caíra na gargalhada Gerald se virara com a cabeça ligeiramente inclinada para a direita e um sorrisinho levantando o canto esquerdo da boca era uma expressão que ela vier a conhecer muito bem nos últimos 17 anos significava que ele ou iria se zangar ou iria rir com ela em geral era impossível prever qual dos dois quer me contar a graça para eu rir também? perguntara não respondera de imediato ao invés parar de rir e fitar o marido com uma expressão que imaginava igualar a da pior deusa nazista a aparecer na capa da revista Men's Adventure Quando sentiu que atingira a dose certa de gélida arrogância ergueu os braços e disse seis palavras impensadas que o trouxeram aos saltos para a cama obviamente estonteado de excitação Vem cá seu filho da puta num minuto ele fechara as algemas em seus pulsos meio desajeitado e em seguida prendera os pares correspondentes nos pilares da cama não havia ripas na cabeceira da cama de casal em Portland Se ele tivesse sofrido o ataque cardíaco lá ela teria retirado as algemas na mesma hora pelas pontas dos pilares Enquanto ofegava e se atrapalhava com as algemas e ao mesmo tempo roçava prazerosamente um joelho pelos seus países baixos Gerald falava E um dos assuntos de que falou foram as algemas M e F e o funcionamento das fechaduras Quisera algemas F contou-lhe porque as algemas femininas tinham fechaduras com 23 dentes ao invés de 17 que era o número de dentes na maioria das algemas masculinas Mais dentes tornavam as algemas femininas mais justas mas também mais difíceis de se encontrar E quando um amigo do tribunal lhe disse que podia conseguir dois pares de algemas masculinas por um bom preço Gerald aproveitara a oportunidade Algumas mulheres conseguem sair sem esforço das algemas masculinas dissera Mas você tem ossos grandes Além do mais eu não queria esperar Agora vamos ver Ele fechara a algema em seu pulso direito empurrando o trinco para dentro com um movimento inicial rápido e mais lento ao se aproximar do batente perguntando-lhe se estava machucando a cada dente que avançava Correu tudo bem até o último dente Mas quando o marido lhe pedira para experimentar tirar as mãos das algemas ela não conseguira O pulso deslizara sem problemas E Gerald comentara depois que nem aquilo deveria ocorrer Mas quando a algema prendera nas costas da mão e na base do polegar a cômica expressão de ansiedade desaparecera do rosto de Gerald Acho que vão servir muito bem comentara Lembrava-se muito bem disso e se lembrava do que ele disser em seguida com mais clareza ainda Vamos nos divertir a beça com essas algemas Com a lembrança daquele dia ainda vívida na cabeça Jesse mais uma vez começou a puxar a algema para baixo tentando de todas as maneiras encolher suficientemente as mãos para esgueirá-las para fora das algemas A dor sobreveio mais cedo desta vez e não começou nas mãos mas nos músculos sobrecarregados dos ombros e dos braços Jesse apertou os olhos fechou-os aplicou mais força e tentou bloquear a dor Agora suas mãos se somaram ao couro de indignação e quando ela mais uma vez se aproximou do limite de alavancagem muscular e as algemas começaram a morder a pele fina das costas das mãos elas começaram a berrar Ligamento posterior pensou a cabeça empinada os lábios repuxados num sorriso de dor largo e seco Ligamento posterior ligamento posterior porra de ligamento posterior nada não cedeu nem um milímetro e ela começou a desconfiar a desconfiar seriamente de que havia mais alguma coisa além dos ligamentos havia ossos também uns ossinhos nojentos correndo pelo lado de fora das mãos abaixo da junta inferior do polegar uns ossinhos nojentos que provavelmente iriam levá-la à morte com um berro final de dor e desapontamento Jesse deixou as mãos afrouxarem novamente os ombros e braços tremiam de exaustão assim se encerrava a possibilidade de esgueirar as mãos das algemas porque eram M17 ao invés de F23 o desapontamento era quase pior do que a dor física queimava como urtiga puta merda exclamou para o quarto vazio puta merda puta merda puta merda em algum ponto do lago mais distante hoje pelo som a motosserra começou a trabalhar isso a deixou ainda mais zangada o cara de ontem voltando para um repeteco apenas um cacete balançando numa camisa de flanela xadrez vermelho e preto bancando o lenhador capacho com uma serra que faz um esporro infernal enquanto sonha em transar com a namoradinha no fim do dia ou talvez sonhe com um futebol ou simplesmente com umas geladinhas no bar da marina Jesse viu babaca de camisa de flanela com a mesma nitidez com que vira a moça nos troncos e se pensamento matasse a cabeça dele teria explodido pelo rabo naquele instante não é justo gritou porra não é justo uma espécie de queimbra seca lhe apertou a garganta e ela se calou fazendo uma careta de medo sentir as lascas duras de osso que barravam sua fuga meu Deus se pudesse mas ainda assim chegar a perto essa era a fonte real de sua amargura não era a dor e certamente não era o lenhador invisível com a motosserra barulhenta era saber que chegar a próximo mas não o bastante podia continuar a serrar os dentes e a suportar a dor mas já não acreditava que isso fosse lhe ajudar em nada os últimos cinco milímetros iam continuar zombeteiramente fora do seu alcance a única coisa que iria conseguir se continuasse a puxar era um edema e a inchação dos pulsos pioraria sua situação ao invés de melhorá-la e não venha me dizer que estou frita nem se atreva disse num sussurro de censura não quero ouvir isso você tem que se livrar das algemas de alguma maneira a voz da moça tornou-a sussurrar porque ele a coisa vai realmente voltar hoje à noite depois do pôr do sol não acredito Jesse grasnil não acredito que aquele homem fosse real não me interessa a pegada nem o brinco simplesmente não acredito acredita sim não não acredito acredita sim Jesse deixou a cabeça pender para um lado os cabelos quase batendo no chão a boca tremendo desconsolada acreditava sim capítulo 26 ela começou a cochilar de novo apesar de sentir que a sede e o latejamento nos braços tinham piorado sabia que era perigoso dormir que suas forças continuariam a se esvair durante a inconsciência mas na realidade que diferença faria explorar a todas as opções possíveis e continuava a ser a queridinha algemada da América além disso queria aquele esquecimento gostoso ansiava mesmo por ele como um viciado anseia pela droga então quando ia adormecendo um pensamento ao mesmo tempo simples e espantosamente direto lampejou em sua mente confusa e vaga como um foguete de sinalização o creme facial o pote de creme facial que se achava na prateleira acima da cama não vá se encher de esperanças Jesse isso seria um grande erro se ele não caiu direto no chão quando você levantou a prateleira provavelmente escorregou para algum lugar onde você não tem a mínima chance de pegá-lo portanto não vá se encher de esperanças o problema era que não poderia deixar de se encher de esperanças porque se o pote ainda estivesse lá e continuasse atingível poderia conter suficiente creme para livrar uma mão talvez as duas embora não achasse isso necessário se conseguisse se livrar de uma algema poderia se levantar da cama e se pudesse se levantar da cama a parada estava a ganha era apenas um desses potinhos plásticos de amostra que as firmas enviam pelo correio Jesse devia ter escorregado para o chão não tinha quando Jesse virou a cabeça para a esquerda o máximo que pôde sem deslocar o pescoço conseguiu ver um contorno azul escuro no cantinho do seu ângulo de visão o pote não está realmente ali murmurou sua parte agourenta apocalíptica você acha que está é compreensível mas na realidade não está é apenas uma alucinação Jesse você está vendo o que a sua mente quer que veja manda que você veja eu não sou realista ela voltou ao olhar forçando a cabeça um pouquinho mais para a esquerda apesar da dor ao invés de desaparecer o contorno azul tornou-se momentaneamente mais nítido era o potinho de amostra sim havia um abajur do lado da cama de Jesse que não despencara no chão quando ela ergueu a prateleira porque tinha a base presa na madeira uma broxadura do vale dos cavalos esquecida na prateleira desde meados de julho fora parar na base do abajur e o pote de creme Nivea acabara preso pelo livro Jesse percebeu a possibilidade de ter a vida salva por um abajur e um punhado de personagens fictícios do tempo das cavernas chamados Ayla Oda Uba e Tonolan era mais do que espantoso era surreal mesmo que esteja lá você jamais conseguirá alcançá-lo disse a água orento apocalíptica mas Jesse mal a ouviu o importante era a sua intuição de que conseguiria alcançar o pote tinha quase certeza girou a mão esquerda na algema e esticou-a lentamente até a prateleira movimentando-se com infinita cautela não era aconselhável cometer nenhum engano agora empurrar o pote de Nivea na prateleira deixando-o fora de alcance ou derrubá-lo contra a parede pelo que sabia talvez houvesse agora um espaço entre a prateleira e a parede um vão por onde um potinho de amostra pudesse cair e se isso acontecesse tinha absoluta certeza de que enlouqueceria verdade ouviria o pote bater no chão entre as titicas de camundongos e os cotões e então sua cabeça bem entraria em colapso por isso precisava ter cuidado e se tivesse as coisas ainda poderiam dar certo porque porque talvez haja um Deus pensou e ele não quer que eu morra aqui nesta cama como um animal com a perna presa numa armadilha faz sentido quando se para para pensar ergui aquele pote da prateleira quando o cachorro começou a beliscar o Gerald então vi que era demasiado pequeno e demasiado leve para fazer qualquer estrago mesmo que eu conseguisse atingir o cachorro com ele nas circunstâncias revoltada confusa e morta de medo a coisa mais natural do mundo seria largá-lo de qualquer jeito antes de voltar a apalpar a prateleira à procura de um objeto mais pesado ao invés eu o pousei de volta na prateleira para que eu ou qualquer outra pessoa faria uma coisa tão ilógica porque Deus existe é a única resposta que me ocorre a única que se encaixa Deus o poupou para mim porque sabia que eu iria precisar do pote ela deslizou a mão algemada de leve pela madeira tentando transformar os dedos abertos como uma antena de radar não podia haver enganos ela compreendia que descontando a existência de Deus do destino ou da providência certamente esta seria sua melhor e última chance e quando seus dedos tocaram a superfície lisa e curva do pote lembrou-se do trecho de um blues uns versinhos da região das secas provavelmente compostos por Wood Guthrie ouvira-os pela primeira vez na voz de Tom Rush no tempo de universidade deslizou os dedos envolvendo o pote sem ligar para o repuxão nos músculos emperrados do ombro mexendo-se devagar com carinho e cautela e puxou o pote devagarinho para si agora sabia o que sentiam os arrombadores de cofre quando usavam nitroglicerina vai com calma pensou passa sebo será que alguém teria dito palavras mais verdadeiras em toda a história do mundo acho que não minha cara disse naquele tom arrogantíssimo de Elizabeth Taylor em gata em teto de zinco quente mas não se ouviu dizer isso nem ao menos percebeu que falara já conseguia sentir o bálsamo abençoado do alívio invadindo-a tinha a doçura do primeiro gole de água fresca que passasse pelo arame farpado que ia enferrujar em sua garganta ia fugir do demo para a terra da promissão não havia a menor dúvida isto é desde que fugisse com muito cuidadinho fora posta a prova fora temperada no fogo agora receberia sua recompensa tinha sido uma tola em duvidar acho melhor você parar de pensar assim a esposa perfeita falou em tom preocupado você vai se tornar descuidada e tem a impressão de que foram muito poucos os descuidados que conseguiram fugir do demo provavelmente era verdade mas Jesse não tinha a menor intenção de ser descuidada passar as últimas 21 horas no inferno e ninguém melhor do que ela sabia o que estava em jogo ninguém poderia saber jamais vou tomar cuidado Jesse cantarolou vou planejar cada passo prometo e então vou vou iria o que ora iria passar sebo é claro não só até se livrar das algemas mas dali por diante Jesse de repente se ouviu falando com Deus outra vez e desta vez falou com muita fluência quero te fazer uma promessa disse a Deus prometo continuar no bom caminho vou começar fazendo uma grande faxina na minha cabeça e jogar fora todos os cacarecos e brinquedos que abandonei com a idade em outras palavras tudo que não serve para nada além de ocupar espaço e contribuir para aumentar o risco de incêndios talvez ligue para Nora Callahan e pergunte se quer me ajudar acho que talvez ligue para Carol Simons também Carol Hittenhouse atualmente é claro se há alguém na nossa turma antiga que ainda saiba do paradeiro de Ruth provavelmente é a Carol senhor me ouça não sei se alguém jamais chega ou não à terra da promissão mas prometo passar cebo e não parar de tentar concorda e ela viu quase como se ele concordasse com a sua prece exatamente como deveria agir retirar a tampa do pote seria a parte mais difícil exigiria paciência e muito cuidado mas seu tamanho excepcionalmente pequeno ajudaria apoiaria o fundo do pote na palma da mão esquerda firmaria a tampa com os dedos usaria o polegar para desenroscar a tampa seria ótimo se a tampa estivesse solta mas tinha plena certeza de que seria capaz de retirá-la de um jeito ou de outro você está certíssima em dizer que vai retirar a tampa boneca Jesse pensou sombria o momento mais perigoso provavelmente seria quando a tampa realmente começasse a girar se isso acontecesse de repente e ela não estivesse preparada o pote poderia voar de sua mão Jesse deu uma risadinha rouca nem por um cacete falou para o quarto vazio nem pela porra de um cacete minha cara disse a Elizabeth Taylor Jesse ergueu o pote examinando-o fixamente era difícil ver através do plástico translúcido mas o pote parecia conter creme no mínimo até a metade talvez um pouco mais uma vez retirada a tampa ela simplesmente tombaria o pote na mão e deixaria o creme derramar aos poucos pela palma quando tivesse juntado o máximo possível levantaria a mão na vertical e deixaria o creme escorrer pelo pulso abaixo a maior parte do creme se acumularia entre sua pele e a algema ela o espalharia girando a mão para frente e para trás em todo caso já sabia qual era o ponto vital a área logo abaixo do polegar e quando estivesse bastante besuntada daria um último puxão firme e forte bloquearia toda a dor e continuaria a puxar até conseguir esgueirar a mão da algema e ficar finalmente livre finalmente livre Deus todo poderoso finalmente livre conseguiria sabia que sim mas com cuidado murmurou deixando o fundo do pote assentar na palma da mão e espaçando as almofadas dos dedos e do polegar em torno da tampa e está solta exclamou com voz trêmula e rouca nossa mãe está solta mesmo mal podia acreditar e a água orento apocalíptica bem lá no fundo continuava incrédula mas era verdade sentia a tampa balançar um pouco na rosca quando a comprimia suavemente para baixo e para cima com as pontas dos dedos cuidado Jess muito cuidado daquele jeito que você visualizou sim mentalmente vi agora mais uma imagem ela sentada a escrivaninha em Portland usando o melhor vestido preto o curtinho elegante que compraram na primavera anterior de presente por ter seguido fielmente a dieta e perdido quase 5 quilos os cabelos recém lavados cheirando a um shampoo de ervas perfumadas ao invés de suor azedo estavam presos com um simples clipe de ouro a superfície da escrivaninha estava inundada por um sol de tarde agradável que entrava pelas janelas ensacada viu-se escrevendo para a companhia Nivea nos Estados Unidos ou quem quer que fabricasse o creme no país prezados senhores escreveria não posso deixar de comentar que os senhores fabricam um produto realmente salvador quando Jesse comprimiu a tampa do pote com o polegar começou a girá-lo suavemente sem um único tropeço tudo conforme planejara como um sonho pensou obrigada meu Deus obrigada muito 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 obrigada pelo canto do olho registrou um movimento repentino e seu primeiro pensamento não foi que alguém tivesse aparecido para salvá-la mas que o cowboy espacial voltara para levá-la sem lhe dar chance de escapar Jesse emitiu um grito agudo e assustado seu olhar desconcentrou-se bruscamente do pote os dedos apertaram-no num espasmo involuntário de medo e surpresa era o cachorro o cachorro voltara para fazer uma boquinha antes do almoço e parara a porta do quarto examinando-o antes de entrar no mesmo instante que Jesse percebeu isso percebeu também que apertara com demasiada força o potinho azul ele espirrou por entre seus dedos como uma laranja descascada não procurou recuperar o pote e quase o conseguiu então ele rolou de sua mão bateu no quadril e saltou fora da cama ouviu-se um pleque choco e patético quando o pote bateu no chão esse era exatamente o som que acreditara a menos de três minutos atrás que a levaria à loucura não a levou e agora descobria um terror mais novo mais profundo apesar de tudo que lhe acontecera continuava muito distante da insanidade parecia que fossem quais fossem os horrores que a aguardavam agora que a última saída para a liberdade lhe fora barrada precisava enfrentá-los em juízo perfeito por que teve que entrar agora seu filho da puta perguntou ao ex-príncipe e alguma coisa em sua voz rascante e letal fez o cachorro parar e olhá-la com uma cautela que todos os seus gritos e ameaças não tinham sido capazes de inspirar por que agora seu maldito por que agora o vira-lata concluiu que a dona fêmea provavelmente continuava inofensiva apesar das arestas cortantes que percebia refletidas em sua voz mas ainda assim fixou um olhar desconfiado nela enquanto trotava até a dispensa de carne era melhor estar seguro sofrera muito para aprender esta lição simples e não era coisa que se esquecesse depressa ou facilmente era sempre melhor estar seguro lançou-lhe um último olhar vivo e desesperado antes de mergulhar a cabeça e abocanhar um dos pneus de Gerald dilacerando um bom naco presenciar isso era ruim mas para Jesse não era o pior o pior foi a nuvem de moscas que se ergueu da área escolhida para alimento e morada quando o vira-lata ferrou os dentes e arrancou um pedaço o zumbido sonolento completou a tarefa de destruir em Jesse uma parte vital voltada para a sobrevivência uma parte ligada ao mesmo tempo à esperança e ao coração o cachorro deu um passo atrás com a graça de um dançarino em filme musical a orelha boa aprumada a carne pendurada nas mandíbulas então virou-se e saiu do quarto num trote acelerado as moscas retomaram as operações de pouso mesmo antes do cachorro desaparecer de vista Jesse recostou a cabeça na cabeceira da cama e fechou os olhos recomeçou a rezar mas desta vez não pediu a liberdade desta vez pediu que Deus a levasse rápida e misericordiosamente antes do sol se pôr e o forasteiro de cara pálida regressar capítulo 27 as próximas quatro horas foram as piores da vida de Jesse Burlingame as câimbras em seus músculos tornavam-se progressivamente mais frequentes e mais intensas mas não foram as dores intramusculares que fizeram o período entre as onze da manhã e as três horas da tarde tão terrível foi a recusa obstinada e mórbida de sua mente de abrir mão da lucidez e mergulhar na escuridão ler a o conto de Paul o coração denunciador no curso secundário mas até agora não entender o verdadeiro terror das linhas de abertura nervoso é verdade sou e tenho sido nervoso mas por que você diz que estou louco a loucura seria um alívio mas a loucura não vinha nem o sono a morte talvez os antecipasse e a noite certamente o faria deitada na cama Jesse só existia numa realidade pardacenta pontuada por ocasionais explosões de dor quando seus músculos entravam em cãibras as cãibras tinham importância sua horrível e cansativa sanidade também mas pouca coisa mais sem dúvida o mundo fora deste quarto deixara de possuir qualquer significação real de fato passar a acreditar com convicção que não havia um mundo fora deste quarto que todas as pessoas que um dia o povoaram tinham retornado a uma espécie de central existencial de elencos e todos os cenários encaixotados para transporte como se faziam com os traineis após as produções da sociedade universitária de teatro que Ruth tanto apreciava o tempo era um mar frio pelo qual sua consciência avançava penosa e pesada como um navio quebra-gelo as vozes iam e vinham como fantasmas a maioria falava dentro de sua cabeça mas por algum tempo Nora Callahan se dirigira a ela do banheiro em outro momento Jesse conversara com a mãe que parecia estar à espreita no corredor a mãe vier a dizer que Jesse jamais se meteria numa enrascada dessas se tivesse sido mais aplicada em recolher suas roupas se eu tivesse ganho cinco centavos para cada combinação que pesquei nos cantos e desvirei disse a mãe poderia comprar a companhia municipal de gás essa fora uma das frases favoritas da mãe e Jesse percebia agora que nenhum dos filhos jamais indagara por que iria querer comprar a companhia municipal de gás continuou a se exercitar debilmente pedalando e levantando e baixando os braços até aonde as algemas e a fraqueza crescente lhe permitiam já não fazia isso para manter o corpo pronto para a fuga quando finalmente lhe ocorresse a opção certa porque chegara a compreensão intuitiva e racional de que não haveria opções o potinho de creme facial for a última exercitava-se agora somente porque o movimento parecia aliviar um pouco as câimbras apesar do exercício sentia uma friagem se apoderar lentamente das mãos e dos pés e se assentar sobre a pele como uma nata de gelo que se infiltrasse gradualmente isso não se parecia nada com a sensação de dormência com que acordara pela manhã estava mais próxima do congelamento que sofrera durante uma longa tarde de esquiagem quando era adolescente sinistros pontos cinzentos nas costas da mão e na parte da panturrilha que o meião de lã não protegera de todo pontos mortos que pareciam resistir até ao calor intenso da lareira imaginava que essa insensibilidade com o tempo venceria as câimbras e que no fim a morte talvez fosse bastante misericordiosa um adormecer na neve mas estava custando demais a chegar o tempo passava mas não era o tempo era somente um fluxo inexorável imutável de informações que seus sentidos de vigília transmitiam a sua mente estranhamente lúcida havia apenas o quarto a paisagem fora os últimos traineis que aguardavam ser encaixotados pelo aderecista dessa produçãozinha de merda o zumbido das moscas que transformavam Gerald numa encubeira de fim de estação e o movimento vagaroso das sombras pelo assoalho à medida que o sol se deslocava por um céu autonal de pintor de vez em quando uma câimbra aguilhoava uma axila como um furador de gelo ou enterrava um prego grosso de aço do lado direito do corpo enquanto a tarde interminável avançava as primeiras câimbras começaram a atingir sua barriga onde deixara de sentir pontadas de fome e os tendões excessivamente tensos do diafragma eram as piores porque imobilizavam a bainha dos músculos em seu peito e impediam que os pulmões funcionassem plenamente Jesse contemplou a sucessão de ondinhas refletidas no teto de olhos arregalados e agônicos os braços e pernas trêmulos com o esforço de manter a respiração normal até a câimbra passar era como estar enterrada até o pescoço em cimento molhado e frio a fome passou mas a sede não e à medida que aquele dia infindável transcorria ao seu redor ela chegou à conclusão que a simples sede bastaria isso poderia realizar o que os crescentes níveis de dor e até mesmo a certeza da morte iminente não tinham sido capazes poderia enlouquecê-la agora não eram apenas a garganta e a boca cada pedaço do corpo gritava por água até as órbitas dos olhos estavam sedentas e a visão das ondinhas dançando no teto à esquerda da clarabóia a fazia gemer baixinho com perigos tão reais a rondá-la o terror que sentira do cowboy espacial deveria ter diminuído ou desaparecido inteiramente mas com o passar da tarde descobriu que o forasteiro de rosto pálido pesava cada vez mais em sua mente ao invés de menos via seu vulto constantemente postado um pouco além do pequeno círculo de luz que focalizava sua consciência reduzida e embora pudesse distinguir pouco mais que sua forma geral emaciada de tão magra descobriu que conseguia ver o riso fundo e doentio que lhe curvava a boca cada vez com mais clareza à medida que o sol arrastava seu arado de horas para o oeste pelos ouvidos captava o murmúrio abafado dos ossos e joias quando ele as revolvia com a mão na mala antiquada ele viria a buscá-la viria quando escurecesse o cowboy morto o forasteiro o espécrito do amor você realmente a viu Jesse era a morte e você realmente a viu como acontece frequentemente com as pessoas que morrem em solidão claro que a vem está estampado em seus rostos contorcidos e nos olhos esbugalhados é o velho cowboy morte e hoje à noite quando o sol se puser voltará para buscá-la pouco depois das três o vento que estivera calmo o dia inteiro começou a soprar a porta dos fundos tornou a bater continuamente contra o portal não demorou muito a motosserra parou e ela começou a ouvir o som leve das marolas empurradas pelo vento contra as pedras da praia o mergulhão não gritou talvez tivesse decidido que chegar a hora de voar para o sul ou pelo menos de se mudar para uma parte do lago onde não ouvisse a mulher que berrava só existo eu agora pelo menos até que o outro chegue já não fazia o menor esforço para acreditar que o sombrio visitante era apenas imaginação as coisas tinham ido longe demais para isso uma nova cãibra enterrou os dentes longos e cruéis em sua axila esquerda e ela repuxou os lábios rachados numa careta era como se lhe espetassem o coração com os dentes de um garfo de churrasco então os músculos logo abaixo do seio se contraíram e o feixe de nervos no plexo solar pareceu pegar fogo como uma pilha de gravetos secos essa dor era nova e imensa muito maior do que qualquer coisa que tivesse vivido até aquele momento dobrou seu corpo para trás como uma vara verde seu tronco se contorceu de um lado para o outro os joelhos estalaram ao abrir e fechar bruscamente os cabelos voaram em grumos e mechas empastadas tentou gritar e não pôde por um instante pensou que chegar ao fim da linha uma convulsão final com a força de seis bananas de dinamite enfiadas numa pedreira e lá se vai você Jesse a caixa registradora fica na saída à direita mas esta convulsão passou também descontraiu-se lentamente ofegante a cabeça voltada para o teto pelo menos no momento os reflexos que dançavam no teto não atormentavam concentrou-se inteiramente no feixe de nervos em chamas logo abaixo dos seios bem no meio esperando ver se a dor ia realmente passar ou se ia piorar outra vez passou mas de má vontade prometendo voltar dali a pouco Jesse fechou os olhos rezando para dormir a essa altura até mesmo um breve descanso da longa e extenuante tarefa de morrer seria bem-vindo o sono não veio mas Bobrinha a garota nos troncos sim agora livre como um passarinho independentemente de ter ou não havido sedução sexual caminhava de pés descalços pelo campo da cidade ou vila puritana em que morava e estava gloriosamente só não havia necessidade de andar com os olhos decorosamente baixos para o caso de um garoto passar e querer atrair seu olhar com uma piscadela ou um sorriso a grama distante era um verde escuro aveludado no alto do morro mais além deve ser o maior campo municipal do mundo Jesse pensou pastava um rebanho de ovelhas o sino que Jesse ouvira antes continuava a repicar monótona e secamente cortando o dia que findava Bobrinha vestia uma 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 camisola de flanela azul com um grande ponto de exclamação amarelo na frente um trajo nada puritano embora fosse sem dúvida bastante decente pois a cobria do pescoço aos pés Jesse conhecia bem a roupa e ficou encantada de revê-la entre os 10 e os 12 anos quando finalmente a persuadiram do ala para a cesta de roupas velhas devia ter usado aquela roupinha engraçada em mais de 20 vestinhas do sono os cabelos de Bobrinha que lhe encobriam totalmente o rosto quando o tronco mantinha sua cabeça curvada agora se achavam presos atrás por uma fita de veludo azul meia noite a menina estava bonita e profundamente feliz o que não surpreendeu Jesse em nada afinal tinha se libertado de sua prisão era livre Jesse não invejou isso mas nutriu um forte desejo quase uma necessidade de dizer a menina que deveria fazer mais do que simplesmente gozar a liberdade deveria apreciá-la protegê-la e usá-la parece que afinal dormi devo ter dormido porque isto tem que ser sonho mais uma cãibra desta vez não tão forte quanto a que incendiara seu plexo solar lhe imobilizou os músculos da coxa direita e deixou o pé sacudindo bobamente no ar Jesse abriu os olhos e viu o quarto onde a luz mais uma vez se inclinara e alongara não era exatamente o que os franceses chamavam de le blo mas essa hora não tardaria ouviu a porta bater cheirou o seu suor urina e hálito azedo e estenuado tudo estava como antes o tempo passara mas não voara como tantas vezes parece quando acordamos de um cochilo involuntário tinha os braços um pouquinho mais frios pensou mas nem mais nem menos dormentes do que antes não estivera dormindo nem sonhando mas estivera fazendo uma coisa e posso fazê-la novamente pensou e fechou os olhos viu-se instantaneamente de volta ao campo municipal improvavelmente descomunal a garota com o grande ponto de exclamação amarelo brotando entre os seiozinhos fitava a séria e carinhosamente tem uma coisa que você não tentou Jesse não é verdade disse a abobrinha tentei tudo acredite e sabe o que mais acho que se não tivesse deixado cair aquela porcaria daquele pote de creme quando o cachorro me assustou teria conseguido me livrar da algema esquerda foi muito azar aquele cachorro ter entrado na hora ou karma ruim ou outra coisa ruim qualquer a menina se aproximou a grama farfalhando sobre seus pés descalços não da algema esquerda Jesse é da direita que você pode se livrar é um palpite verdade mas é possível o que está em questão agora eu acho é se você realmente quer continuar a viver claro que quero viver mais perto aqueles olhos de um tom cinza fumaça que tentava ser azul mas ficava um pouco aquém agora pareciam varar sua pele até o coração será que quer tenho minhas dúvidas você é maluca acha que quero continuar aqui algemada esta cama quando os olhos de Jesse ainda daquele tom cinza que tentava ser azul mas após todos esses anos continuavam um pouco aquém abriram-se devagarinho percorreram o quarto com uma expressão de solene terror contemplou o marido que agora jazia numa posição insolitamente retorcida de olhos arregalados para o teto não quero estar algemada esta cama quando escurecer e o bicho papão voltar falou para o quarto vazio feche os olhos Jesse fechou-os Bobrinha estava ali na velha camisola de flanela fitando-a calmamente e havia outra moça também a gorda com a pele espinhenta a gorda não tivera sorte de Bobrinha não se libertara a não ser que a própria morte fosse uma libertação em certos casos uma hipótese que Jesse passara a aceitar de bom grado a moça gorda ou fora esganada ou sofrer algum acesso seu rosto estava roxo como as nuvens de trovoada no verão um olho saltava da órbita o outro espocara como uma uva esmagada a língua ensanguentada no ponto em que a mordera repetidamente num momento crítico pendia por entre os lábios Jesse voltou-se para Bobrinha com um calafrio não quero terminar assim haja o que houver de errado comigo não quero terminar assim como foi que você conseguiu sair me esgueirando Bobrinha respondeu prontamente fugindo do demo para a terra da promissão Jesse sentiu um impulso de cólera se sobrepor à exaustão você não ouviu nenhuma palavra do que eu disse deixei cair o maldito pote de nívea o cachorro entrou me assustou e deixei cair o pote como posso e também me lembrei do eclipse Bobrinha falou abruptamente com ar de quem se impacienta com uma regra social complexa mas sem significação você faz uma reverência eu me curvo e nós nos damos as mãos foi assim que realmente escapei lembrei-me do eclipse e do que aconteceu no deck enquanto o eclipse progredia e você terá que se lembrar também acho que é a única chance de se libertar você não pode fugir mais Jesse você tem que se virar e encarar a verdade outra vez só isso Jesse sentiu uma profunda onda de exaustão e desapontamento por alguns instantes a esperança quase retornara mas não havia nada para ela ali absolutamente nada você não está entendendo disse a abobrinha já passamos por esse caminho antes de ponta a ponta sei suponho que o que o meu pai me fez então poderia ter alguma relação com o que está me acontecendo agora suponho que isso seja no mínimo possível mas por que repassar todo esse sofrimento quando ainda há tanto sofrimento a enfrentar antes que Deus finalmente se canse de me torturar e decida baixar as cortinas não obteve resposta a menininha de camisola azul a menininha que um dia for a ela desapareceu agora só havia escuridão sob as pálpebras cerradas de Jesse como a escuridão de uma tela de cinema quando termina o filme por isso reabriu os olhos e deu uma boa olhada no quarto onde ia morrer examinou da porta do banheiro a borboleta de batique emoldurada dali até a cômoda e o corpo do marido que jazia sobre o tapete asqueiroso de sonolentas moscas de outono pode parar Jess volte ao eclipse seus olhos se arregalaram a ordem parecia real uma voz de verdade que não vinha do banheiro nem do corredor nem tampouco de sua cabeça mas parecia escoar do próprio ar Bobrinha sua voz agora era apenas um grasnido tentou sentar-se melhor mas outra câimbra feroz lhe ameaçou o diafragma e ela prontamente voltou a se recostar na cabeceira esperando a dor passar Bobrinha é você é querida por um momento pensou que ouvira alguma coisa que a voz dissera mais alguma coisa mas se disse ela foi incapaz de distinguir entre as palavras então sumiu de vez volte ao eclipse Jesse não há respostas lá resmungou não há nada exceto sofrimento e estupidez e e o que que mais o velho Adão a frase surgiu naturalmente em sua cabeça pensada de algum sermão que devia ter ouvido quando criança cheia de tédio sentada entre o pai e a mãe sacudindo os pés para observar a luz que filtrava pelas janelas coloridas da igreja mudar e refletir em seus sapatos de verniz branco uma simples frase que se prendera no papel pegamoscas do seu subconsciente e permanecer ali o velho Adão e talvez fosse apenas isso em sua simplicidade um pai que semiconscientemente providenciara para ficar sozinho com a filha mocinha bonita e viva pensando o tempo todo não haverá mal nenhum nisso nenhum mal nem sombra de mal então o eclipse começara e ela se sentara em seu colo com um vestido de verão que era ao mesmo tempo muito curto e muito justo o vestido que ele mesmo lhe pedira que usasse e o que aconteceu foi o que aconteceu apenas um breve interlúdio lúbrico que envergonhara e constrangera a ambos e para encurtar uma longa história ele ejaculara e se havia alguma ambiguidade na frase que se danasse de fato esguichara nos fundílios de sua calcinha um comportamento definitivamente censurável em papais e sem dúvida uma situação que jamais que ela jamais vira explorada no The Bread Bunch aquele programa de TV sobre a juventude dourada dos anos 50 mas mas vamos encarar os fatos Jesse pensou escapei quase ilesa em vista do que poderia ter acontecido o que acontece todo dia não acontece apenas em filmes como Caminho Áspero ou Caldeira do Diabo meu pai não foi o primeiro homem de classe média com educação superior a sentir um tesão pela filha e eu não fui a primeira filha a encontrar uma mancha úmida na parte de trás das calcinhas não quero dizer com isso que foi certo nem desculpável só quero dizer que está encerrado e poderia ter sido muito pior e no momento esquecer tudo parecia uma ideia muito melhor do que repassar o acontecido mais uma vez apesar do que Bobrinha quisesse dizer sobre o assunto era melhor deixar o caso se dissolver na escuridão geral que ocorria em qualquer eclipse solar ainda tinha muito o que morrer nesse quarto fétido e infestado de moscas fechou os olhos e imediatamente o cheiro da colônia do pai pareceu chegar às suas narinas a colônia e o cheiro do seu ligeiro suor nervoso a sensação daquela coisa dura contra o seu traseiro a respiração ofegante do pai quando ela se mexia em seu colo procurando uma posição mais confortável o toque da mão dele ao pousar de leve em seus seios a dúvida se ele estaria bem o pai começar a respirar tão rápido Marvin Gaye no rádio amo demais meus amigos me dizem mas acredito acredito que uma mulher deve ser amada assim você me ama bobrinha claro então não se preocupe com nada eu nunca machucaria você agora a outra mão subia por sua perna nua empurrando o vestido para cima embolando-o no colo quero quero ser carinhoso com você Jesse murmurou mudando um pouquinho a posição na cabeceira da cama seu rosto estava macilento e cansado foi isso que ele disse Deus do céu ele disse realmente isso todo mundo sabe principalmente vocês brotinhos que um amor pode ser triste o meu amor é duas vezes mais triste não tenho muita certeza sequer o papai tenho medo de queimar os olhos você tem mais vinte segundos no mínimo por isso não se preocupe e não olhe para os lados então tinha ouvido o barulho do elástico encolhendo não o dela mas o dele quando o pai soltou o velho Adão desafiando a desidratação avançada uma lágrima singela escorreu do olho esquerdo de Jesse e rolou lentamente pelo seu rosto estou fazendo isso disse numa voz rouca engasgada estou lembrando espero que esteja satisfeita estou bobrinha bobrinha respondeu embora Jesse já não pudesse ver ainda sentia seu olhar estranho e meigo você se adiantou demais volte um pouco atrás só um pouquinho uma imensa sensação de alívio invadiu Jesse quando percebeu que aquilo que bobrinha queria que ela lembrasse não acontecer durante nem depois dos avanços sexuais do pai mas antes embora não muito antes então por que tive de repassar o resto dessa velharia horrível a resposta era bastante óbvia supunha não fazia diferença se a pessoa queria uma sardinha ou vinte ainda era preciso abrir a lata e ver todas tinha que sentir aquele insuportável fedor de óleo de peixe além do mais uma historinha antiga não ia matá-la as algemas que aprendiam a cama poderiam fazer isso mas não as velhas recordações por mais dolorosas que fossem já era tempo de parar de reclamar e gemir e meter a mão na massa tempo de descobrir o que bobrinha disse que deveria descobrir volte até pouco antes de ele começar a lhe tocar do outro jeito do jeito errado volte a razão porque os dois estavam lá fora para começar volte ao eclipse Jesse fechou os olhos com força e voltou capítulo 28 bobrinha tudo bem tá mas mas dá um pouco de medo não é agora ela não precisa olhar para a caixa refletora para saber o que está acontecendo o dia está começando a escurecer do jeito que escurece quando uma nuvem cobre o sol mas isso não é uma nuvem a escuridão se ampliou e as nuvens existentes encontravam-se muito longe para leste é ele concorda e quando ela olha para o pai fica imensamente aliviada de ver que está sendo sincero quer se sentar no meu colo Jesse posso claro então ela se senta feliz com sua proximidade e calor e o seu perfume gostoso o cheiro do papai e o dia continua a escurecer e feliz principalmente porque dá um pouquinho de medo mais medo do que imaginar a que sentiria o que mais a assusta é a maneira com que a sombra dos dois vai se apagando no deck nunca vira sombras desaparecerem desse jeito antes e tem quase certeza de que nunca virá de novo tudo bem por mim pensa e se aconchega melhor feliz por ser pelo menos durante esse interlúdio ligeiramente apavorante mais uma vez abobrinha do pai ao invés da Jesse de sempre muito alta muito desajeitada muito rangedora já posso olhar pelos vidros esfumaçados papai ainda não a mão pesada e quente do pai em sua perna cobre-a com a própria mão depois vira-se para ele e sorri é excitante não é é é sim abobrinha na verdade bem mais do que pensei que seria ela se mexe mais uma vez querendo encontrar uma maneira de conviver com aquela parte dura dele em que seu traseiro está apoiado ele inspira ruidosamente assubiando pelo lábio inferior contraído papai estou muito pesada machuquei você não você está ótima já posso olhar pelos vidros ainda não abobrinha daqui a pouco o mundo perde a aparência que tem quando o sol se esconde atrás de uma nuvem agora parece que o crepúsculo chegou no meio da tarde ela ouve a coruja piar na mata e o som lhe dá arrepios na estação de Winston Debbie Reynolds está terminando de cantar e o disco jockey que entra antecipando o fim logo será substituído por Marvin Gaye olha lá o lago o pai fala e quando ela olha vê um luzco fusco que avança sobre um mundo sem brilho do qual todas as cores vivas foram subtraídas deixando apenas pastéis esmaecidos ela estremece e comenta com o pai que é arrepiante ele responde que tente não sentir medo e aproveitar um conselho que ela examinará com cuidado demasiado cuidado talvez à procura de ambiguidades anos mais tarde e agora pai papai desapareceu posso pode agora pode mas quando eu disser que tem de parar você tem de parar nada de desculpas entende ele lhe entrega empilhados três pedaços de vidro esfumaçado mas primeiro lhe dá um pega-panelas isto porque fez os visores com vidros recortados de uma vela janela de galpão e não tem muita confiança em sua habilidade de cortador de vidro e quando ela vê o pega-panelas nesta experiência que é simultaneamente sonho e lembrança sua mente salta ainda mais para trás com a agilidade de um acrobata dando uma cambalhota e ela ouve o pai dizer a última coisa que preciso capítulo 29 é sua mãe chegar em casa e encontrar um bilhete dizendo os olhos de Jesse abriram-se de repente quando disse essas palavras para o quarto vazio e a primeira coisa que viram foi o copo vazio o copo de água de Gerald ainda pousado na prateleira descansando ali ao lado da algema que prendia seu pulso ao pilar da cama não o esquerdo o direito um bilhete dizendo que levei você ao pronto-socorro para costurarem seus dedos no lugar agora Jesse compreendia o objetivo de reviver aquela velha lembrança dolorosa compreendia o que Bobrinha tentara lhe dizer o tempo todo a resposta não tinha nada a ver com o velho Adão nem com o leve cheiro mineral da mancha úmida em suas calcinhas velhas de algodão mas tinha tudo a ver com meia dúzia de pedaços de vidro cuidadosamente recortados da massa de vidraceiro esfarelada de uma velha janela de galpão perderam o potinho de nívea mas ainda lhe restava uma outra fonte de lubrificação não era mesmo? um outro jeito de fugir para a terra da promissão havia o sangue até coagular o sangue era quase tão escorregadio quanto o óleo vai doer pra caramba Jesse claro que ia doer pra caramba mas ela pensou ter ouvido ou lido em algum lugar que havia um número menor de nervos nos pulsos do que em outros pontos vitais do corpo por isso é que cortar os pulsos de preferência em uma banheira cheia d'água quente foram método de suicídio prestigiado desde as festinhas de toga na Roma Imperial além disso já se encontrava meio insensível eu mesmo aliás já me encontrava meio insensível para deixá-lo me prender com essas algemas grasnil se você cortar muito fundo vai se esvair em sangue até morrer como aqueles romanos de antigamente claro que morreria mas se não cortasse nada ficaria ali deitado até morrer de convulsões ou desidratação ou até seu amigo com a mala de ossos aparecer aquela noite muito bem falou seu coração batia com muita força pela primeira vez em horas se achava totalmente desperta o tempo recomeçara com uma pancada e um tranco como um trem de carga abandonando um desvio para voltar a linha principal muito bem isso me convenceu ouça uma voz chamou-a com urgência e Jesse percebeu com espanto que era a voz de Ruth e a da esposa perfeita tinham se fundido pelo menos por hora ouça com atenção Jesse estou ouvindo falou para o quarto vazio estava também olhando olhava o copo fazia parte de um conjunto de doze que compraram numa liquidação da Sears há três ou quatro anos um seis ou oito já se haviam quebrado logo haveria mais um ela engoliu em seco e fez uma careta era o mesmo que tentar engolir com uma pedra enrolada e uma flanela entalada na garganta estou ouvindo com muita atenção pode crer ótimo porque uma vez que comece não poderá parar tudo tem que acontecer rapidamente porque o seu organismo já está desidratado mas lembre-se de uma coisa mesmo que tudo dê errado vai dar tudo certo completou e era verdade não era a situação assumir a uma simplicidade que era a sua feição medonha até elegante ela não queria sangrar até morrer é claro quem iria querer mas seria melhor do que esperar as cãibras e a sede piorarem melhor do que ele a coisa a alucinação o que fosse lambeu os lábios secos com a língua seca e agarrou os pensamentos que voavam confusos tentou pô-los em ordem como fizera antes de tentar pegar o potinho de creme facial agora inútil caído no chão junto à cama a cada hora tornava-se mais difícil pensar descobriu não parava de ouvir trechos daquele passa-cebo blues falado não parava de sentir o perfume da colônia do pai não parava de sentir aquela coisa dura contra o seu traseiro e ainda havia Gerald Gerald parecia estar falando com ela de onde estava deitado ele vai voltar Jesse nada que você fizer vai impedi-lo ele vai lhe aplicar um corretivo minha altiva bela pestanejou na direção do marido em seguida voltou depressa o olhar para o copo d'água Gerald parecia estar rindo ferozmente para ela com a metade do rosto que o cachorro deixara intacta fez mais um esforço para pôr a cabeça em funcionamento e após algum esforço os pensamentos começaram a fluir levou dez minutos vendo e revendo cada passo na verdade não havia muito o que rever sua agenda era suicidamente arriscada mais simples assim mesmo ensaiou mentalmente cada gesto várias vezes procurando o errinho que poderia lhe custar a última chance de viver não conseguiu encontrá-lo no final sobrou apenas um obstáculo teria de agir com muita rapidez antes que o sangue coagulasse e só havia dois resultados possíveis uma fuga rápida ou a inconsciência e a morte repassou o plano mais uma vez sem adiar o ponto necessariamente desagradável mas examinando-o da maneira que faria com um cachecol que tricotasse à procura de fios corridos e malhas perdidas enquanto o sol progredia firme rumo ao oeste na varanda dos fundos o cachorro se levantou abandonando a cartilagem reluzente que andara roendo saiu em direção à mata farejara aquele cheiro sombrio de novo e com a barriga cheia mesmo um cheirinho era demais capítulo 30 doze 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 piscava o relógio e qualquer que fosse realmente a hora chegar a hora mais uma coisa antes de começar você está com os nervos afiadíssimos e isto é bom mas mantenha a concentração se começar deixando cair o maldito copo no chão você vai estar ferrada fique fora daqui cachorro gritou esganiçada sem fazer ideia de que o cachorro se retirara uns minutos antes para a mata adjacente ao caminho de carros hesitou mais algum tempo pensando em rezar outra oração mas decidiu que já rezara todas as que pretendia agora confiaria em suas vozes e em si mesma ela estendeu a mão direita para o copo movimentando-se sem o cuidado e a hesitação anteriores parte dela provavelmente a parte que tanto admirava em Routinary compreendia que essa tentativa final não exigia concentração e cautela mas um golpe violento e daqueles agora preciso ser a senhora samurai pensou e sorriu fechou os dedos em torno do copo que da primeira vez se esforçara tanto para alcançar observou-o com curiosidade por um instante observou-o como teria feito um jardineiro com uma planta inesperada que encontrasse visejando entre os feijões ou as ervilhas então apertou-o fechou os olhos quase completamente para protegê-los das lascas que por acaso voassem e em seguida bateu o copo com toda a força na prateleira como quem quisesse partir a casca de um ovo cozido o barulho que o copo fez foi absurdamente familiar absurdamente normal um ruído em nada diferente daquele que produzem centenas de copos que lhe escapuliram por entre os dedos enquanto os lavava ou foram derrubados no chão por seu cotovelo ou por um gesto distraído da mão desde que deixara de usar o copo de plástico com um bico de pato aos cinco anos de idade o mesmo estalo não houve nenhuma ressonância especial para indicar que iniciara a singular tarefa de arriscar a vida para salvá-la sentiu um caco de vidro perdido lhe bater na testa pouco acima da sobrancelha mas foi o único a atingir seu rosto outro pedaço grande a julgar pelo som rodopiou pela prateleira e se espatifou no chão Jesse tinha os lábios comprimidos numa tensa linha branca na expectativa do que certamente provocaria a maior dor pelo menos de início os dedos apertava o copo com força quando ele se estilaçou mas não havia dor apenas uma leve pressão e um calorzinho ainda mais leve comparados com as câimbras que a dilaceraram nas últimas duas horas não significavam nada o copo mudou a minha sorte quando quebrou e por que não já não é tempo de ter um pouquinho de sorte então levantou a mão e viu que o copo afinal não mudara tanto a sua sorte ao quebrar bolhas de sangue vermelho escuras formavam-se nas pontas do polegar e de mais três dedos só o mínimo escapara de se cortar lascas de vidro espetavam os dedos polegar médio e anular como cerdas estranhas a insensibilidade crescente em suas extremidades e talvez as arestas afiadas dos pedaços de vidro que a cortaram tinham impedido que sentisse as lacerações mas estavam ali enquanto observava grossas gotas de sangue começaram a pingar na superfície fofa e rosa do colchão produzindo manchas ainda mais escuras aqueles dardos pontiagudos de vidro espetados nos dedos como alfinetes numa almofadinha deram-lhe ânsia de vomitar embora não tivesse nada no estômago grande senhora samurai você me saiu caçoou uma das vozes ovni mas são meus dedos exclamou não está vendo são meus dedos sentiu o pânico vir chegando forçou-o a recuar e voltou a atenção para o pedaço de copo que ainda segurava era um pedaço curvo da borda provavelmente um quarto do copo que de um lado se partira em dois arcos suaves terminavam quase numa ponta perfeita que reluzia ameaçadora ao sol da tarde um sinal de sorte aquilo talvez se conseguisse sustentar a coragem para ela esse dente curvo de vidro parecia uma arma fantástica de contos de fadas uma minúscula cimitarra algo que pertencesse a um doente guerreiro a caminho da batalha sob o chapéu de um cogumelo você está devaneando querida disse Bobrinha pode-se dar esse luxo a resposta naturalmente era não Jesse pousou o quarto do copo de volta na prateleira com todo o cuidado de modo que pudesse alcançá-lo sem necessidade de grandes torções ficou apoiado sobre o lado curvo e liso o dente em forma de cimitarra em riste um reflexozinho de sol cintilava na ponta Jesse achou que serviria muito bem para a próxima tarefa se tomasse o cuidado de não baixá-lo com força se o fizesse provavelmente empurraria o caco para fora da prateleira ou partiria a ponta providencial tenha cuidado disse não precisa baixar o copo é só ter cuidado Jesse finja que mas o resto daquele pensamento está trinchando o rosbife não lhe pareceu muito proveitoso por isso bloqueou o mal começou a ganhar corpo ergueu o braço direito esticando até deixar a corrente da algema quase esticada e alinhou o pulso sobre a ponta brilhante de vidro teve muita vontade de varrer o restante dos cacos para fora da prateleira sentia sentia que a aguardavam ali como um campo minado mas não se atreveu não depois da experiência com o potinho de nívea se por acaso derrubasse o quarto de copo em forma de lâmina para fora da prateleira ou partisse teria que procurar entre os cacos restantes um substituto aceitável tais preocupações lhe pareciam quase surreais mas nem por um minuto tentou dizer a si mesma que eram desnecessárias se pretendia escapar dessa situação teria que sangrar muitíssimo mais do que estava sangrando agora simplesmente haja da maneira que visualizou Jesse e nada de covardias nada de covardias Jesse concordou com a voz rouca cheia de poeira nas frestas abriu bem a mão e em seguida sacudiu o pulso na esperança de se livrar das lasquinhas espetadas nos dedos conseguiu livrar-se de quase todas exceto o estilhaço no polegar que caravara muito fundo na carne macia sob a unha e se recusava a sair decidiu deixá-lo e prosseguir com os preparativos o que está pretendendo fazer é uma absoluta loucura disse-lhe uma voz nervosa não era nenhuma ovni era uma voz que Jesse conhecia bem era a voz da mãe não que isto me surpreenda entende é uma reação exagerada típica de Jesse Merholt e quem já a viu uma vez já viu mil pense um pouco Jesse por que se cortar e talvez sangrar até morrer alguém virá salvá-la qualquer outra opção é simplesmente impensável morrer em sua própria casa de veraneio morrer algemada absolutamente ridículo pode crer portanto supere essa sua natureza chorona Jesse só dessa vez não se corte naquele vidro não faça isso era a mãe dela assim a imitação era tão boa que chegava a dar arrepios queria convencer a pessoa de que dizia palavras de amor e bom senso sob a máscara da raiva e embora a mulher não tivesse sido inteiramente incapaz de amor Jesse achava que a verdadeira Sally Merholt era aquela que um dia adentrara seu quarto e atirara um par de sapatos altos nela sem uma única palavra de explicação nem na hora nem nunca além do mais tudo o que aquela voz dissera era mentira mentira produzida pelo medo não não falou não vou acreditar em você ninguém virá a não ser talvez o cara da noite passada nada de covardias dizendo isso Jesse baixou o pulso direito contra a lâmina brilhante de vidro capítulo 31 era importante ver o que estava fazendo porque em princípio não sentiu quase nada podia ter cortado o pulso em tiras sangrentas e sentir muito pouco exceto uma pressão e um calor distantes ficou muito aliviada ao descobrir que ver não ia ser problema partir o copo num bom ponto da prateleira finalmente uma chance parte de sua mente alegrou-se ironicamente e sua visão estava quase totalmente desobstruída a mão inclinada para trás Jesse afundou a parte interna do pulso a parte que tem as linhas que as quiromantes chamam de pulseiras da sorte no caco curvo de copo observou fascinada quando a ponta fez uma covinha na pele e em seguida furou-a continuou a pressionar e seu pulso continuou a engolir o vidro a covinha se encheu de sangue e desapareceu a primeira reação de Jesse foi de desapontamento a ponta de vidro não provocou o jorro que esperara ainda que receosa então a aresta afiada seccionou os feixes de veias azuis mais próximos à superfície da pele e o sangue começou a escorrer mais rápido não saiu em esguichos espasmódicos como esperara mas em um fluxo rápido e contínuo como a água de uma torneira toda aberta então alguma coisa maior se partiu e o fluxo se transformou em um riachinho correu pela prateleira e desceu pelo seu antebraço tarde demais para recuar agora já entrara na dança de um jeito ou de outro entrara na dança pelo menos puxe o braço a voz da mãe gritou não piore as coisas já cortou bastante experimente agora uma ideia tentadora mas Jesse pensou que o que fizer até ali estava longe de bastar desconhecia a palavra desenluvar um termo técnico usado comumente por médicos quando se referem a vítimas de queimaduras mas agora que começara essa medonha operação compreendia que não podia depender apenas do sangue para se livrar o sangue poderia não ser suficiente lenta e cuidadosamente torceu a mão dilacerando a pele esticada do punho sentiu um formigamento estranho subir pela palma como se tivesse cortado um feixe pequeno mas vital de nervos que para começar estavam semi-mortos os dedos anular e mínimo da mão direita despencaram para a frente como se tivessem sido abatidos o indicador e o médio juntamente com o polegar começaram a tremer violentamente por mais misericordiosa que fosse a insensibilidade de sua pele Jesse achou algo indizivelmente horrendo nesses indícios da mutilação que estava se infligindo os dois dedos dobrados que mais pareciam defuntinhos eram piores do que todo o sangue que já derramara até ali então tanto esse horror quanto a crescente sensação de calor e pressão na mão ferida foram superados por uma nova câimbra que a pegou pelo lado como uma tempestade pré-frontal golpeou-a sem piedade tentando distorcê-la e Jesse resistiu com a fúria do terror não podia se mexer agora tinha quase certeza de que derrubaria sua ferramenta de corte no chão não não vai não murmurou por entre os dentes imitando um famoso xerife do faroeste não seu filho da puta deu fora de Dodge City aguentou-se firme em posição tentando não comprimir demais a lâmina fina de vidro mais do que já o fizera evitando parti-la para não precisar terminar a operação com uma ferramenta menos adequada mas se a câimbra avançasse do lado para o braço direito como aparentemente tentava fazer não gemeu vá embora está me ouvindo vá para o diabo que a carregue esperou sabendo que não podia esperar sabendo também que não podia fazer mais nada esperou e escutou o som do sangue de sua vida pingar no chão pelo fundo da cabeceira observou mais sangue escorrer da prateleira em pequeninos córregos em que reluziam lasquinhas de vidro começava a se sentir como a vítima de um filme macabro você não pode esperar mais Jesse Ruth lembrou-lhe com rudeza seu tempo está se esgotando o que estou mesmo é sem sorte e nunca tive muita para começar disse a Ruth naquele momento ou sentiu a cãibra afrouxar um pouco ou conseguiu se enganar que afrouxara Jesse girou a mão dentro da algema berrando de dor quando a cãibra tornou-a atacá-la cravando as garras quentes em seu diafragma tentando incendiá-lo de novo ela porém continuou o movimento iniciado e agora empalou as costas da mão a parte macia interna revirou e Jesse observou fascinada o corte profundo nas pulseiras da sorte se abrir numa fenda larga e tinta de sangue escuro que parecia se rir dela empurrou o vidro mais fundo que se atreveu nas costas da mão ainda lutando contra a cãibra na região do diafragma e do estômago e em seguida puxou a mão com força contra o peito espalhando uma nuvem de borrifos na testa nas bochechas e na ponte do nariz o pedaço de vidro com que executar essa cirurgia primitiva rolando para o chão e ali a espada de doente se espatifou Jesse não lhe deu a menor atenção a tarefa estava concluída entre mentes havia mais uma providência a tomar mais uma coisa a observar se a algema ia mantê-la sob seu domínio ciumento ou se a carne e o sangue afinal se uniriam para libertá-la a cãibra do lado deu uma fisgada final e começou a afrouxar Jesse não notou sua partida mais do que notar a perda do bisturi primitivo sentia a força de sua concentração a cabeça parecia arder como uma tocha feita com resina de pinheiro e toda ela estava voltada para a mão direita ergueu-a examinou-a à luz dourada do fim de tarde tinha os dedos rajados de sangue coagulado o antebraço parecia ter sido pintado com trinchadas de látex vermelho vivo a algema era pouco mais que uma forma curva sobressaindo no dilúvio de sangue e Jesse compreendeu que isso era o melhor que conseguiria fazer armou o braço e em seguida puxou-o para baixo como já fizera duas vezes antes a algema escorregou escorregou mais um pouco e então prendeu mais uma vez prendera mais uma vez na renitente saliência óssea abaixo do polegar não berrou e puxou com mais força me recuso a morrer desse jeito está me ouvindo me recuso a morrer deste jeito a algema mordeu o fundo e por um instante Jesse sentiu uma certeza enalzeante de que não avançaria nem mais um milímetro que o próximo movimento da mão ocorreria quando um tira de charuto na boca abrisse a algema e removesse o seu cadáver não conseguiria esgueirar a mão nenhum poder na terra conseguiria nem os príncipes do céu nem os potentados do inferno conseguiriam movê-la então registrou uma sensação no lado externo do pulso que parecia uma descarga magnética e a algema e a algema deu um pequeno tranco para cima parou em seguida recomeçou aquele formigamento quente e elétrico foi se espalhando e se transformou rapidamente numa queimadura escura que primeiro envolveu toda a mão como uma pulseira e em seguida mordeu-a como um batalhão de formigas famintas a algema começava a mexer porque a pele em que se apoiava estava se mexendo deslizava como um objeto pesado em cima de um tapete que alguém puxasse o corte circular e desigual que fizeram no pulso abriu-se puxando-a ao abrir fios de tendões molhados que formaram uma pulseira vermelha a pele nas costas da mão começou a se enrugar e a preguiar acima da algema e Jesse pensou no enrugamento da colcha quando a empurrara para os pés da cama ao pedalar estou descansando minha mão pensou meu bom Deus eu a estou descansando como se fosse uma laranja largue gritou para a algema tomada de fúria repentina e irracional naquele momento para ela o objeto ganhar a vida uma criatura odiosa e grudenta dotada de dentes como uma lampreia ou uma doninha na raivosa será que você nunca vai me largar? a algema avançara muito mais do que em suas tentativas anteriores para se livrar dela mas continuava a resistir obstinadamente recusando-se a ceder àqueles seis ou talvez agora fossem apenas três milímetros a argola de aço turva barrada de sangue agora prendia uma mão parcialmente despelada que deixava à mostra uma rede luzidia de tendões cor de ameixas frescas as costas da mão pareciam uma coxa de peru de que tivessem removido a pele tostadinha a pressão contínua que Jesse fazia para baixo arreganhar ainda mais o corte na parte interna do pulso criando uma fenda profunda empastada de sangue começou a imaginar se não acabaria arrancando a mão nesse esforço final para se libertar e agora a algema que ainda continuava a deslizar um pouco ou pelo menos ela assim imaginara parou de novo e desta vez parou de vez claro que parou Jesse Bobrinha gritou olha só para ela ela está atravessada se você a endireitasse Jesse empurrou o braço para frente encaixando de um golpe a corrente da algema outra vez no pulso então antes que o braço pudesse sequer pensar em entrar em câimbra tornou a puxá-lo para baixo usando toda a força que lhe restava uma névoa vermelha de dor lhe invadiu a mão quando a algema rasgou a carne viva entre a palma e o pulso toda a pele levantada encontrava-se meio enrugada ali sobre uma diagonal que ia da base do dedo mínimo à base do polegar por um instante a massa de pele solta prendeu a algema mas em seguida passou por baixo do aço com um ruído chocho com isso restava apenas aquela última saliência de osso mas foi o suficiente para interromper seu progresso Jesse puxou com mais força nada aconteceu acabou-se pensou todo mundo para fora da piscina então quando ia começar a relaxar o braço dolorido a algema deslizou por cima da pequena protuberância que a segurara por tanto tempo saiu pelas pontas de seus dedos e bateu com ruído contra o pilar da cama tudo aconteceu tão rápido que Jesse em princípio não conseguiu compreender o que acontecera sua mão deixara de parecer o tipo de ferramenta com que os seres humanos são normalmente equipados mas era sua mão e estava livre livre Jesse olhou da algema vazia e borrada de sangue para a mão estropiada o rosto começando lentamente a expressar compreensão parece um passarinho que entrou numa máquina fabril e foi cuspido pelo outro lado pensou mas a algema não aprende mais realmente não nem posso acreditar grasnil não posso porra acreditar não faz mal Jesse você tem que se apressar sobressaltou-se como alguém que cochila e acorda sacudido pressa é verdade não sabia quanto sangue perdera meio litro parecia uma boa estimativa a jogar pelo chão empapado e os filetes que escorriam pela cabeceira e pingavam na cama mas sabia que se perdesse muito mais ia desmaiar e a viagem da inconsciência para a morte seria breve apenas uma rápida travessia da balsa por um rio estreito não vai acontecer pensou era a voz durona novamente só que desta vez não pertencia a ninguém a não ser a ela mesma isso fez Jesse se sentir feliz não passei por essa merda toda para morrer inconsciente no chão não vi os documentos mas tenho plena certeza de que isso não está no meu contrato tudo bem mas as suas pernas era um lembrete de que ela realmente não precisava não se punha de pé a mais de 24 horas e apesar dos esforços para manter as pernas acordadas seria um grave erro depender muito delas pelo menos no início poderiam entrar em cãibra poderiam dobrar sob o peso de seu corpo poderiam fazer as duas coisas mas uma mulher prevenida vale por duas era o que diziam naturalmente receberam muitos conselhos como este durante a vida conselhos muitas vezes atribuídos àquele grupo misterioso e ubico conhecido como eles e nada que tivesse jamais visto em seriado de tv ou lido na readers digest a prepara para o que acaba de fazer ainda assim tomaria todos os cuidados possíveis jesse tinha impressão porém de que sua margem de ação não era muito grande rolou para a esquerda arrastando o braço direito às costas como um rabo de pipa ou o cano de escape enferrujado de um carro velho a única parte do braço que parecia totalmente viva eram as costas da mão onde os feixes de tendões expostos ardiam e deliravam a dor era ruim e a sensação de que o braço direito queria se divorciar do resto do seu corpo era ainda pior mas tudo isso quase se perdia em meio a efusão de vitória e esperança sentia uma felicidade quase divina na capacidade de rolar pela cama sem ser detida pela algema em torno do pulso mais uma cãibra acometeu-a como se fossem socos desferidos abaixo do cinto por um boxeador mas ela não lhe deu atenção chamar aquele sentimento de felicidade a palavra era demasiado fraca era êxtase êxtase pleno e to... Jesse a beirada da cama meu Deus pare não parecia a beirada da cama parecia a beirada do mundo em um daqueles mapas antigos anteriores da viagem de Colombo para além há monstros e serpentes marinhas pensou sem falar no pulso esquerdo fraturado pare Jesse mas seu corpo não atendia a ordem continuou rolando com cãibra e tudo e Jesse só teve tempo de girar a mão esquerda na algema antes de bater de barriga na beirada da cama e cair os dedos dos pés chocaram-se contra o chão mas seu berro não foi somente de dor seus pés estavam finalmente pisando no chão de novo estavam no chão terminou a desajeitada fuga da cama com o braço esquerdo rígido esticado na direção do pilar a que ainda se achava algemado e o direito temporariamente seguro entre o peito e o lado da cama sentia o sangue quente subir a superfície da pele e fluir pelos seus seios Jesse virou o rosto para um lado e precisou esperar nesta posição agonizante enquanto uma cãibra vítrea e paralisante ferrava suas costas da nuca as nádegas o lençol contra o qual comprimia os seios e a mão lacerada empapou-se de sangue tenho de me levantar pensou tenho de me levantar agora mesmo ou vou sangrar até morrer aqui a cãibra nas costas passou e finalmente ela se sentiu capaz de plantar os pés firmemente no chão as pernas não pareciam tão fracas e bambas quanto receara que estariam na verdade pareciam absolutamente ansiosas para prosseguir na tarefa que lhes cabia Jesse levantou-se a algema que prendia o pilar esquerdo da cama deslizou para o alto até bater na ripa seguinte da cabeceira e de repente Jesse se viu numa posição que suspeitara jamais atingir outra vez de pé ao lado da cama que fora sua prisão quase o seu caixão um enorme sentimento de gratidão começou a engolfá-la mas ela o repeliu com a mesma firmeza com que repelira o pânico haveria tempo para a gratidão mais tarde o que não podia esquecer era que não estava livre da maldita cama e o tempo para se libertar encurtava drasticamente era verdade que não sentira a menor sensação de fraqueza ou tonteira ainda mas tinha a impressão que isso não significava nada quando sobreviesse o colapso provavelmente ocorreria tudo ao mesmo tempo um blackout total ainda assim quando é que ficar de pé apenas isso nada mais fora tão fantástico tão indizivelmente maravilhoso nunca Jesse Grasneau acho que nunca segurando o braço direito contra o peito ao mesmo tempo que comprimia o ferimento na parte interna do pulso apertado contra o seio esquerdo Jesse deu uma meia volta e firmou o traseiro contra a parede encontrava-se agora em pé do lado esquerdo da cama numa posição que lembrava de um soldado perfilado num desfile inspirou longa e profundamente então pediu ao braço direito e a pobre mão despelada que voltassem a trabalhar o braço se ergueu rangendo como o braço de um velho e mal cuidado brinquedo mecânico e a mão se apoiou na prateleira da cama o dedo anular e o mínimo ainda se recusavam a atender ao seu comando mas ela conseguiu segurar a prateleira com o polegar o indicador e o médio bastante bem para deslocá-la dos suportes a prateleira caiu no chão onde Jesse estivera deitada tantas horas o colchão que ainda guardava o seu contorno uma forma suada e funda impressa no acolchoado rosa a metade superior parcialmente delineada com sangue olhar para aquilo fez Jesse se sentir enjoada aborrecida e amedrontada olhar a sombra fez com que se sentisse endoidar correu o olhar do colchão com a prateleira para a mão direita que tremia levou-a à boca e usou os dentes para pinçar a lasca de vidro espetada sob a unha do polegar o vidro escapuliu e deslizou por entre o canino e o incisivo superiores cortando fundo a carne macia e rosada da gengiva Jesse sentiu uma picada breve e penetrante e o sangue esguichar em sua boca um gosto doce e salgado uma textura grossa como o xarope de cerejas para a tosse que tinha de tomar quando se gripava em criança nem tomou conhecimento do novo corte fizer as pazes com coisa muito pior nos últimos minutos por isso tornou a pinçar a lasquinha e a retirou suavemente do polegar feito isto cuspiu-a na cama numa golfada de sangue quente muito bem murmurou e começou a espremer o corpo entre a cabeceira da cama e a parede ofegando ásperamente a cama se afastou da parede mais facilmente do que poderia esperar mas uma coisa que jamais questionara é que se afastaria se ela conseguisse suficiente alavancagem conseguiu e começou a tanger a cama pelo chão encerado o pé do móvel se desviou para a direita durante o movimento porque ela só podia empurrar o lado esquerdo mas Jesse levara isso em conta e não se preocupou na verdade incorporara esse dado no seu plano rudimentar quando a sorte muda pensou muda de vez você pode ter cortado a gengiva bestamente Jesse mas não pisou em nenhum caquinho de vidro portanto continue a empurrar essa cama queridinha e continue a enumerar suas ben seu pé bateu em alguma coisa olhou para baixo e viu que chutar o gordo ombro de Gerald o sangue pingou no peito e no rosto do marido uma gota caiu em seu olho azul arregalado ela não sentiu pena dele não sentiu raiva dele não o amava sentiu uma espécie de horror e desgosto consigo mesma porque todos os sentimentos com que se ocupara durante anos os chamados sentimentos civilizados que eram a substância de toda telenovela programa interativo e de entrevistas se provavam tão superficiais comparados ao instinto de sobrevivência que eram ao fim pelo menos em seu caso tão poderosos e brutalmente insistentes quanto uma lâmina de escavadeira mas assim era e tinha a impressão de que se algum mauricinho ou patricinha um dia se encontrassem na sua situação faria a maioria das coisas que fizera fora do meu caminho Gerald disse chutando negando mesmo a medida que se avolumava em seu íntimo a enorme satisfação que isso lhe dava Gerald se recusou a sair era como se as mudanças químicas que faziam parte de sua decomposição o tivessem colado ao chão as moscas se levantaram zumbindo numa nuvem nervosa pouco acima do seu ventre inchado e foi só a merda então e recomeçou a empurrar a cama conseguiu evitar pisar em Gerald com o pé direito mas o esquerdo desceu em cheio sobre sua barriga a pressão provocou um terrível zumbido na garganta do morto e forçou a saída de um breve mas nojento arroto de sua boca aberta peça desculpas Gerald ela murmurou e em seguida deixou-o para trás sem sequer olhar era a cômoda que tinha diante dos olhos agora a cômoda com as chaves assim que deixou Gerald para trás o manto de moscas desacomodadas tornou-a pousar e retomar a faina do dia havia afinal de contas tanto a fazer e tão pouco tempo para fazê-lo capítulo trinta e dois seu maior receio fora que o pé da cama enganchasse na porta do banheiro ou no canto mais distante do quarto obrigando-a a recuar e manobrar como uma mulher que tenta meter um carro enorme numa vaguinha aconteceu porém que o arco descrito pela cama para a direita ao se deslocar lentamente pelo quarto foi quase perfeito Jesse só precisou fazer uma correção a meio caminho e puxar a ponta da cama um pouco mais para a esquerda de modo a garantir que a outra ponta se desviasse da cômoda foi quando fazia isso empurrava com a cabeça baixa o traseiro empinado e os dois braços abraçando com força o pilar da cama que sentiu o primeiro acesso de tontura só que ao apoiar o peso contra o pilar parecendo uma mulher tão bêbada e cansada que só consegue se manter de pé fingindo dançar de rosto colado com o namorado ela refletiu que a palavra tortura seria mais adequada para descrever o que sentia a sensação que a dominava era de perda de capacidade não apenas de pensar e querer mas de receber informações dos sentidos por um instante confuso teve certeza de que o tempo dera um salto atirando-a num lugar que não era nem Darkscore nem Cachuacamac mas outro completamente diferente um lugar a beira-mar ao invés de um lago no interior o cheiro não era mais de ostras e cobre mas de maresia era o dia do eclipse outra vez e essa era a única semelhança ela correra pelo silvado de amoras para fugir de um outro homem um outro paizinho que queria fazer muito mais do que esguichar em suas calcinhas e ele agora se achava no fundo do poço uma sensação de déjà vu abateu-se sobre ela como uma chuva estranha ah meu Deus o que é isso pensou mas não recebeu resposta apenas a repetição daquela imagem intrigante que não lhe ocorria desde que voltara ao quarto dividido por lençóis para trocar de roupa no dia do eclipse uma mulher magricela com um vestido caseiro os cabelos escuros presos num coque um amontoado de tecido branco ao lado opa Jesse pensou agarrando-se ao pilar da cama com a mão dilacerada e tentando desesperadamente impedir que os joelhos se dobrassem aguente firme Jesse aguente firme esqueça a mulher esqueça os cheiros esqueça a escuridão aguente que a escuridão vai passar ela obedeceu e a escuridão passou primeiro foi-se a imagem da mulher magricela joelhada ao lado da combinação a espiar pela rachadora nas tábuas velhas e em seguida a escuridão começou a se dissolver o quarto clareou de novo retomando aos poucos os tons anteriores de um fim de tarde outonal viu uma poeira fina dançando na luz que entrava perpendicularmente pela janela que dava para o lago viu a sombra das próprias pernas se alongando no chão dobrava-se na altura dos joelhos para que o resto do corpo pudesse subir pela parede a escuridão recuou mas deixou um zumbido doce e agudo em seus ouvidos quando tornou a olhar para os pés viu que eles também estavam cobertos de sangue caminhava pelo sangue deixando pegadas no chão o tempo está se esgotando Jesse ela sabia Jesse encostou o peito na cabeceira de novo desta vez foi mais difícil recomeçar a empurrar a cama mas afinal conseguiu dois minutos depois encontrava-se parada junto à cômoda que por tanto tempo contemplara desesperançada do outro lado do quarto um sorrisinho seco lhe tremia nos cantos da boca sou como uma mulher que passou a vida inteira sonhando com as areias negras de cona e não consegue acreditar quando finalmente pisa nelas pensou parece que é apenas mais um sonho talvez apenas um pouquinho mais real que a maioria porque neste sinto uma comichão no nariz o nariz não comichava mas ela contemplava a cobra amarrotada em que se transformava a gravata de Gerald embora conservasse o nó intacto esse era o tipo de detalhe que mesmo os sonhos mais realistas raramente mostravam ao lado da gravata vermelha havia duas chavinhas de cilindro oco visivelmente idênticas as chaves das algemas Jess ergueu a mão direita e examinou a criticamente os dedos anular e mínimo continuavam pendurados pensou por um instante o quanto teria danificado os nervos da mão mas logo abandonou o pensamento isto poderia fazer diferença mais tarde como tantas outras coisas que abandonara nessa estafante investida pela zaga do adversário poderia fazer diferença mais tarde mas por hora o dano aos nervos da mão direita eram tão importantes quanto a cotação do porco no mercado futuro de Omaha em Nebraska o importante era que os dedos polegar indicador e médio daquela mão continuavam a aceitar suas mensagens tremiam um pouco como se expressassem choque pela perda súbita dos vizinhos de sempre mas continuavam a reagir Jess curvou a cabeça e falou com os dedos vocês precisam parar com isso mais tarde podem tremer feito louco se quiserem mas agora precisam me ajudar tem que me ajudar é porque a ideia de deixarem escapar as chaves ou derrubá-las da cômoda depois de tanto esforço era impensável encarou os dedos com severidade eles não pararam de tremer não de todo mas enquanto os observava o tremor foi se reduzindo a um dedilhado quase imperceptível muito bem disse baixinho não sei se isso é ou não suficiente mas vamos descobrir pelo menos as chaves eram iguais o que lhe garantia duas oportunidades não achou nada estranho que Gerald tivesse trazido as duas ele era extremamente metódico planejar os imprevistos costumava dizer era a diferença entre ser bom e ser ótimo o único imprevisto que não planejara desta vez foram o ataque cardíaco e o pontapé que o desencadeara o resultado naturalmente é que ele não estava nem bom nem ótimo apenas defunto o jantar do cachorrinho Jesse murmurou mais uma vez sem reparar que falava em voz alta Gerald costumava ser um vencedor mas agora é apenas o jantar do cachorrinho certo Ruth certo Bobrinha ela pinçou uma das chavinhas de aço com o polegar e o indicador da mão direita em fogo ao tocar o metal teve a sensação difusa de que tudo isso era um sonho recorrente ergueu-a examinou-a então olhou para a algema que prendia o pulso esquerdo a fechadura era um buraquinho redondo na lateral lembrava a Jesse o tipo de campainha que uma pessoa rica instalaria na entrada de serviço de sua mansão para abrir a fechadura bastava meter o cilindro oco da chave no círculo esperar ouvir o clique de encaixe e girá-la ela levou a chave em direção ao algema mas antes que pudesse enfiá-la na fechadura outra onda daquela escuridão esquisita perpassou sua cabeça ela oscilou e se viu mais uma vez pensando em Carl Wallander sua mão recomeçou a tremer pare com isso gritou com ferocidade desespero e tentou meter a chave na fechadura pare com errou o buraco bateu no aço duro da algema e a chave girou em seus dedos pegajosos de sangue ela reteve ainda por um instante e então deixou-a escorregar melar por assim dizer e cair no chão agora restava apenas uma chave e se ela a perdesse não vai perder falou o bobrinha juro que não vai apanhe a chave logo antes que desanime ela flexionou o braço direito uma vez e ergueu os dedos à altura do rosto examinou-os com atenção o tremor recomeçou a diminuir não o suficiente para o seu gosto mas não podia esperar receava perder a consciência se esperasse demais estendeu a mão ainda levemente trêmula e por pouco não derrubou a segunda chave pela borda da cômoda em sua primeira tentativa de apanhá-la era a insensibilidade a maldita insensibilidade que simplesmente não queria deixar seus dedos inspirou profundamente prendeu o fôlego fechou a mão apesar da dor e do sangramento renovados então exalou o ar dos pulmões num suspiro longo e sibilante sentiu-se um pouquinho melhor desta vez apertou o indicador contra o pequeno punho da chave e arrastou-a até a borda da cômoda ao invés de tentar pegá-la imediatamente não parou até que estivesse meio para fora da borda se a deixar cair Jess a esposa perfeita gemeu ah se você deixar cair esta também cala a boca esposinha Jess mandou e comprimiu o polegar contra o punho da chave formando uma pinça com o indicador depois procurando não pensar em absoluto no que aconteceria se errasse ergueu a chave e levou-a a algema passaram-se alguns segundos apreensivos em que não conseguia alinhar o cilindro da chave que tremia com a fechadura e outro pior quando a fechadura em si momentaneamente se duplicou e depois quadruplicou Jess apertou os olhos inspirou mais uma vez longamente e abriu-os de chofre agora viu uma única fechadura de novo e meteu a chave nela antes que seus olhos pudessem aprontar mais alguma coisa muito bem suspirou vejamos fez pressão para girar a chave para a direita nada aconteceu o pânico tentou subir a sua garganta então Jess se lembrou de repente do velho furgão enferrujado que Bill Dunn dirigia nas rondas de vigia e do adesivo gaiato que levava colado ao para-choque traseiro esquerda solta direita prende acima dos dizeres havia o desenho de um grande parafuso esquerda solta Jess murmurou e tentou virar a chave para este lado por um instante ela não compreendeu que a algema abrira com um estalido pensou que o ruído que ouvira era o da chave se partindo na fechadura e gritou cuspindo sobre a cômoda uma névoa de sangue da boca cortada um pouco de sangue salpicou sobre a gravata de Gerald vermelho sobre vermelho então Jess percebeu que o trinco dentado estava aberto e percebeu e percebeu o que fizera o que realmente conseguira Jess Burlingame puxou a mão esquerda um pouquinho inchada em torno do pulso mas de outra forma perfeita da algema aberta que bateu contra a cabeceira como fizera sua companheira pouco antes então com uma expressão de profundo assombro Jess levou as duas mãos devagarinho à frente do rosto olhou da esquerda para a direita e de volta à esquerda não parecia consciente do sangue que cobria a direita não era o sangue que lhe interessava pelo menos por hora no momento só queria certificar-se de que estava de fato livre olhou de uma mão para a outra durante quase 30 segundos movendo os olhos como uma mulher que acompanha um jogo de pingue-pong então inspirou profundamente jogou a cabeça para trás e soltou outro grito agudo e cortante sentiu uma nova onda de escuridão grande suave e maligna mas não lhe deu atenção continuou a berrar parecia ele não ter outra escolha era berrar ou morrer a aresta vítrea e frágil de loucura naquele berro era inconfundível mas ainda assim era um berro de absoluto triunfo e vitória a uns 200 metros escondido na mata adjacente ao caminho de carros o ex-príncipe levantou a cabeça e lançou um olhar inquieto para a casa Jesse parecia incapaz de desgrudar os olhos das mãos incapaz de parar de gritar nunca sentira nada nem remotamente parecido com o que sentia agora e uma parte distante do seu eu pensou se sexo desse metade do prazer que isso dá todo mundo estaria fazendo sexo em todas as esquinas ninguém seria capaz de se conter então começou a perder o fôlego e cambaleou para trás tentou se agarrar na cabeceira mas demasiado tarde perdeu o equilíbrio e se estatelou no chão do quarto ao cair Jesse percebeu que uma parte do seu eu esperara que as correntes das algemas sustassem bruscamente a queda era até engraçado quando se pensava nessa reação ao se estatelar ela bateu com a ferida aberta no pulso a dor encandeou seu braço direito como se acendem luzes numa árvore de natal e desta vez quando ela gritou foi de pura dor interrompeu-se imediatamente quando sentiu que sua consciência começava a abandoná-la abriu os olhos e encarou o rosto dilacerado do marido Gerald retribuiu seu olhar com uma expressão vidrada de infinita surpresa isto não devia ter acontecido comigo sou um advogado famoso que tem um nome na porta do escritório então a mosca que estivera limpando as patinhas dianteiras em seu lábio superior desapareceu por uma narina e Jesse virou a cabeça tão rápido que bateu-a nas tábuas do assoário e viu estrelas quando reabriu os olhos desta vez mirava a cabeceira com os seus respingos e filetes de sangue vermelho berrante será que estivera de pé ali apenas alguns segundos seguramente que sim mas era difícil acreditar do chão a porra da cama parecia ter a altura de um arranha-céu mexa-se Jesse era Bobrinha fazendo ouvir mais uma vez aqueles seus gritos urgentes e incômodos para alguém com uma carinha tão meiga Bobrinha sabia ser filha da mãe quando tinha vontade uma filha da mãe não falou deixando os olhos fecharem de mansinho um sorriso breve sonhador tocou os cantos de sua boca uma roda rangedora mexa-se droga não posso preciso de um descansinho primeiro se não se mexer já já irá descansar para sempre agora sacuda essa bunda gorda isso a atingiu não tem nada gordo na minha bunda senhorita sabichona murmurou irritada e tentou se levantar foram necessárias apenas duas tentativas a segunda frustrada por outra daquelas cãibras paralisantes no diafragma para convencê-la de que se levantar pelo menos por hora era má ideia e insistir seria na verdade criar mais problemas do que resolvê-los porque precisava entrar no banheiro e o pé da cama encontrava-se atravessado na soleira da porta como uma barreira rodoviária Jesse meteu-se por baixo da cama num movimento de natação e deslizamento quase gracioso afastando do caminho aos sopros alguns cotões errantes eles voaram como pedacinhos cinzentos de paina por alguma razão os cotões a fizeram lembrar a mulher de sua visão a mulher ajoelhada no silvado de amoras com a combinação empilhada ao lado escorregou então para o luz cofusco do banheiro e um novo cheiro lhe bateu nas narinas o cheiro escuro e musgoso de água água pingando das torneiras da banheira água pingando do chuveiro água pingando das torneiras da pia sentiu até mesmo o cheiro peculiar pré-mofo da toalha úmida no cesto de roupa atrás da porta água água por toda parte e cada gota à sua disposição sua garganta se contraiu seca no pescoço parecendo gritar e Jesse percebeu que estava na verdade tocando a água uma pocinha acumulada por um vazamento debaixo da pia aquele que o encanador não chegava nunca a consertar por mais que lhe pedissem ofegante Jesse se arrastou até a poça baixou a cabeça e começou a lamber o linoleo o gosto da água era indescritível a textura sedosa em seus lábios e língua superava todos os sonhos de doce sensualidade o único problema é que não era suficiente aquela umidade encantadora aquele cheiro verde encantador estava a toda volta mas ela consumiu a poça sob a pia sem se saciar apenas reavivar-a aquele cheiro de nascentes nas sombras e velhos poços escondidos fizeram o que a voz de Bobrinha não fora capaz de fazer puseram Jesse novamente de pé ela usou a borda da pia para se guindar viu apenas de relance a mulher de oitocentos anos que a espiava do espelho e então girou a torneira marcada com um F água fresca toda a água do mundo jorrou tentou soltar aquele berro de triunfo mas desta vez só conseguiu emitir um sussurro rouco curvou-se para a pia a boca abrindo e fechando como a de um peixe e mergulhou naquele cheiro musgoso de nascente era também o leve cheiro mineral que assombrara durante tantos anos desde que o pai a molestara durante o eclipse mas agora era bom agora não era o cheiro do medo e da vergonha mas da vida Jesse inspirou depois tossiu expilindo-o feliz enquanto metia a boca aberta na água que escorria da torneira bebeu até que uma cãibra forte mas indolor a fez devolver tudo o vômito saiu ainda frio da breve visita ao estômago e respingou o espelho de gotas cor-de-rosa então ela inspirou várias vezes e tentou de novo da segunda vez a água ficou capítulo 33 a água retemperou-a maravilhosamente e quando por fim fechou a torneira e se olhou no espelho outra vez sentiu-se uma cópia razoável de um ser humano fraca dolorida as pernas bambas mas assim mesmo viva e consciente pensou que nunca mais viveria nada tão profundamente prazeroso quanto aqueles primeiros goles de água fria de uma torneira farta em toda sua experiência anterior somente o primeiro orgasmo ameaçava rivalizar aquele momento nos dois casos obedecer a sem restrições ao comando das células e tecidos do organismo durante breves segundos o pensamento consciente mas não a consciência em si obliterado e o resultado fora puro êxtase nunca me esquecerei pensou sabendo que já esquecera da mesma forma que esquecera o ferrão de mel do primeiro orgasmo tão logo seus nervos pararam de vibrar era como se o corpo desdenhasse a memória ou não quisesse se responsabilizar por ela deixa isso pra lá Jesse você tem que se apressar será que não pode parar de dar ordens retrucou seu pulso ferido já não jorrava sangue mas não se podia dizer que apenas gotejasse e a cama que viu refletida no espelho do banheiro estava um horror o colchão empapado e a cabeceira arriscada de sangue lera que as pessoas podiam perder uma grande quantidade de sangue e continuar ativas mas quando começavam a fraquejar todo o organismo entrava em colapso ao mesmo tempo e Jesse não podia parar de forçar os limites do seu organismo ela abriu o armarinho de remédios olhou para a caixa de mandeides e soltou uma gargalhada rouca quase um cacarejo seu olhar bateu numa caixinha de absorventes higiênicos extra grandes guardados discretamente atrás de uma barreira de perfumes colônias e loções pós-barba ela derrubou uns três vidros ao puxar a caixa pra fora e o ar se impregnou de uma mistura sufocante de aromas rasgou a embalagem de um absorvente e usou para envolver o pulso como uma gorda pulseira branca quase imediatamente brotaram florzinhas vermelhas no absorvente quem teria pensado que a mulher do advogado sangraria tanto admirou-se e soltou outra gargalhada rouca e cacarejante havia um rolo metálico de esparadrapo na última prateleira do armarinho apanhou-o usando a mão esquerda a direita agora parecia capaz de muito pouco exceto sangrar e urrar de dor contudo continuava a sentir um amor profundo por ela e por que não quando precisara quando não havia absolutamente mais nada ela e que apanhara a segunda chave metera-a na fechadura e a abrira não não tinha nada contra a dona direita isso foi você Jesse Bobrinha lembrou quero dizer todas fomos você você sabe disso não sabe claro sabia disso perfeitamente bem empurrou a tampa do esparadrapo e segurou o rolo meio desajeitado com a mão direita ao mesmo tempo que usava o polegar esquerdo para levantar a ponta do esparadrapo devolveu o rolo à mão esquerda grudou a ponta do esparadrapo na bandagem improvisada e passou diversas vezes em torno do pulso prendendo a bandagem já úmida de sangue bem apertada de modo a comprimir o corte no lado interno do pulso cortou o esparadrapo com os dentes hesitou e em seguida acrescentou mais uma volta de esparadrapo logo abaixo do cotovelo direito Jesse não tinha a menor ideia do bem que um torniquete improvisado como esse poderia fazer mas achava que mal não faria rasgou o esparadrapo uma segunda vez e quando largou o rolo bastante reduzido na bancada viu um vidro verde de aspirinas na prateleira do meio do armarinho e sem tampa de segurança graças a Deus apanhou com a mão esquerda e usou os dentes para retirar a tampinha de plástico branco o cheiro dos comprimidos de aspirina era acre forte ligeiramente avinagrado não acho uma boa ideia falou nervosa a esposa perfeita a aspirina afina o sangue e retarda a coagulação provavelmente era verdade mas os nervos expostos nas costas da mão direita agora guinchavam como um alarme de incêndio e se ela não fizesse nada para amenizar um pouco a dor Jesse achava que logo estaria rolando no chão e o ivando para os reflexos no teto sacudiu duas aspirinas na boca hesitou sacudiu mais duas abriu a torneira engoliu os comprimidos e depois olhou cheia de culpa para a bandagem improvisada no pulso o vermelho continuava a permear as camadas de papel logo seria possível tirar a bandagem do pulso e espremer o sangue do absorvente como se fosse água quente vermelha uma imagem horrível e uma vez que se formaram em sua cabeça Jesse não parecia capaz de esquecê-la se você piorou começou esposinha aflita ah dá um tempo a voz de Ruth respondeu falava com energia mas não de maneira desagradável se eu morrer de hemorragia agora será que devo culpar as quatro aspirinas depois de quase descascar a mão direita para sair da cama isso é surreal sem dúvida alguma tudo parecia surreal agora só que surreal não era palavra exata a palavra exata era hiper real disse em voz baixa e pensativa era isso definitivamente Jesse virou-se de modo a ficar de frente para a porta do banheiro de novo então arfou apreensiva a parte da sua cabeça que controlava o equilíbrio informava que ela ainda estava girando por um instante imaginou dezenas de Jesses uma série de sobreposições que registravam o arco que descrevera ao se virar como os fotogramas de um filme sua apreensão aumentou ao observar que os raios de luz dourada que entravam perpendiculares pela janela do oeste tinham adquirido uma textura concreta pareciam faixas de pele de cobra amarelo vivo os grãos de poeira que rodopiavam a luz tinham se transformado em poeira de diamantes Jesses ouvia as batidas leves e rápidas de seu coração sentia os cheiros mesclados de sangue e água de poço era como cheirar um velho cano de cobre estou prestes a desmaiar não Jess não está não você não pode se dar ao luxo de desmaiar isso provavelmente era verdade mas tinha certeza de que de qualquer maneira era o que ia acontecer não havia como evitar ah sim e você sabe disso Jess olhou para a mão despelada e levantou-a não havia necessidade de fazer realmente nada exceto descontrair os músculos do braço direito a gravidade se encarregaria do resto e se a dor da mão despelada batendo na borda da bancada não fosse suficiente para arrancá-la desse lugar ofuscante em que de repente se encontrava nada mais faria isso manteve a mão à altura do peito sujo de sangue por um bom tempo tentando reunir coragem para fazer o que era preciso finalmente deixou o braço pender junto ao corpo não podia simplesmente não podia era demais era dor demais então mexa-se antes que perca a consciência também não posso fazer isso respondeu sentia-se mais do que cansada sentia-se como se tivesse acabado de fumar um cachimbo inteiro de rachiste sozinha só o que queria fazer era ficar parada ali observando os grãos de poeira brilhante girarem em lentos círculos nos raios de sol que entravam pela janela oeste e talvez tomar mais um gole daquela água verde escura com gosto de musgo nossa disse numa voz distante e assustada nossa Louise você tem que sair desse banheiro Jesse tem que por ora se preocupe apenas com isso acho que é melhor passar por cima da cama desta vez não tenho muita certeza de que será capaz de passar por baixo de novo mas mas tem cacos de vidro na cama e se eu me cortar isso trouxe Ruth Nery de volta e espumando de raiva você já arrancou quase toda a pele da mão direita e acha que mais alguns cortes vão fazer alguma diferença puxa vida boneca e se você morrer nesse banheiro com uma fralda de buceta no pulso e um sorriso idiota na cara que acha desse ic vê se se mexe sua vaca dois passos cautelosos levaram-na de volta ao portal do banheiro Jesse apenas parou ali um momento balançando e piscando os olhos para espantar o ofuscamento como alguém que tivesse passado a tarde inteira num cinema o passo seguinte levou-a até a cama quando as coxas tocaram o colchão sujo de sangue ela ergueu cuidadosamente o joelho esquerdo agarrou um pilar para se equilibrar e então subiu na cama não estava preparada para a sensação de medo e repugnância que a assaltou não conseguia se ver dormindo outra vez nessa cama da mesma forma que não conseguiria se ver dormindo no próprio caixão só de ajoelhar ali lhe dava vontade de gritar você não precisa ter uma relação profunda e significativa com ela Jesse simplesmente atravesse a porra da cama conseguiu evitando a prateleira e os farelos e cacos de copo quebrado atravessando pelos pés do colchão cada vez que seus olhos batiam nas algemas penduradas nos pilares da cabeceira da cama uma aberta a outra uma argola de aço ensanguentado com o seu sangue deixava escapar um murmúrio de nojo e aflição as algemas não lhe pareciam objetos inanimados pareciam vivas e ainda famintas ela alcançou o outro lado da cama agarrou o pilar dos pés com a mão boa girou sobre os joelhos com a cautela de um convalescente no hospital depois deitou-se sobre a barriga e desceu os pés até o chão passou um mal bocado quando achou que não teria forças suficientes para se pôr de pé de novo que ficaria deitada ali até desmaiar e escorregar da cama então inspirou profundamente e usou a mão esquerda para se empurrar um instante depois estava de pé o balanço do corpo piorara agora parecia um marinheiro despertando para o primeiro porre do domingo em um fim de semana de bebedeira mas estava de pé graças a Deus mais uma onda de escuridão se engrou sua cabeça como um galeão pirata com enormes velas negras ou um eclipse cega cambaleando para diante e para trás ela pensou por favor Deus não me deixe desmaiar por favor Deus sim por favor finalmente a luz começou a retornar ao dia quando Jesse achou que as coisas tinham clareado o máximo atravessou o quarto lentamente até a mesa do telefone esticando o braço esquerdo um pouco aberto para manter o equilíbrio apanhou o fone que parecia pesar tanto quanto um volume de enciclopédia e levantou até o ouvido não havia ruído algum a linha estava morta de certa forma isso não a surpreendeu mas levantava uma dúvida será que Gerald desligar o telefone na tomada da parede como fazia às vezes quando vinham para o lago ou será que o visitante noturno cortar o fio externo não foi Gerald grasnil eu teria visto então percebeu que não era bem assim dirigir a se ao banheiro no momento em que chegaram em casa ele poderia ter desligado então abaixou-se pegou o fio branco que ligava o telefone à tomada no rodapé atrás da cadeira e puxou pensou ter sentido o fio ceder em princípio e em seguida parar mesmo o movimento inicial poderia ter sido apenas imaginação sabia perfeitamente bem que seus sentidos já não estavam muito confiáveis a tomada poderia ter se prendido na cadeira mas não esposinha disse o fio não vai correr porque continua na tomada Gerald não desligou a razão do telefone não funcionar é que a coisa que esteve aqui com você na noite passada cortou o fio externo não dê ouvidos a ela por trás dessa voz forte ela tem medo até da própria sombra disse Ruth a tomada enganchou na perna traseira da cadeira posso quase garantir além do mais é muito fácil verificar não é claro que era só precisava puxar a cadeira e olhar atrás e se a tomada estivesse desligada tornar a ligá-la e se você fizer tudo isso e o telefone continuar mudo esposinha perguntou então vai descobrir outra coisa não é Ruth pare de se agitar você precisa de ajuda e urgente era verdade mas a ideia de puxar a cadeira encheu de desânimo e cansaço provavelmente poderia puxá-la a cadeira era grande mas não devia pesar um quinto do que a cama pesara e conseguira deslocá-la até o outro lado do quarto mas a ideia em si pesava e puxar a cadeira seria apenas o começo uma vez removida teria que se ajoelhar se arrastar por trás dela até o canto escuro cheio de poeira procurar a tomada nossa boneca Ruth exclamou parecia assustada você não tem escolha pensei que finalmente tínhamos todas concordado pelo menos em uma coisa que você precisa de ajuda e urgente Jesse inesperadamente bateu a porta para abafar a voz de Ruth e bateu-a com força ao invés de empurrar a cadeira curvou-se para ela apanhou a saia calça e vestiu-a as gotas de sangue que empapavam a bandagem do pulso respingaram na frente da saia mas ela mal reparou estava ocupada em ignorar a babel de vozes zangadas perplexas se perguntando quem teria deixado toda essa gente esquisita entrar em sua cabeça para começar era o mesmo que acordar uma manhã e descobrir que a casa da gente se transformara em uma pensão da noite para o dia todas as vozes expressavam a horrorizada descrença com o que planejava fazer mas Jesse de repente descobriu que estava pouco ligando a vida era dela dela apanhou a blusa e meteu-a pela cabeça a sua mente confusa e chocada o fato de que no dia anterior fizera suficiente calor para usar essa blusinha sem mangas parecia conclusivamente uma prova da existência de Deus achava que não teria sido capaz de escorregar a mão despelada por dentro de uma manga comprida deixa pra lá pensou isso é e não preciso de vozes de mentirinha para me dizerem isso estou pensando em sair daqui de carro pelo menos tentar quando preciso apenas remover essa cadeira e ligar a tomada do telefone deve ser a perda de sangue me deixou temporariamente fora de mim que ideia pirada essa cadeira não deve pesar mais de 20 quilos estou quase em casa sã e salva estava só que não era a cadeira e não era a ideia dos caras da defesa civil a encontrarem no quarto com o cadáver nu e devorado do marido Jesse tinha a impressão de que se prepararia para sair na Mercedes mesmo que o telefone estivesse funcionando perfeitamente bem e já tivesse chamado a polícia a ambulância e a banda de música da escola secundária porque o telefone não era importante nem um pouco o importante era bem o importante é você ter que dar o fora daqui imediatamente pensou e sentiu um repentino calafrio seus braços nus se cobriram de arrepios porque a coisa vai voltar na mosca o problema não era o Gerald nem a cadeira nem o que os caras da defesa civil poderiam pensar quando chegassem e vissem a situação não era nem mesmo a questão do telefone o problema era o cowboy espacial seu velho amigo doutor morte por isso é que estava vestindo as roupas e espalhando mais um pouco de sangue pelo quarto ao invés de fazer um esforço para restabelecer as comunicações com o mundo exterior o estranho andava ali por perto disso tinha certeza aguardava apenas anoitecer e a noite agora estava próxima se desmaiasse enquanto tentava desencostar a cadeira da parede ou enquanto engatinhava alegremente pela poeira e as teias de aranha atrás da cadeira talvez continuasse ali sozinha quando a coisa com a maleta de ossos chegasse pior poderia ainda estar viva além do mais o visitante cortara a linha não tinha maneira de saber disso mas no íntimo sabia que era verdade se se desse o trabalho de remover a cadeira e religar a tomada o telefone poderia continuar mudo tal como o da cozinha e o do hall da entrada e qual é o problema disse as suas vozes estou pretendendo pegar o carro e dirigir até a estrada principal só isso comparado a cirurgia improvisada com um copo d'água e a empurrar uma cama de casal pelo quarto enquanto se perde meio litro de sangue vai ser moleza a Mercedes é um bom carro e a estrada é reta sigo devagarinho até a estrada 117 a menos de 20 quilômetros por hora e se me sentir fraca demais para dirigir até o Deikins quando chegar a estrada simplesmente encosto o carro ligo os quatro pisca-piscas e deito em cima da buzina quando vir alguém vindo não há razão para o plano não funcionar com uma estrada plana e desimpedida por dois quilômetros e meio em cada direção o problema com o carro são as fechaduras uma vez dentro dele posso fechar as portas a coisa não vai conseguir entrar a coisa Ruth tentou gaçoar mas Jesse achou que parecia abendrontada é até ela isso mesmo retomou a conversa não era você que costumava me dizer que eu devia pôr a cabeça de lado mais vezes e seguir meu coração era assim e sabe o que é que meu coração está me dizendo agora Ruth está me dizendo que a Mercedes é minha única chance e se quiser rir pode rir mas já me decidi aparentemente Ruth não queria rir calara-se Gerald me deu as chaves do carro pouco antes de sair do carro para poder se virar para o banco traseiro e apanhar a pasta fez isso não fez por favor meu Deus faça com que a minha lembrança esteja correta Jesse meteu a mão no bolso esquerdo da saia e encontrou apenas uns lenços de papel baixou a mão direita apalpou o desajeitado o bolso daquele lado e deixou escapar um suspiro de alívio ao sentir o volume familiar da chave do carro e do chaveiro redondo que Gerald lidera em seu último aniversário com os dizeres coisinha sexy Jesse concluiu que jamais se sentira tão pouco sexy e tão mais coisinha na vida mas tudo bem podia conviver com esse sentimento a chave estava no bolso e isso era o que importava a chave era seu bilhete para sair desse lugar horrível seus tênis estavam lado a lado debaixo da mesa do telefone mas Jesse decidiu que já vestir o suficiente caminhou devagarinho em direção à porta do corredor dando passinhos miúdos de inválida no caminho pensou em experimentar o telefone do hall antes de sair não custava nada mal contornar a cabeceira da cama e a luz do dia começou a sumir novamente era como se os largos raios de sol que entravam enviesados pela janela oeste estivessem ligados a um controle de luminosidade e alguém mexesse no reostato à medida que os raios enfraqueciam a poeira de diamantes que girava em sua luz desaparecia ah não agora não suplicou por favor você tem que estar brincando mas a luz continuou a empalidecer e Jesse percebeu subitamente que voltara a cambalear seu tronco descrevia círculos cada vez mais amplos no ar ela tateou a procura do pilar da cama mas ao invés sentiu-se agarrando a algema ensanguentada de que se livrar a pouco 20 de julho 1963 pensou incoerentemente 17 horas 39 minutos eclipse total quem quer testemunhar os cheiros mesclados de suor sêmen e a colônia do pai invadiram suas narinas quis vomitá-los mas se sentiu repentinamente fraca demais conseguiu dar mais dois passos hesitantes e caiu de borco sobre o colchão manchado de sangue seus olhos estavam abertos e ela piscava de quando em quando mas de resto achava-se inerte e imóvel como uma mulher que o mar atirasse afogada em alguma praia deserta capítulo 34 seu primeiro pensamento ao voltar a si foi que a escuridão significava que estava morta o segundo foi que se estivesse morta não acharia que sua mão direita recebera primeiro um jato de napalm e depois fora açoitada com giletes seu terceiro foi a compreensão desanimada que se estava escuro e seus olhos estavam abertos como pareciam estar então o sol se pusera isso a sacudiu depressa do limbo em que estivera deitada não de todo inconsciente mas presa de profunda lacidão pós-choque em princípio não conseguia lembrar porque a ideia do pôr do sol era tão alarmante mas então cowboy espacial monstro do amor tudo voltou num lampejo tão forte que parecia uma descarga elétrica o rosto fino de palidez cadavérica a testa alta os olhos extasiados enquanto estivera deitada semi-inconsciente na cama o vento voltara a soprar com força e a porta dos fundos a bater por alguns instantes o vento e a porta eram os únicos ruídos então um uivo longo e tremido encheu o ar Jesse achou que era o som mais pavoroso que já ouvira imaginava que assim fosse o grito de uma vítima de enterramento prematuro ao ser retirada viva mas demente do caixão o som se diluiu na noite inquieta era noite não havia dúvida mas um instante depois se repetiu um falsete inumano cheio de imbecilizante terror envolveu-a como uma coisa viva fazendo-a estremecer desamparada na cama e levar as mãos aos ouvidos cobriu-os mas não conseguiu abafar aquele grito horrível que ecoou uma terceira vez ah por favor não gemeu nunca sentira tanto frio tanto frio tanto frio ah não não o uivo afunilou-se na noite ventosa e não se repetiu de imediato jesse teve um momento para recuperar o fôlego e ponderar que afinal era apenas um cachorro provavelmente o cachorro de fato aquele que transformara seu marido num mcdonald's pessoal então o grito se repetiu e tornou-se impossível acreditar que um ser do mundo natural pudesse produzir tal som com certeza era uma alma penada ou um vampiro contorcendo-se com uma estaca cravada no coração quando o uivo atingiu a nota máxima cristalina jesse subitamente compreendeu porque o animal estava uivando daquele jeito a coisa voltara exatamente como temera o cachorro sabia pressentia-o o corpo inteiro de jesse tremia seus olhos esquadrinharam febrilmente o canto onde vira o visitante na noite anterior o canto onde deixar o brinco de pérola e a pegada estava demasiado escuro para ver quaisquer desses indícios sempre presumindo que estivessem ali mas por um instante jesse pensou ter visto a criatura e sentiu um grito lhe subir pela garganta fechou os olhos com força tornou-a abri-los e não viu nada exceto as sombras das árvores sacudidas pelo vento do lado de fora da janela oeste mais adiante na mesma direção além das sombras revoltas dos pinheiros ela divisava uma faixa dourada desaparecendo no horizonte talvez talvez sejam sete horas da noite mas se estou vendo um restinho de sol provavelmente não é tão tarde assim o que significa que estive desacordada apenas uma hora uma hora e meia no máximo talvez não seja tarde demais para ir embora daqui talvez desta vez o cachorro pareceu gritar o som deu em jesse vontade de gritar em resposta agarrou um pilar dos pés da cama porque começara a cambalear de novo e de repente percebeu que para começar nem ao menos se lembrava de ter se levantado da cama tal pavor que o cachorro lhe causara controle-se mocinha respire fundo e controle-se de fato inspirou profundamente e sentiu no ar um cheiro que conhecia lembrava aquele cheiro salobro de minerais que a assombrara todos esses anos o cheiro que conotava sexo água e pai para ela mas não era exatamente o de sempre havia outro odor ou odores mesclados nessa versão alho velho cebolas velhas terra pés enlameados talvez o cheiro projetou jesse no poço do tempo e a encheu daquele terror inarticulado e impotente que as crianças sentem quando presentem uma criatura sem nome nem rosto uma coisa aguardando pacientemente embaixo da cama espera de que ponham um pé para fora ou talvez deixem pender a mão o vento soprava a porta batia e em algum lugar próximo uma tábua estalou furtivamente do jeito que as tábuas estalam quando alguém que tenta não fazer ruído pisa nelas de leve a coisa voltou sua mente sussurrou eram todas as vozes agora entremeadas como se formassem uma trança foi isso que o cachorro cheirou foi isso que você cheirou e jesse foi isso que fez a tábua estalar a coisa que esteve aqui na noite passada voltou para buscá-la meu deus por favor não gemeu não meu deus não não meu deus meu bom deus não deixe que isso seja verdade tentou mexer-se mas seus pés estavam paralisados no chão e a mão esquerda estava pregada no pilar o medo a imobilizara do mesmo modo que os faróis de um veículo imobilizam um veado ou um coelho surpreendido no meio da estrada ficaria ali gemendo silenciosamente tentando rezar até que a coisa se aproximasse viesse pegá-la o cowboy espacial o colhedor de amores apenas um vendedor dos mortos que bate de porta em porta a mala de amostras cheias de osso e anéis ao invés de material de limpeza ou escovas o grito ululante do cachorro ergueu-se de novo no ar avolumou-se em sua cabeça e ela achou que sem dúvida a enlouqueceria estou sonhando pensou por isso é que não me lembrei de ter levantado os sonhos são a versão mental dos livros condensados pelas seleções do Reader's Digest e nunca se consegue lembrar detalhes pouco importantes como esse quando se está sonhando fiquei desacordada sim isso realmente aconteceu só que ao invés de entrar em coma mergulhei num sono natural acho que isso quer dizer que o sangramento parou porque gente que vai morrer de hemorragia não tem pesadelos quando está entregando os pontos estou dormindo só isso dormindo e tendo o mais antigo dos maus sonhos uma ideia absolutamente reconfortante que tinha apenas um senão não era verdade as sombras das árvores que dançavam na parede da cômoda eram reais e também o cheiro esquisito que pairava na casa estava acordada e precisava sair dali não consigo me mexer choramingou claro que consegue Ruth lhe disse séria você não se livrou das porras daquelas algemas para morrer de medo boneca mexa-se já eu não preciso lhe dizer como fazer isso preciso não Jesse cochichou e deu um tapinha no pilar com as costas da mão direita o resultado foi uma imediata e enorme explosão de dor o aperto de pânico que a imobilizava desfez-se em cacos e quando o cachorro soltou mais um daqueles uivos em regelantes Jesse mal ouviu sua mão estava bem mais perto e uivava muito mais alto e você sabe o que fazer em seguida boneca não sabe sei chegar a hora de tirar o time de campo a imagem do rifle de Gerald veio à tona por um segundo mas ela a rejeitou não tinha a menor ideia do paradeiro da arma e nem ao menos se Jesse atravessou lenta e cuidadosamente o quarto com as pernas trêmulas mais uma vez esticando a mão esquerda à frente para se equilibrar o corredor o corredor além da porta do quarto era um carrossel de sombras em movimento a porta do quarto de hóspedes aberta à direita e a do quartinho que Gerald usava como escritório aberta à esquerda mais adiante nessa direção havia o arco que abria para a cozinha e a sala de estar mais à direita a porta dos fundos destrancada a Mercedes e talvez à liberdade cinquenta passos ela pensou não pode ser mais do que isso provavelmente menos então comece a andar está bem mas em princípio ela não conseguiu estranho como poderia parecer a alguém que não tivesse passado o que ela passara nas últimas vinte e oito horas o quarto representava para ela uma espécie de sombria segurança o corredor porém qualquer coisa poderia estar à espreita ali qualquer coisa então algo que soou como uma pedra bateu no lado oeste da casa logo ali do lado de fora da janela Jessie soltou seu próprio gritinho de terror antes de perceber que era apenas um galho do venerável abeto azulado junto ao deck controle-se Bobrinha disse com severidade controle-se e dê-o fora daqui Jessie avançou trôpega e corajosamente o braço esquerdo ainda aberto contando os passos em silêncio enquanto caminhava passou pelo quarto de hóspedes no décimo segundo no décimo quinto chegou ao escritório de Gerald onde começou a ouvir um som baixo e sibilante como vapor escapando de um radiador muito velho em princípio Jessie não associou o som com o escritório achou que vinha dela mesma então quando ia erguendo o pé direito para dar o décimo sexto passo o som aumentou desta vez registrou mais claramente e Jessie percebeu que não podia provir dela porque estava prendendo a respiração devagar muito devagar voltou a cabeça para o escritório onde o marido nunca mais prepararia seus mandados judiciais fumando malboro sem parar cantando baixinho velhos sucessos dos beat boys a casa gemia em torno dela como um velho navio navegando em mar agitado que o vento frio empurrava fazendo ranger nas juntas agora ouvia uma veneziana bater ao mesmo tempo que a porta dos fundos mas esses sons vinham de um outro lugar de um outro mundo onde mulheres não eram algemadas nem maridos se recusavam a ouvir nem criaturas da noite viviam emboscadas ouviu os músculos e os tendões do pescoço rangerem como molas velhas de camas quando virou a cabeça seus olhos latejavam nas órbitas como pedaços de carvão em brasa não quero olhar sua mente berrava não quero olhar não quero ver mas sentia-se impotente para resistir era como se mãos fortes invisíveis virassem sua cabeça enquanto o vento soprava a porta dos fundos batucava a veneziana batia e o cachorro mais uma vez lançava seu uivo solitário de enregelar ossos para o céu escuro de outubro sua cabeça se virou até ficar de frente para o escritório do marido morto e sim sem a menor dúvida lá estava ele o vulto alto parado junto à cadeira de Gerald diante da porta corrediça de vidro seu rosto fino e branco destacava-se na escuridão como um crânio alongado a sombra escura e quadrada da maleta de souvenirs acaçapava-se entre seus pés ela inspirou para soltar um grito mas o que saiu foi um som de chaleira com o apito quebrado só isso e mais nada em algum lugar naquele outro mundo a urina quente escorreu por suas pernas molhar as calças pelo segundo dia consecutivo batendo novo recorde o vento soprou naquele outro mundo fazendo a casa tremer nos ossos o galho do aberto azul bateu novamente contra a fachada oeste da casa o escritório de Gerald era uma lagoa de sombras dançantes e mais uma vez parecia difícil dizer o que estava havendo ou se de fato estava havendo alguma coisa o cachorro lançou outra vez seu grito agudo e horrorizado e Jesse pensou ah você está vendo sim talvez não veja tão bem quanto o cachorro a fareja mas você está vendo a coisa como se quisesse remover alguma dúvida remitente sobre a questão seu visitante esticou a cabeça para a frente como se parodiasse uma pergunta permitindo a Jesse uma visão clara mas misericordiosamente breve de seu rosto era o de um alienígena que tentasse imitar feições humanas sem muito sucesso por um lado era fino demais mais fino do que qualquer rosto que Jesse já vira na vida o nariz parecia não ser mais espesso do que uma faca de manteiga a testa alta se estofava como um grotesco bulbo vegetal os olhos da coisa eram simples círculos negros sob sobrancelhas finas em forma de V's invertidos os lábios grossos cor de fígado pareciam simultaneamente fazer bico e se desmanchar não não é desmanchar pensou com aquela lucidez brilhante e fina que por vezes resiste como o filamento de uma lâmpada numa esfera de completo terror não é desmanchar é sorrir a coisa está tentando sorrir pra mim então a coisa se abaixou para apanhar a maleta e seu rosto fino e incoerente tornou-a desaparecer misericordiosamente de vista Jesse deu um passo cambaleante para trás tentou gritar de novo e só conseguiu produzir mais um sussurro desconexo e vítrio o vento gemeu nos beirás da casa com mais força o visitante ergueu-se segurou a maleta com uma mão e destrancou-a com a outra Jesse percebeu duas coisas não porque quisesse mas porque sua capacidade mental de selecionar e destacar o que queria perceber desmoronara inteiramente a primeira estava ligada ao cheiro que notara antes não era alho nem cebola nem suor nem lama era carne em decomposição a segunda estava ligada aos braços da criatura agora que se achava mais próxima via-os melhor gostaria que não fosse assim mas era registrava-os com mais exatidão membros anormalmente compridos que pareciam se agitar entre as sombras impelidas pelo vento como tentáculos a coisa apresentou-lhe a maleta como se esperasse sua aprovação e agora Jesse viu que não era um mostruário de vendedor mas uma mala de vime que lembrava um enorme cesto de pescador já vi uma mala dessas antes pensou não sei se foi em algum programa antigo de televisão ou na vida real mas já vi quando era criança tiravam-na pela porta traseira de um comprido carro preto uma voz jovem e suave e sinistra falou inesperadamente dentro dela era uma vez Jesse no tempo em que o presidente Kennedy vivia e que todas as menininhas eram bobrinhas e ainda não tinham inventado sacos plásticos para cadáveres no tempo do eclipse vamos dizer em que as caixas desse tipo eram comuns havia caixas de todo tamanho desde extravagantes para homens até pequeninas para fetos de seis meses seu amigo guardo e souvenirs em um antigo sexto funerário Jesse quando percebeu isso percebeu também outra coisa era perfeitamente óbvio quando se parava para pensar a razão por que o visitante cheirava tão mal era porque estava morto a coisa no escritório de Gerald não era seu pai mas continuava a ser um cadáver ambulante não 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 pode ser mas era sentir ao mesmo cheiro vindo de Gerald não fazia três horas cheirara-o em Gerald cozinhando em sua carne como uma doença exótica que só pode ser contraída por um morto agora o visitante tornava a abrir a caixa e a mostrá-la e mais uma vez ela viu ouro e diamantes reluzirem e faiscarem em meio ao amontoado de ossos mais uma vez viu a mão do morto mergulhar no cesto funerário e revolver seu conteúdo um cesto que talvez tivesse carregado cadáveres de bebês ou criancinhas mais uma vez ouviu o tenebroso entrechocar de ossos um som semelhante ao de castanholas enlameadas Jesse contemplava-o hipnotizada e quase estática de terror sua sanidade começava a ceder sentia que ela se distanciava quase audivelmente e não havia nada nesse mundo de Deus que pudesse fazer claro que há você pode correr e tem que fazer isso já era abobrinha aos gritos mas também estava muito distante perdida em algum vale estreito e profundo da mente de Jesse havia muitas gargantas profundas lá Jesse começava a descobrir em muitos cânions tortuosos e cavernas que jamais viram a luz do sol lugares onde o eclipse jamais terminava por assim dizer era interessante interessante descobrir que a mente de uma pessoa não passava de um cemitério construído sob um lugar escuro e oco onde répteis monstruosos como esse se arrastavam pelo fundo interessante lá fora o cachorro uivou outra vez e Jesse finalmente recuperou a voz uivou com ele um som canino do qual se subtraíra a maior parte de sua sanidade imaginou-se produzindo sons como aquele em um hospício para o resto da vida descobriu que não era nada difícil imaginar Jesse não calma se acalme e corra fuja o visitante sorria para ela os lábios se arreganhavam revelando mais uma vez reflexos de ouro no fundo da boca reflexos que lhe lembravam Gerald dentes de ouro tinha dentes de ouro e isso significava que era significava que é real claro mas isso já ficou acertado não foi a única questão pendente é o que vai fazer agora tem alguma ideia Jesse se tem é melhor desembuchar porque o tempo encurtou muito a aparição adiantou-se mantendo o cesto aberto como se esperasse que ela admirasse o conteúdo usava um colar ela viu um colar bem estranho o cheiro denso e desagradável tornou-se mais forte e também o cheiro inconfundível da maldade Jesse tentou dar um passo atrás para compensar o que o visitante dera em sua direção e descobriu que não conseguia mexer os pés era como se estivessem colados no chão a coisa quer lhe matar boneca falou Ruth e Jesse compreendeu que era verdade você vai deixar não havia raiva nem ironia na voz de Ruth agora apenas curiosidade depois de tudo que lhe aconteceu você vai realmente deixar o cachorro granil a mão mexeu os ossos sussurraram os diamantes e rubis faiscaram suas tênues chamas noturnas mal se apercebendo do que fazia muito menos porque fazia Jesse agarrou os próprios anéis os que usava no anular da mão esquerda com o polegar e o indicador da direita que tremiam violentamente a dor que perpassou as costas da mão quando fez isso lhe pareceu fraca e distante usar os anéis quase sempre todos os dias e anos de seu casamento e a última vez que os tirara precisara ensaboar o dedo mas não desta vez desta vez eles saíram facilmente estendeu a mão sangrenta para a criatura que caminhara até a estante a entrada do escritório os anéis na palma da mão de Jesse formavam um oito místico acima da bandagem improvisada com o absorvente higiênico a criatura parou o sorriso na boca torta e grossa se transformou em uma nova expressão que poderia ser raiva ou apenas confusão tome Jesse falou num rosnido rouco e abafado tome pode levá-los leve-os e me deixe em paz antes que a criatura pudesse se mover ela tirou os anéis no cesto aberto como em outros tempos atirara o número de moedas exatas nas cestas do pedágio de New Hampshire a distância entre os dois era pouco mais de metro e meio agora e a boca do cesto larga de modo que os anéis acertaram no alvo ela ouviu distintamente os dois cliques quando as alianças de noivado e casamento bateram nos ossos de esqueletos estranhos os lábios da coisa se arreganharam de novo expondo os dentes e mais uma vez começou a emitir aquele silvo aveludado a coisa deu mais um passo à frente e algo algo que jazia aturdido e incrédulo no chão da mente de Jesse despertou não ela berrou virou as costas e se precipitou pelo corredor enquanto o vento soprava rajadas a porta batucava a veneziana batia o cachorro ruivava e a coisa vinha logo atrás dela vinha ela ouvia o silvo e a qualquer momento a pegaria uma mão fina e branca flutuando na ponta de um braço fantástico e comprido como um tentáculo ela sentiria aqueles dedos brancos em decomposição se fechar em torno de seu pescoço então então viu-se diante da porta dos fundos abrindo-a saindo para a varanda e tropeçando no próprio pé viu-se caindo e por alguma razão lembrando de virar o corpo de modo a cair do lado esquerdo bateu com violência suficiente para ver estrelas rolou de costas ergueu a cabeça e olhou para a porta esperou ver a cara fina e branca do cowboy espacial surgir por trás da tela não surgiu e ela não ouviu mais o silvo não que essas coisas significassem muito ele podia aparecer correndo a qualquer segundo agarrá-la e dilacerar sua garganta Jesse lutou para se levantar conseguiu dar um passo e então suas pernas tremendo do choque da perda de sangue atraíram e a lançaram de volta ao chão junto ao compartimento telado em que guardavam o lixo ela gemeu e olhou para o céu onde as nuvens transformadas em filigranas por uma lua quase cheia corriam de oeste para leste numa velocidade alucinada sombras passaram pelo seu rosto como tatuagens fabulosas então o cachorro ruivou de novo parecendo bem mais perto agora que ela se encontrava do lado de fora isso lhe deu a motivação extra de que precisava estendeu a mão esquerda para o teto baixo e inclinado do compartimento de lixo tateou a procura da maçaneta e usou-a para se levantar uma vez de pé agarrou-se a maçaneta com força até o mundo parar de girar então largou-a e saiu andando vagarosamente até a mercedes agora estendendo os dois braços para se equilibrar como a casa parece um crânio ao luar admirou-se após lançar um olhar frenético e arregalado para trás como parece um crânio a porta é a boca as janelas são os olhos as sombras das árvores os cabelos então lhe ocorreu outro pensamento e devia ter sido engraçado porque ela riu as gargalhadas na noite batida pelo vento e o cérebro não esqueça do cérebro o cérebro é Gerald claro o cérebro da casa morto e em decomposição riu outra vez ao se aproximar do carro mais alto que nunca e o cão o ivou em resposta meu cachorro tem pulgas que mordem seus joelhos pensou seus próprios joelhos cederam e ela agarrou a maçaneta da porta para não cair no caminho de carros mas não parou de rir exatamente porque ria estava além de sua compreensão poderia compreender se partes de sua mente amortecidas em autodefesa tivessem voltado a despertar mas isso não aconteceria até ela sair dali se saísse imagino que irei precisar de uma transfusão mais tarde disse e isso lhe provocou outro acesso de riso ela procurou alcançar desajeitada o bolso direito com a mão esquerda ainda rindo apalpava o bolso à procura da chave quando percebeu que o cheiro voltara e que a criatura com o cesto funerário estava parada bem atrás dela Jesse virou a cabeça o riso ainda preso na garganta e um sorriso torcendo os lábios e por um instante vislumbrou aquele rosto fino e os olhos estáticos sem fundo mas somente os viu por causa do eclipse do medo que sentia não porque houvesse realmente nada ali a varanda dos fundos continuava deserta a porta telada era um retângulo alto de escuridão mas é melhor você se apressar disse a esposa perfeita é é melhor tirar o time de campo enquanto ainda pode não acha Jesse concordou e deu mais risadas enquanto puxava a chave do bolso quase deixou a escorregar por entre os dedos mas reteve-a pelo disco plástico do chaveiro coisinha sexy Jesse falou e ainda dava gargalhadas quando a porta bateu e o espectro do cowboy do amor precipitou-se porta fora envolto numa nuvem de pó de ossos mas quando ela se virou quase deixando cair a chave de novo apesar do enorme disco não havia nada fora apenas o vento que bater a porta apenas o vento e nada mais ela abriu a porta do Mercedes deslizou por trás do volante e em seguida puxou para dentro as pernas trêmulas bateu a porta e quando comprimiu a trava mestra que comandava todas as outras portas e mais a do porta malas é claro não havia nada no mundo que se comparasse a eficiência germânica invadiu-a uma sensação de alívio inexprimível alívio e outra coisa essa outra coisa era a sanidade e ela pensou que nunca sentira nada na vida que pudesse se comparar a esse doce e perfeito retorno excetuando aquele primeiro gole de água da torneira naturalmente Jessie tinha impressão que esse gole ia acabar virando o maior campeão de todos os tempos estive muito próxima de enlouquecer lá dentro muito próxima mesmo não foi talvez você não vá querer ter certeza disso boneca rotinário respondeu gravemente não talvez não Jessie enfiou a chave na ignição e girou-a nada aconteceu a última risada secou mas ela não entrou em pânico continuava a se sentir mentalmente sã e relativamente inteira pense Jessie ela pensou e a resposta foi quase imediata a Mercedes não era mais tão nova não tinha muita certeza se as Mercedes cometiam a vulgaridade de ficarem velhas e a transmissão ultimamente vinha pregando umas pecinhas com ou sem eficiência germânica uma delas era por vezes não querer pegar a não ser que o motorista empurrasse e empurrasse com força a alavanca de marchas no console entre os assentos da frente ora girar a chave da ignição enquanto se empurrava a alavanca de marchas era uma operação que exigia as duas mãos e a sua direita já estava latejando horrivelmente a ideia de usá-la para empurrar a alavanca de marchas fazia Jessie se encolher e não somente de dor tinha quase certeza de que iria reabrir o corte profundo no pulso por favor meu Deus preciso de uma ajudinha aqui Jessie murmurou e girou a chave da ignição de novo ainda nada nem mesmo um estalinho e agora outra ideia penetrou furtivamente em sua mente como um ladrãozinho mal-humorado e perverso sua incapacidade de dar partida no carro não tinha nada a ver com o defeito que aparecera na transmissão isso era mais uma obra do seu visitante a coisa cortar o fio do telefone também levantar o capô da Mercedes tempo suficiente para arrancar a tampa do distribuidor e atirá-la na mata a porta bateu ela olhou nervosa naquela direção certa de ter visto de relance aquele rosto branco e risonho na escuridão do portal mais uns instantes e a coisa sairia agarraria uma pedra e quebraria a janela do carro depois apanharia um dos cacos grossos de vidro inquebrável e Jesse cruzou a mão esquerda pela cintura e empurrou a alavanca de marchas com toda a força que conseguiu reunir embora para falar a verdade a alavanca não parecesse ter se mexido nem um milímetro então sem muito jeito passou a mão direita por dentro do volante agarrou a chave da ignição e tornou-a girá-la nada exceto pela risada silenciosa e zombeteira do monstro que a observava isso ela podia ouvir com muita clareza ainda que mentalmente apenas por favor meu Deus será que não pode me dar a porra de uma chance berrou a alavanca de marchas mexeu um pouquinho sob a palma de sua mão e quando Jesse virou a chave para a posição de partida dessa vez o motor roncou com vigor ja men furrer ela soluçou aliviada e acendeu os faróis um par de luminosos olhos cor de laranja a encaravam ferozes no caminho de carros ela gritou sentindo o coração tentar se desprender das artérias entalar-se na garganta e sufocá-la era o cachorro obviamente o vira-lata que fora por assim dizer o último cliente de Gerald o ex-príncipe imobilizou-se momentaneamente ofuscado pela luz dos faróis se Jesse tivesse engrenado a marcha naquele instante provavelmente poderia ter arrancado com o carro e matado o cachorro o pensamento chegar a lhe ocorrer mas de uma forma distante quase acadêmica o ódio e o medo do cachorro tinham desaparecido viu sua esqualidez e as bardanas presas no pelo embaraçado uma pelagem fina demais para oferecer muita proteção contra um inverno que se aproximava e principalmente viu a maneira com que ele se encolhia diante da luz as orelhas caídas os quartos agachados não achei que fosse possível pensou mas acho que encontrei alguém ainda mais desgraçado do que eu ela meteu o punho da mão esquerda no aro da buzina produziu um único som breve mais um arroto do que um bip mas foi suficiente para fazer o cachorro se mexer ele se virou e desapareceu na mata sem sequer olhar para trás siga o exemplo dele jess deu fora daqui enquanto ainda pode boa ideia de fato era a única ideia tornou a cruzar a mão esquerda pelo colo desta vez para levar a alavanca a posição de marcha a transmissão engrenou e o carro começou a subir lentamente pelo caminho pavimentado as árvores agitadas pelo vento sacudiam-se como dançarinos de sombras pelos lados do carro produzindo um redemoinho de folhas o primeiro daquele outono que espiralou em direção ao céu noturno estou saindo jess pensou admirada estou realmente saindo realmente me arrancando daqui estava rodando pelo caminho de carros rodando em direção a estradinha sem nome que a levaria a bay lane que por sua vez a levaria a estrada 117 e a civilização ao observar a casa parecia-se cada vez mais com um enorme crânio branco na noite enluarada e ventosa de outubro encolher no espelho retrovisor pensou por que a coisa está me deixando ir e será que está realmente parte do seu eu a parte ensandecida de medo que nunca se libertaria inteiramente das algemas e do quarto de casal da casa na margem norte do lago cachuacamaque garantia-lhe que não a criatura com o cesto apenas se divertia com ela como um gato brinca com um camundongo ferido antes que fosse mais longe certamente antes que alcançasse o alto do caminho de carros a coisa viria correndo em seu encalço usando as longas pernas de desenho animado para reduzir a distância entre os dois esticando os longos braços de desenho animado para agarrar o para-choque traseiro e fazer o carro parar a eficiência germânica era ótima mas quando se tratava de uma coisa que voltara do além bem mas a casa continuou a diminuir no espelho retrovisor e nada saiu pela porta dos fundos Jesse chegou ao topo do caminho de carros virou para a direita e começou a acompanhar a luz dos faróis altos pela estradinha estreita em direção a Bay Lane guiando o carro com a mão esquerda a cada segundo ou terceiro mês de agosto uma equipe de veranistas voluntários abastecidos principalmente de cervejas e fofocas cortava o mato e aparava os galhos que se debruçavam sobre o caminho até Bay Lane mas não fora este o agosto e a estradinha estava muito estreita para o gosto de Jesse cada vez que um galho agitado pelo vento batia no teto ou nas laterais do carro ela se encolhia contudo estava fugindo um a um os marcos que aprender a identificar durante anos surgiam diante dos faróis e desapareciam a sua passagem a pedra com o topo rachado o portão grande demais com o letreiro apagado o abeto desenraizado entre abetos menores como um homem zarrão de porre carregado para casa por amigos menores e mais despertos o abeto bêbado ficava mais ou menos meio quilômetro de Bay Lane e de lá eram apenas três quilômetros até a autoestrada posso dar conta posso dar conta se dirigir com calma ela falou e com todo cuidado comprimiu o botão que ligava o rádio com o polegar direito bah melodioso imponente e sobretudo racional inundou o carro vindo de quatro direções cada vez melhor vai com calma repetiu falando um pouquinho mais alto passa sebo mesmo o último choque os ameaçadores olhos cor de laranja do cachorro estava se distanciando um pouco agora embora sentisse que começava a tremer não haverá nenhum problema se eu dirigir com calma dirigia com calma sim talvez com calma demais o ponteiro do velocímetro mal tocava os vinte quilômetros por hora estar trancada em segurança no ambiente familiar do próprio carro era um tônico maravilhoso já começava a conjecturar se o tempo todo não andar-se sobressaltando com sombras mas a hora não era boa para começar a presumir nada se tivesse havido alguém na casa ele a coisa uma voz mais profunda o ovni de todos os ovnis insistiu poderia ter usado outra porta para sair poderia estar seguindo-a nesse exato momento era mesmo possível que se continuasse a se arrastar a menos de vinte quilômetros um perseguidor decidido a alcançaria Jesse deu uma espiada rápida no retrovisor para se tranquilizar de que a ideia era apenas uma paranoia induzida por choque e exaustão e sentiu o coração morrer no peito sua mão esquerda escorregou do volante e bateu no colo por cima da direita devia ter doído barbaramente mas ela não sentiu dor alguma absolutamente nada o estranho estava sentado no banco traseiro com as mãos anormalmente compridas comprimindo os lados da cabeça como um macaco que não ouve o mal seus olhos negros a encaravam com sublime falta de interesse você vê eu vejo nós vemos nada a não ser sombras Bobrinha gritou mas este grito estava mais do que distante parecia vir do outro lado do universo e não era verdade eram mais do que sombras o que via no espelho a coisa sentada ali estava emaranhada em sombras verdade mas não era feita de sombras viu seu rosto a testa saliente os olhos negros e redondos o nariz fino como uma lâmina os lábios grossos e tortos Jesse o cowboy espacial sussurrou estaticamente Nora Ruth Oba Oba doce de Bobrinha os olhos de Jesse paralisados viram pelo espelho retrovisor o passageiro se curvar lentamente para diante viram a testa inchada acenar para sua orelha direita como se pretendesse lhe contar um segredo viram seus lábios grossos se afastarem dos dentes protuberantes e descoloridos num sorriso sem graça e caricatural foi nessa altura que começou o colapso final da mente de Jesse Burlingame não sua própria voz gritou num tom tão agudo quanto de um vocalista num velho disco arranhado de setenta e oito rotações não por favor não não é justo Jesse o hálito mal cheiroso rascante como uma grossa e frio como o ar em um frigorífico Nora Jesse Ruth Jesse Bobrinha esposa perfeita Jesse mamãe os olhos esburgalhados de Jesse repararam que o rosto branco e comprido agora se achava meio oculto por seus cabelos e a boca sorridente quase beijava sua orelha enquanto coxichava repetitivamente o delicioso segredo Jesse Nora esposinha Bobrinha Jesse 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 ela sentiu uma explosão branca dentro dos olhos e o que restou foi um grande buraco negro quando mergulhou nele teve um último pensamento coerente eu não devia ter olhado afinal acabei queimando os olhos então desmaiou por cima do volante quando a Mercedes bateu num dos grandes pinheiros que margeavam aquele trecho da estrada o cinto travou e com um safanão a puxou de volta ao encosto a batida provavelmente teria inflado a bolsa de ar se a Mercedes fosse um modelo mais recente equipado com tal dispositivo mas a pancada não foi bastante forte para danificar o motor nem mesmo para fazê-lo morrer a velha eficiência germânica triunfara mais uma vez a pancada amassou o para-choque e a grade e entortou o enfeite do capô mas o motor continuou funcionando em marcha lenta alegremente uns cinco minutos depois um microchip no painel do carro acusou que o motor rodara quente o suficiente para ligar o aquecimento ventoinhas sob o painel começaram a funcionar em surdina Jesse desmontara meio de lado contra a porta do motorista a bochecha achatada contra a janela parecendo uma criança cansada que finalmente apagara praticamente à vista da casa da vovó ali depois da próxima lombada acima de sua cabeça o espelho retrovisor refletia o assento traseiro vazio e a estradinha vazia banhada de luar capítulo 35 estivera nevando durante toda a manhã um tempo deprimente mas bom para escrever cartas e quando um raio de sol bateu no teclado do macintosh Jesse ergueu os olhos surpresa interrompendo seus pensamentos o que viu pela janela não encantou apenas provocou uma emoção que não sentia há muito tempo e não esperara sentir ainda por muito tempo se voltasse a senti-la era a alegria uma alegria profunda complexa que jamais teria conseguido explicar a neve não parara de cair pelo menos não de todo mas um radioso sol de fevereiro rompera a camada de nuvens colorindo a neve depositada no chão e a que ainda flutuava no ar de um fulgurante branco diamantino a janela descortinava uma vista panorâmica do passeio oriental de Portland um cenário que sempre acalmara e fascinara Jesse em qualquer tempo ou estação mas nunca se apresentara assim a neve e o sol juntos tinham transformado o ar cinzento da baía de casco em um fabuloso porta-joias de arco-íris entrelaçados se os globos de neve à venda aqueles que a pessoa sacode quando quer para produzir uma nevasca tivessem moradores eles veriam essa paisagem o tempo todo pensou e riu o som foi tão fabulosamente estranho aos seus ouvidos quanto o sentimento de alegria ao seu coração e foi preciso pensar apenas um instante para descobrir o porquê não ria desde o outubro do ano anterior passar a se referir aquelas horas as últimas de sua vida que pretendia passar em Caxuacamaque ou qualquer outro lago simplesmente como um mau pedaço que passei achava que a frase informava o necessário e nem mais uma palavra que era exatamente o que queria nenhuma risada desde aquela época Neres nada tem certeza 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 absoluta não supunha que talvez tivesse rido em sonhos Deus sabe enquanto chorara mas contando-se apenas as horas de vigília até agora não marcaram nenhum gol lembrava-se da última vez com muita clareza passava a mão esquerda pela frente do corpo para poder tirar as chaves do bolso direito da saia calça dizendo à escuridão e ao vento que ia se fingir de ameba e se dividir essa que se lembrasse fora a última vez que rira só essa e mais nenhuma Jesse murmurou tirou do bolso da blusa um maço de cigarros e acendeu um nossa como aquela frase revivia tudo a única outra coisa que tinha o mesmo poder com igual velocidade e detalhe ela descobrira era aquela música horrível de Marvin Gaye ouvira-a uma vez no rádio quando voltava de uma das intermináveis consultas médicas que ocuparam sua vida neste inverno Marvin gemia naquela voz macia e insinuante todo mundo sabe principalmente vocês brutinhos ela desligara o rádio na hora mas se sentira trêmula demais para dirigir estacionara e aguardara o tremor mais violento passar depois de algum tempo passara mas nas noites em que não acordava repetindo aquela frase de o corvo para o seu travesseiro encharcado de suor ela se ouvia cantando testemunha testemunha nas contas de Jesse eram seis vezes de uma para meio milhão da outra deu uma tragada profunda no cigarro soprou três círculos perfeitos e observou-os subir lentamente ultrapassando o Macintosh em uso quando as pessoas suficientemente burras ou inconvenientes faziam perguntas sobre sua aprovação e descobrira que conhecia muito mais gente burra e inconveniente do que jamais imaginara existir dizia-lhes que não conseguia se lembrar da maior parte do que acontecera depois dos dois ou três primeiros depoimentos à polícia ela começara a responder o mesmo aos tiras e a quase todos os colegas de Gerald a exceção fora Brandon Milleron a ele contar a verdade em parte porque precisava de sua ajuda mas principalmente porque Brandon fora a única pessoa que demonstrar alguma compreensão pelo sofrimento por que passara e continuava a passar ele não perdera tempo com piedade e isso fora um alívio Jesse também descobrira que a piedade era artigo barato na esteira de uma tragédia e que toda a piedade do mundo não valia um níquel furado em todo o caso os tiras e os repórteres tinham aceitado sua amnésia e o resto de sua história pelo que valia isso era o que importava e por que não as pessoas que passavam por um sério trauma físico ou mental em geral bloqueavam a lembrança do que acontecera os tiras sabiam disso até melhor que os advogados e Jesse sabia melhor do que qualquer um deles aprendera muito sobre traumas físicos e mentais desde outubro os livros e artigos ajudaram-na a encontrar razões plausíveis para não falar sobre o que não queria falar mas não tinham servido para muito mais ou talvez ainda não tivesse lido os casos médicos certos os que tratavam de mulheres em algemas que eram forçadas a ver o marido se transformar em ração purina para cães Jesse surpreendeu-se rindo novamente uma boa e sonora risada desta vez e aquilo tinha graça? aparentemente tinha mas também era uma dessas graças que a pessoa jamais poderia dividir com alguém por exemplo o ridículo do pai ter se excitado tanto com um eclipse solar que ejaculara nos fundilhos de suas calcinhas ou aquele outro de rolar de rir de pensar que o bocadinho que vazou no seu bumbum poderia engravidá-la de qualquer forma a maioria dos casos médicos sugeriam que a mente humana reagia aos traumas extremos da mesma forma que um polvo reage ao perigo envolvendo a paisagem inteira em uma nuvem de tinta escura a pessoa sabia que alguma coisa acontecera e que não fora nenhum piquenique mas era só todo o resto desaparecia oculto pela tinta era o que diziam muitos pacientes desses casos médicos gente que fora estuprada gente que sofrera acidentes de carro gente que num incêndio se escondera no armário para morrer até mesmo uma senhora paraquedista cujo paraquedas não se abrira fora retirada muito ferida mas milagrosamente viva do lodassal em que caíra como foi sua descida perguntaram-lhe em que foi que pensou quando percebeu que o seu paraquedas não abriu nem ia abrir e a senhora respondera não me lembro lembro-me do instrutor me dar a partida com um toque no ombro e acho que me lembro do mergulho no ar mas a próxima coisa que lembro é de estar numa maca e de perguntar a um dos homens que me colocava na ambulância se estava muito machucada tudo o que aconteceu entre uma cena e a outra é apenas um borrão é provável que eu tenha rezado mas nem disso tenho certeza ou talvez você realmente se lembrasse de tudo minha amiga voadora pensou Jesse e mentisse como eu talvez até pelas mesmas razões pelo que sei todos os pacientes descritos nos casos médicos em todos os livros que li mentiram acho que sim mas se tinham mentido ou não o fato é que ela realmente se lembrava das horas que passaram algemada na cama desde o clique da chave na segunda fechadura até o momento paralisante final quando espiou pelo retrovisor e constatou que a coisa da casa tinha se transformado na coisa do banco traseiro lembrava-se de tudo lembrava-se dessas cenas durante o dia e de noite revivia-as em terríveis pesadelos em que o copo d'água passava por ela escorregando pela prateleira inclinada e se espatifava no chão em que o vira-lata desdenhava o buffet frio estendido no sualho e dava preferência à refeição quente em cima da cama em que o pavoroso visitante noturno do canto perguntava você me ama abobrinha na voz do pai e vermes esguichavam como o sêmen do seu pênis ereto mas lembrar-se de uma coisa e revivê-la não impunha a obrigação de falar nela mesmo quando as lembranças faziam a pessoa suar e os pesadelos a faziam gritar perdera quase cinco quilos desde outubro bem isso era faltar um pouco com a verdade perdera quase oito quilos voltara a fumar um maço e meio por dia e mais um avantajado cigarro de maconha antes de dormir sua pele ficara destruída e de repente seus cabelos estavam embranquecendo na cabeça toda e não nas têmporas apenas nisso podia dar jeito não era o que fizeram nos últimos cinco anos ou mais mas até o momento simplesmente não conseguir a reunir suficiente energia para discar para o salão em Westbrook e marcar uma hora além do mais para quem ia manter uma boa aparência estaria pensando talvez em passar por alguns bares de solteiros para conferir os talentos locais boa ideia pensou aí um cara vai me perguntar se pode me oferecer uma bebida eu vou dizer que sim e então enquanto esperamos que o garçom nos sirva conto pra ele assim descontraidamente que sempre sonho com meu pai ejaculando vermes ao invés do sêmen com uma conversa interessante amena assim tenho certeza de que ele vai me convidar para o seu apartamento no ato não vai nem querer ver um atestado médico de que sou HIV negativa em meados de novembro quando começara a acreditar que a polícia realmente ia deixá-la em paz e que o ângulo sexual da história não ia aparecer nos jornais levou muito tempo para acreditar nisso porque seu maior temor for o sensacionalismo Jesse resolveu experimentar novamente uma terapia com Nora Callahan talvez não quisesse guardar isso no íntimo a emanar vapores venenosos pelos próximos trinta ou quarenta anos enquanto se decompunha como sua vida poderia ter sido outra se tivesse conseguido contar a Nora Callahan o que acontecera no dia do eclipse aliás que diferença teria feito se aquela moça não tivesse entrado na cozinha na hora em que entrou naquela noite na barroca de Newworth talvez nenhuma mas talvez muita talvez muitíssima então discou para a associação informal de psicanalistas a que Nora pertencia e emudeceu de choque quando a telefonista lhe informou que Nora falecera de leucemia no ano anterior uma variante estranha e traiçoeira que se escondera nos becos do seu sistema linfático até ser demasiado tarde para qualquer tratamento será que Jesse gostaria de marcar com Laurel Stevenson? perguntou a recepcionista mas Jesse se lembrava de Laurel uma veldade alta de cabelos de olhos escuros que usava sandálias de saltos muito altos e parecia ser do tipo que só sente muito prazer sexual quando fica por cima respondeu a recepcionista que ia pensar e com isto deu o assunto por encerrado nos três meses que se seguiram a notícia da morte de Nora Jesse teve bons dias quando sentia apenas medo e maus dias quando sentia demasiado terror até para deixar o quarto quanto mais a casa mas somente Brandon Milleron conheceu a história mais ou menos completa da provação porque Jesse Merholt passara no lago e Brandon não acreditara nos aspectos mais extravagantes do que ouvira sentir a compaixão sim mas não acreditara pelo menos de início nada de brinco de pérola comunicar ali um dia depois de ouvir falar do desconhecido de rosto pálido e comprido nada de pegada tampouco pelo menos nada disso consta dos registros policiais Jesse sacudiu os ombros e não disse nada poderia ter dito mas lhe pareceu mais seguro não dizer sentir a muita necessidade de um amigo nas semanas que se seguiram a fuga da casa de veraneio e Brandon desempenhara admiravelmente esse papel não queria distanciá-lo nem afastá-lo completamente com conversa e sem pena em cabeça e havia mais um detalhe também algo simples e direto Brandon talvez tivesse razão talvez o visitante não passasse de uma ilusão do luar aos poucos ela conseguiu se persuadir pelo menos durante as horas de vigília de que essa era a verdade o seu cowboy espacial foi uma espécie de teste psicológico produzido com sombras impelidas pelo vento e imaginação ao invés de tinta e papel não se culpava por nada disso muito ao contrário se não fosse a imaginação ela jamais teria visualizado como apanhar o copo d'água e mesmo que o tivesse apanhado jamais teria pensado em usar um cartão de assinatura como canudo não achava que sua imaginação mais do que merecia o direito a algumas alucinações mas Jesse continuava a achar importante lembrar que estivera sozinha naquela noite achava que se a convalescência começava em algum ponto esse ponto era a capacidade de separar a realidade da fantasia disser a Brandon algo nesse sentido ele sorrira abraçara beijara sua testa e concluíra que ela estava melhorando sobre todos os aspectos então na sexta-feira passada aconteceu-lhe bater os olhos numa reportagem em destaque na página municipal do Press Herald todas as suas crenças começaram a mudar então e continuaram a mudar à medida que a história de Raymond Andrew Gilbert iniciou sua marcha progressiva de notícia secundária no calendário da comunidade para a ronda da polícia e finalmente para a manchete na primeira página então ontem sete dias depois que o nome de Gilbert apareceu pela primeira vez na página municipal Jesse ouviu uma batida na porta e sua primeira sensação como sempre foi uma pontada instintiva de medo veio e foi quase despercebida quase mas não inteiramente Maggie é você? sou eu madame pode entrar Megan Landis a empregada que Jesse contratara em dezembro quando o primeiro cheque poupudo do seguro chegara registrado pelo correio entrou trazendo um copo de leite numa bandeja ao lado do copo uma pequena cápsula cinza e rosa à vista do copo o pulso direito de Jesse começou a comichar violentamente isso nem sempre acontecia mas não era uma reação incomum pelo menos os repuxões e aquela estranha sensação de que a pele estava se despregando dos ossos tinham praticamente cessado houver um momento antes do natal que Jesse realmente acreditou que ia passar o resto da vida bebendo em copos plásticos como está a patinha hoje Maggie perguntou como se tivesse captado o comichão de Jesse por uma espécie de telepatia sensorial e Jesse não achou a ideia ridícula por vezes achava as perguntas de Maggie e a intuição que as provocavam um pouco anormais mas nunca ridículas a mão a que se referia agora banhada pelo raio de sol que a sobressaltar e distraíra do que estiver escrevendo no Macintosh achava-se protegida por uma luva preta forrada com um polímero anti-atrito da era espacial Jesse supunha que a luva para queimaduras era essa sua utilidade fora aperfeiçoada em uma guerrinha suja dessas que ocorrem pelo mundo não que fosse se recusar a usá-la por tal motivo nem que fosse parecer ingrata sentia-se realmente grata depois do terceiro enxerto de pele a pessoa aprendia que na vida a gratidão era uma das poucas salvaguardas confiáveis contra a insanidade nada mal Maggie a sobrancelha esquerda de Maggie se arqueou parando um pouquinho abaixo da altura que indicava descrença não? se andou batendo nesse teclado as três horas mas que esteve aqui dentro aposto que a mão está cantando Ave Marias verdade que estou aqui consultou o relógio e constatou que era verdade olhou para a barra no canto da tela e viu que estava na quinta página de um texto que abrira logo depois do café agora era quase hora do almoço e o mais surpreendente é que a verdade não estava tão longe do que a sobrancelha arqueada de Maggie queria insinuar a mão realmente não estava tão mal assim poderia ter esperado mais uma hora pela cápsula de analgésicos se precisasse contudo colocou-a na boca e engoliu-a com o leite quando estava tomando o último gole seus olhos se voltaram para a tela e leram o que escrevera ninguém me encontrou naquela noite acordei sozinha pouco antes do amanhecer o motor finalmente afogara mas o carro continuava quente ouvi os passarinhos cantarem na mata e através das árvores vi o lago liso como um espelho liberando serpentinas de vapor de sua superfície apreciei sua grande beleza ao mesmo tempo que senti ódio o mesmo ódio que sinto desde então só de pensar nele você entende uma coisa dessas Ruth? eu não consigo minha mão doía barbaramente e o efeito da aspirina passara há muito tempo mas o que eu sentia apesar da dor era a mais incrível sensação de paz e bem-estar alguma coisa perturbava porém alguma coisa que eu esquecera em princípio não consegui me lembrar do que era creio que o meu cérebro não queria que eu me lembrasse do que era então de repente lembrei ele estivera no banco traseiro e se inclinara para sussurrar os nomes de todas as minhas vozes no meu ouvido espiei pelo espelho e vi que o banco traseiro se achava vazio isso tranquilizou minha mente um pouco mais então as palavras paravam nesse ponto o cursor piscava expectante adiante da última frase inacabada parecia chamá-la instala a prosseguir e inesperadamente Jesse recordou-se de um poema que lera em um livrinho maravilhoso de Kenneth Patton o livro intitulava-se ainda assim e dizia ora criança se quiséssemos te fazer mal achas que estaríamos à espreita à beira do caminho na parte mais escura da floresta boa pergunta Jesse pensou e deixou o olhar vagar da tela para o rosto de Meg Lance Jesse gostava da irlandesa bem disposta gostava muito dela bolas devia muito a ela mas se a tivesse surpreendido lendo o texto na tela do Macintosh a empregadinha estaria descendo a avenida Forrest com o dinheiro do aviso prévio no bolso antes que alguém pudesse dizer querida Ruth imagino que esteja surpresa em receber notícias minhas depois de todos esses anos mas Meg não estava olhando para a tela do computador apreciava a vista panorâmica do passeio oriental e da baía de casco mais além o sol ainda brilhava e a neve continuava a cair embora tivesse diminuído visivelmente o diabo está surrando a mulher Meg comentou que foi que disse? Jesse perguntou sorrindo É o que minha mãe costumava dizer quando o sol saía antes de parar de nevar Meg pareceu um pouco acanhada ao estender a mão para receber o copo vazio Não tenho muita certeza do significado dessa frase Jesse concordou com a cabeça O acanhamento de Meg Land se transformar em outra coisa Uma coisa que pareceu a Jesse inquietação Por um instante não lhe ocorreu o que poderia ter feito Meg reagir assim Então compreendeu Uma coisa tão óbvia que passava despercebida Fora o sorriso Meg não estava acostumada a ver Jesse sorrir Jesse quis tranquilizá-la que estava tudo bem que o sorriso não significava que fosse pular da cadeira para cortar a garganta de Meg Ao invés respondeu a empregada Minha mãe costumava dizer O sol não bate no rabo do mesmo cachorro todos os dias Eu também nunca soube o que isso queria dizer A empregada olhou na direção do McIntosh agora mas foi um brevíssimo olhar de dispensa Está na hora de guardar os seus brinquedos Dona Jesse dizia o olhar O comprimido vai lhe dar sono se você não comer alguma coisa em cima Tenha um sanduíche pronto e a sopa está esquentando no fogo Sopa e sanduíche Comida de criança O almoço que você comia depois de andar de trenó a manhã inteira quando a escola fechava em dia de vento nordeste Pratos que você comia com o rosto tão vermelho de frio que parecia em chamas A comida era absolutamente apetitosa mas Desta vez eu passo Maggie A testa de Maggie se enrugou e os cantos da boca caíram Era uma expressão que Jesse observara muitas vezes logo que Maggie começou a trabalhar e ela sentia tanta necessidade de um analgésico a mais que chegava a chorar Megan porém jamais ceder as suas lágrimas Jesse imaginava que fora essa razão de ter contratado a irlandesinha sentida desde o início que Maggie não era pessoa de ceder era dureza quando havia necessidade mas não ia levar a melhor desta vez Você precisa comer Jesse Está parecendo um espantalho Agora era o cinzeiro cheio que recebia o seu olhar de açoite e precisa parar com essa merda também Farei você parar de fumar minha altiva bela Gerald falou em sua mente e Jesse sentiu um calafrio Jesse Você está bem? Algum vento encanado? Não Alguém pisou na minha sepultura Ela sorriu desanimada Estamos parecendo uma enciclopédia folclórica hoje, não estamos? O médico lhe avisou várias vezes para não exagerar Jesse estendeu a mão direita enluvada de negro e hesitante tocou a mão esquerda de Maggie Minha mão está melhorando muito não acha? Acho Se você está conseguindo usar a mão naquela máquina mesmo com intervalos durante três horas ou mais sem gritar pelo analgésico no minuto que entrei aqui então acho que está melhorando até mais depressa do que o doutor melhor previu ainda assim ainda assim está melhorando isso é ótimo certo? Claro que é ótimo A empregada olhou para Jesse como se ela fosse maluca Muito bem Agora estou tentando melhorar o resto O primeiro passo é escrever uma carta a uma velha amiga Prometi a mim mesmo em outubro durante minha aprovação que se conseguisse me safar de enrascada em que me metera faria isso Mas fui adiando Agora finalmente comecei e não me atrevo a parar Poderia perder a coragem se parasse Mas a pílula Acho que tenho apenas o tempo contado para terminar a carta e metê-la no envelope antes de sentir sono demais para trabalhar Então posso tirar um grande cochilo e quando acordar jantarei mais cedo Tocou a mão esquerda de Maggie com a sua direita um gesto de reafirmação que era ao mesmo tempo desajeitado e carinhoso Um jantar grande e caprichado A testa de Maggie não desenrugou Não faz bem pular refeições Jess E você sabe disso Gentilmente Jess respondeu Há coisas mais importantes do que refeições Você também sabe disso tão bem quanto eu não sabe? Maggie tornou a olhar para o computador Então suspirou e concordou com a cabeça Quando falou foi no tom de alguém que se curva a um sentimento convencional em que realmente não acredita Acho que sei Mesmo que não soubesse você é quem manda Jess concordou Percebendo pela primeira vez que isso era mais do que uma fantasia que as duas alimentavam para manter as aparências Acho que nisso você tem razão A sobrancelha de Maggie subiu até a metade de novo E se eu trouxer o sanduíche e deixar aqui no cantinho da escrivaninha? Jess sorriu Negócio fechado Desta vez Maggie retribuiu o sorriso Quando trouxe o sanduíche três minutos depois Jess já retomara sua posição diante da tela iluminada que refletia em sua pele um doentio verde de revista em quadrinhos e se concentrava no que lentamente digitava no teclado A irlandesinha não fez nenhum esforço para ser silenciosa Ela era daquele tipo de mulher que provavelmente seria incapaz de andar pé ante pé mesmo que sua vida dependesse disso Mas ainda assim Jess não a ouviu entrar nem sair retirara uma pilha de recortes de jornais da gaveta superior da escrivaninha e parara de teclar para folheá-los Havia fotografias na maioria dos recortes Fotografias de um homem com um rosto estranho e fino o queixo para dentro e a testa para fora Seus olhos encovados eram escuros e redondos e absolutamente inexpressivos Olhos que fizeram Jess pensar ao mesmo tempo em Donde o menino enjeitado personagem de quadrinhos e Charles Mason chefe de uma seita satânica Lábios grossos como talhadas de fruta estofavam-se abaixo do nariz fino de lâmina Meg parou as costas de Jess por um instante esperando ser percebida então resmungou um hum em voz baixa e retirou do aposento Mais ou menos quarenta e cinco minutos depois Jess olhou para a esquerda e viu o sanduíche de queijo quente esfriara o queijo coagulara em grumos mas ela o devorou assim mesmo em cinco breves mordidas Então voltou ao Macintosh o cursor recomeçou sua dança diante dos olhos de Jess conduzindo-a com firmeza pela floresta adentro Capítulo 36 Isso me tranquilizou um pouco mas então pensei ele poderia estar agachado ali atrás para não aparecer no espelho por isso fiz força para me virar embora mal pudesse acreditar que estivesse tão fraca até uma batida mínima produzia na minha mão a sensação de que alguém a cutucava com um atiçador em brasa não havia ninguém ali naturalmente e tentei me convencer que da última vez que o vira na realidade havia apenas sombras sobras e excesso de imaginação mas não conseguia acreditar inteiramente nisso Ruth nem mesmo com o sol no céu e eu livre de algemas fora da casa segura em meu próprio carro minha impressão era que se ele não estava no banco traseiro então estaria na mala do carro e se não estivesse na mala estaria agachado junto ao para-choque traseiro em outras palavras minha impressão era que ele continuava comigo e tem continuado comigo desde então é isso que preciso fazer você ou alguém compreender é isso que preciso realmente contar ele tem estado comigo desde então mesmo quando minha mente racional concluiu que ele provavelmente foram um efeito de sombras e luar todas as vezes que o vira ele continuava comigo ou talvez eu devesse dizer que a coisa continuava comigo meu visitante é o homem de rosto pálido quando o sol se levanta entende? mas é a coisa de rosto pálido quando o sol se põe de qualquer maneira fosse gente ou coisa com o tempo minha mente racional desistiu dele mas descobri que isso não bastou porque toda vez que uma tábua estala em casa de noite sei que a coisa voltou toda vez que uma sombra incomum dança na parede sei que a coisa voltou toda vez que ouço um passo estranho se aproximar na rua sei que a coisa voltou voltou para concluir sua tarefa estava na mercedes naquela manhã quando acordei e tenho estado aqui na minha casa no passeio oriental quase toda a noite talvez escondido atrás das cortinas ou no closet com sua cesta retangular entre os pés não há estacas mágicas para traspassar o coração de monstros reais e Ruth isso me deixa muito cansada Jesse fez uma pausa para desviar o cinzeiro demasiado cheio e acender outro cigarro seus gestos foram lentos e deliberados suas mãos tinham adquirido um tremor ligeiro mais visível e ela não queria se queimar quando o cigarro acendeu ela deu uma grande tragada exalou a fumaça encaixou o cigarro no cinzeiro e voltou ao computador não sei o que teria feito se a bateria do carro estivesse descarregada ficaria sentada ali até aparecer alguém acho mesmo que isso significasse passar ali o dia todo mas não estava e o motor pegou de primeira dei marcha ré para me afastar da árvore em que batera e consegui apontar o carro de volta na estradinha o tempo todo senti vontade de dar uma espiada no retrovisor mas tive medo tive medo de voltar a vê-lo não porque estivesse ali entende eu sabia que não estava mas porque minha mente poderia me fazer vê-lo finalmente assim que cheguei a Bay Lane espiei não pude me conter não havia nada no espelho exceto o banco traseiro é claro e isso tornou o resto da viagem um pouco mais tranquilo entrei na estrada 117 e segui até o Deikins é um desses lugares que o pessoal local frequenta quando está demasiado duro para ir a Hangley ou a um dos bares de Motton em geral sentam-se ao balcão comem bolinhos e trocam mentiras sobre as aventuras do sábado à noite estacionei atrás das bombas de gasolina e fiquei sentada ali bem uns 5 minutos observando os lenhadores os vigias os caras da companhia de luz e força chegarem e saírem não conseguia acreditar que fossem reais não é uma piada achei que eram fantasmas que meus olhos não demorariam a se ajustar à luz do dia e poderia enxergar que eram transparentes senti sede outra vez e todas as vezes que alguém saia com um daqueles copinhos de café feitos de isopor a sede aumentava mas eu ainda não conseguia me dispor a sair do carro caminhar entre os fantasmas por assim dizer sabia que teria de fazê-lo em algum momento mas antes que conseguisse reunir coragem para puxar a trava mestra Jimmy Eggert chegou e estacionou do meu lado Jimmy é um alto executivo de Boston aposentado que mora no lago o ano inteiro desde que a mulher faleceu em 87 ou 88 desceu do carro olhou para mim me reconheceu e começou a sorrir então seu rosto mudou primeiro expressou preocupação e em seguida horror aproximou-se da Mercedes e se curvou para espiar pela janela e foi tal seu espanto que todas as rugas desapareceram de seu rosto lembro-me muito bem o espanto que rejuvenesceu Jimmy Eggert vi sua boca formar as palavras Jesse você está bem? tive vontade de abrir a porta mas de repente me acovardei ocorreu-me uma ideia maluca que a coisa que eu andara chamando de cowboy espacial tivesse estado na casa de Jimmy também só que Jimmy não tivera minha sorte a coisa o matara cortara seu rosto e vestira-o como se fosse uma máscara do dia das bruxas eu sabia que era uma ideia maluca mas sabê-lo não mudava nada porque eu não conseguia parar de pensar não conseguia me decidir a abrir a porra da porta do carro tampouco não sei qual era a minha aparência naquela manhã e nem quero saber mas devia ter sido ruim porque em seguida Jimmy Eggert abandonou o ar de espanto parecia bastante apavorado para correr e bastante nauseado para vomitar não fez nenhuma das duas coisas Deus o abençoe o que ele fez foi abrir a porta do carro e me perguntar o que acontecera se for um acidente ou se alguém me atacara só precisei baixar os olhos para ter uma ideia do que o alarmara em algum momento o corte em meu pulso devia ter reaberto porque o absorvente com que eu o amarrara era só sangue a frente da minha saia também era só sangue como se eu tivesse tido a maior menstruação de todos os tempos eu estava sentada em cima do sangue havia sangue no volante sangue no console sangue na alavanca de marchas havia até respingos de sangue no parabrisa quase tudo secara e assumira aquele feio vermelho escuro característico do sangue para mim lembra chocolate em tablete mas ainda havia um sangue úmido e vermelho até ver uma coisa dessas Ruth ninguém faz ideia da quantidade de sangue que realmente circula numa pessoa não admira que Jimmy tenha se apavorado tentei sair do carro acho que queria mostrar-lhe que era capaz de fazer isso sozinha para tranquilizá-lo mas bati a mão direita no volante e tudo ficou branco e cinzento não perdi inteiramente os sentidos mas foi como se o último feixe de ligações entre a minha cabeça e o meu corpo tivesse sido cortado senti que tombava para a frente e lembro-me de pensar que ia encerrar minhas aventuras perdendo a maioria dos dentes no asfalto e olha que gastaram uma fortuna para mandar encapar os incisivos ainda no ano anterior então Jimmy me segurou logo pelos seios imagine ouvi-o gritar para a loja ei pessoal preciso de uma ajudinha aqui num tom alto e esganiçado de velho que me deu vontade de rir só que eu estava demasiado fatigada para rir apoiei a cabeça de lado em seu peito e respirei com dificuldade senti o coração bater acelerado mas ele não parecia bater como se eu não tivesse no que bater o dia começou a recuperar alguma luz e alguma cor e vi meia dúzia de homens saírem para saber qual era o problema Lonnie Dakin foi um deles vinha comendo um bolinho e usava uma camiseta cor de rosa com os dizeres não há bêbado oficial nesta cidade todos fazemos revezamento engraçado que a gente lembra quando acha que está prestes a morrer não é? quem fez isso com você Jesse? Jimmy perguntou tentei responder mas não consegui falar o que provavelmente foi muito bom considerando o que estava tentando dizer acho que foi meu pai Jesse apagou o cigarro então baixou os olhos para a primeira fotografia da pilha de recortes o rosto fino anormal de Raymond Andrew Jobbert encarou a extasiado do mesmo jeito que fizeram do canto do quarto na primeira noite e do escritório do marido recém falecido na segunda ela passou quase cinco minutos nessa contemplação silenciosa então com o ar de quem acorda sobressaltada de um rápido cochilo acendeu outro cigarro e voltou sua atenção para a carta a barra na tela agora informava que batia a página 7 ela se esticou apurou os ouvidos para os estalinhos que a coluna produzia então recomeçou a digitar o cursor retomou sua dança vinte minutos depois vinte minutos durante os quais descobri como os homens podem ser carinhosos preocupados e comicamente birutas Lone Dakin me perguntou se eu queria um middle e eu me achava instalada numa ambulância da defesa civil a caminho do hospital de Northern Cumberland com as luzes giratórias e a sirene ligadas uma hora depois mais tarde já estava deitada em uma cama de hospital observando o sangue descer por um tubo e entrar no meu braço e ouvindo um cantor sertanejo babaca cantar como sua vida era dura desde que a mulher o deixara e seu furgão enguiçara com isso termina a parte 1 da minha história Ruth vamos chamá-la Little New atravessa o gelo ou como me livrei das algemas e me salvei há mais duas partes que imagino serem o rescaldo e o artilheiro vou passar rapidamente pelo rescaldo porque só tenho algum interesse se a pessoa entende de enxertos de pele e dores mas principalmente porque quero chegar no artilheiro antes que me canse demais e o computador me estonteie demais para contá-la do jeito que deve ser e pensando bem do jeito que você merece ouvi-la essa ideia acabou de me ocorrer e a verdade com bunda de fora como costumavam os dizer afinal de contas sem o artilheiro provavelmente eu nem estaria lhe escrevendo antes de entrar nessa parte porém preciso lhe falar um pouco mais sobre Brandon Milleron o que realmente resume o período do rescaldo para mim foi durante a primeira parte da minha convalescência uma época terrível que Brandon apareceu e mais ou menos me adotou gostaria de dizer que é uma pessoa gentil porque esteve ali presente durante um dos momentos mais infernais da minha vida mas ser gentil não o descreve de todo ele tem o talento de levar as coisas até o fim de manter a objetividade e cada coisa em seu lugar e isso também não o descreve de todo ele faz mais e é muito mais do que isso mas o tempo avança e por hora não me estenderei basta dizer que para um homem cuja função era cuidar dos interesses de um escritório de advocacia conservador em seguida a uma situação potencialmente escandalosa que envolvia um dos sócios mais antigos da firma Brandon gastou muito tempo segurando minha mão e me animando além disso nunca brigou comigo por chorar nas lapelas dos seus ternos elegantes e se fosse apenas isso eu provavelmente não estaria discorrendo sobre ele a outra coisa algo que ele fez por mim ainda ontem tenha fé criança estamos chegando lá Brandon e Gerald trabalharam muito ligados nos últimos 14 meses da vida do meu marido em uma ação que envolvia uma das principais cadeias de supermercados daqui ganharam a causa qualquer que fosse e o mais importante para essa sua amiga construíram um bom relacionamento tenho a impressão de que quando os velhos que dirigem a firma finalmente retirarem o nome de Gerald dos impressos da firma o de Brandon ocupará o seu lugar mas enfim ele foi a pessoa ideal para essa missão que o próprio Brandon definiu como controle de danos durante sua primeira reunião comigo no hospital ele tem um jeito meigo de ser tem mesmo e foi sincero comigo de imediato mas naturalmente tinha sua própria agenda em mente acredite-me quando digo que tenho os olhos bem abertos nesse assunto afinal de contas fui casada com um advogado quase 20 anos e sei com que ferocidade compartimentalizam os vários aspectos de suas vidas e personalidades é o que lhes permite sobreviver sem muitos colapsos nervosos suponho mas é também o que os torna na maioria absolutamente repugnantes Brandon nunca foi repugnante mas era um homem que tinha uma missão específica abafar qualquer publicidade desfavorável que pudesse atingir a firma isso significava abafar qualquer publicidade negativa que pudesse atingir a Gerald ou a mim naturalmente esse é o tipo de tarefa em que o responsável pode acabar se ferrando se der o menor azar mas Brandon aceitou-a assim mesmo como quem toma uma injeção e diga-se a seu favor nenhuma única vez tentou me dizer que aceitou a incumbência em respeito à memória de Gerald aceitou-a porque era o que Gerald chamaria de oportunidade de fazer carreira o tipo de incumbência que se for bem sucedida pode servir de atalho para chegar ao escalão superior e Brandon está tendo sucesso isso me alegra tratou-me com extrema bondade e compaixão o que já é razão suficiente para me alegrar por ele mas há também outras duas razões ele nunca perdeu as estribeiras quando eu lhe contava que alguém da imprensa me ligara ou visitara e nunca agiu como se eu fosse apenas uma tarefa e nada mais você quer saber o que realmente acho Ruth embora eu seja sete anos mais velha que o homem de quem estou falando e ainda pareça arrasada gasta e mutilada acho que Brandon Millian talvez tenha se apaixonado um pouquinho por mim ou com a heróica Little Nell que ele vê quando olha pra mim não acho que seja uma atração sexual pelo menos por hora com 49 quilos ainda pareça uma galinha depenada pendurada numa vitrine de açougue e isso não me desagrada se nunca mais for para a cama com outro homem me sentirei absolutamente feliz porém estaria mentindo se dissesse que não gosto de ver aquela expressão nos olhos dele aquele que diz que agora faz parte de sua agenda eu Jessica Angela Marrott Burlingame em contraposição a massa informe que seus chefes provavelmente chamam de o infeliz caso Burlingame não sei se me situo acima da firma na agenda de Brandon ou abaixo ou lado a lado e não me faz diferença basta saber que figuro na agenda e que sou mais do que um Jesse parou aqui batendo a ponta do dedo nos dentes e refletindo com cuidado deu uma profunda tragada no enésimo cigarro que no momento estava aceso e prosseguiu do que um efeito colateral da caridade Brandon esteve ao meu lado durante todos os meus depoimentos à polícia de gravadorzinho ligado educado mas incansável ele lembrava todos os presentes em todos os depoimentos inclusive aos estenógrafos e enfermeiros que qualquer um que deixasse vazar os detalhes reconhecidamente sensacionais do caso teria que enfrentar as represálias que uma grande firma de advocacia da nova Inglaterra extremamente moralista poderia engendrar Brandon deve ter parecido a todos tão convincente quanto a mim porque ninguém que conhece os fatos jamais os contou a imprensa os piores interrogatórios ocorreram durante os três dias que passei sob custódia no hospital de North a maior parte do tempo recebendo sangue água e eletrólitos através de tubos plásticos os relatórios policiais sobre essas sessões foram tão estranhos que pareceram realmente dignos de crédito quando apareceram nos jornais como aquelas histórias impossíveis de homem que morde cachorro que são publicadas de tempos em tempos só que a minha era na realidade uma história de cachorro que morde homem e mulher também na nossa versão quer saber o que foi registrado no livro de ocorrências muito bem aqui vai nós dois decidimos passar o dia em nossa casa de campo no Maine ocidental após um interlúdio sexual que se dividiu em duas partes de jogos violentos e uma parte de sexo tomamos banho juntos Gerald saiu do banho enquanto eu ainda lavava os cabelos queixou-se de gases intestinais provavelmente provocados pelos sanduíches que comemos a caminho do lago e perguntou se havia em casa algum remédio para aliviar o mal estar respondi que não sabia mas se houvesse estaria em cima da cômoda ou da prateleira da cama três ou quatro minutos depois enquanto eu enxaguava os cabelos ouvi um grito de Gerald o grito aparentemente marcou o início de um ataque cardíaco fulminante seguiu-se um baque pesado o ruído de um corpo que bate no chão pulei fora do boxe e ao me precipitar para o quarto escorreguei bati a cabeça na lateral da cama ao cair e perdi os sentidos de acordo com esta versão que foi composta pelo senhor Milleron e a senhora Burlingame e diga-se de passagem endossada com entusiasmo pela polícia recuperei parcialmente a consciência diversas vezes mas tornei a perdê-la quando voltei a mim pela última vez o cachorro se cansara de Gerald e estava me mordendo subi na cama de acordo com a nossa história Gerald e eu a encontramos na posição em que estava provavelmente arrastada pelos sujeitos que vieram encerar o assoalho e estávamos tão ansiosos que nem nos demos o trabalho de repolo no lugar e afugentei o cachorro atirando nele o copo d'água e o cinzeiro da fraternidade de Gerald então desmaiei outra vez e passei as horas que se seguiram desacordada ensanguentando a cama toda mais tarde tornei a acordar entrei no carro e finalmente cheguei a um lugar seguro isto é depois de perder a consciência uma última vez foi quando bati na árvore à beira da estradinha somente uma vez perguntei a Brandon como convencer a polícia a endossar uma besteira tão grande ele respondeu é uma investigação da polícia estadual agora Jess e nós afirma temos muitos amigos na polícia estadual estou cobrando todos os favores que forem precisos mas na verdade não tive que cobrar tantos assim os tiras também são gente sabe fizeram uma imagem bastante precisa do que realmente aconteceu assim que viram as algemas penduradas nos pilares da cama não é a primeira vez que vem algemas quando alguém cai duro acredite não houve um único policial estadual ou local que quisesse ver você e seu marido transformados em motivos de piadas sujas por algo que realmente não passou de um grotesco acidente em princípio não mencionei sequer a Brandon o homem que pensei ter visto ou a pecada ou o brinco de pérola ou qualquer outra coisa esperei entende esperei que alguma coisa caísse do céu suponho Jesse releu a última frase sacudiu a cabeça e começou a digitar novamente não isso é bobagem esperei que algum tir aparecesse com um saquinho plástico de provas e me pedisse para identificar os anéis temos certeza de que devem ser seus diria porque tem as suas iniciais e as de seu marido gravadas na parte interna e também porque os encontramos caídos no escritório do seu marido esperei que isso acontecesse porque quando me mostrassem os anéis eu teria certeza de que o visitante da meia-noite fora apenas uma fantasia da imaginação de Little Nell esperei muito tempo mas isso não aconteceu finalmente pouco antes da primeira operação na mão confiei a Brandon minha impressão de que talvez não tivesse estado sozinha na casa pelo menos não todo o tempo contei-lhe que talvez fosse imaginação isso era sempre possível mas que na hora me parecera muito real não mencionei os meus anéis desaparecidos mas insisti muito na pegada e no brinco de pérola sobre o brinco acho que seria justo confessar que não disse coisa com coisa e creio que sei o porquê tinha que ocupar o espaço de tudo que eu não me atrevia a comentar mesmo com Brandon você compreende? e durante todo o tempo que lhe confidenciei o acontecido eu não parava de dizer então eu acho que vi e tive quase certeza de que precisava contar a ele precisava contar a alguém porque o medo estava me devorando de dentro para fora como um ácido mas procurei demonstrar de todas as maneiras possíveis que não estava tomando emoções subjetivas por realidade objetiva e acima de tudo procurei não deixá-lo perceber o pavor que continuava a sentir porque não queria que pensasse que eu endoidara não me importava que pensasse que eu andava meio histérica era um preço que estava disposta a pagar para não ficar entalada com mais um segredo doloroso como o de meu pai abusar de mim no dia do eclipse mas queria desesperadamente evitar que Brandon pensasse que eu enlouquecera não queria sequer que cogitasse essa possibilidade Brandon segurou minha mão deu-me uma palmadinha carinhosa e me disse que compreendia uma impressão dessas disse que nas circunstâncias era provavelmente inofensiva então acrescentou que o importante era lembrar que a impressão era tão real quanto o banho de chuveiro que Gerald e eu tomáramos depois da sessão de luta livre na cama a polícia vasculhara a casa e se tivesse havido mais alguém muito certamente os tiras teriam encontrado vestígios de sua presença o fato de que a casa passara por uma grande faxina de fim de temporada pouco antes tornava essa hipótese ainda mais provável talvez eles tenham encontrado vestígios falei talvez um tira tenha metido o brinco no bolso há muitos tiras de dedos leves no mundo é verdade ele ponderou mas acho difícil acreditar que mesmo um tira burro arriscaria a carreira por um brinco desparelhado seria mais fácil acreditar que o sujeito que você pensou que esteve na casa voltasse para buscá-lo seria falei é bem possível não é ele começou a concordar com a cabeça então sacudiu os ombros tudo é possível e nisso incluo a cupidez e o erro humano dos investigadores mas fez uma pausa então segurou minha mão esquerda e me deu um olhar que imagino que seja a expressão de tio bondoso na versão de Brandon muitas das suas conclusões se baseiam na ideia de que os investigadores fizeram uma revista superficial na casa e se deram por satisfeitos não foi o caso se tivesse havido uma terceira pessoa lá é muito provável que a polícia tivesse encontrado indícios de sua presença e se tivesse encontrado indícios de uma terceira pessoa eu saberia por que perguntei porque uma coisa dessas poderia deixar você numa situação muito precária o tipo de situação em que a polícia para de ser gentil e começa a ler os seus direitos em voz alta não entendi muito bem a que está se referindo falei mas estava começando a perceber Ruth sem a menor dúvida Gerald tinha mania de fazer seguros e eu já receber aviso de três diferentes companhias de seguros de que iria passar o período oficial de luto e outros tantos anos com muito conforto John Harrison de Augusta fez uma autópsia muito minuciosa e precisa em seu marido disse Brandon de acordo com seu laudo Gerald morreu daquilo que os especialistas chamam de simples ataque cardíaco sem complicações como envenenamento alimentar esforço exagerado ou trauma físico era visível que Brandon pretendia continuar desempenhava aquele papel que passei a chamar de modo didático de Brandon mas ele percebeu alguma coisa na minha expressão que o fez parar Jesse que foi? nada respondi nada não você está com uma cara horrível foi uma câimbra? finalmente consegui convencê-lo de que estava bem e aquela altura era quase verdade imagino que você saiba em que eu estava pensando Ruth porque já mencionei isso anteriormente o chute duplo que apliquei em Gerald quando ele não quis jogar limpo e me soltar um nas tripas e outro em cheio nas joias da família fiquei pensando na sorte que tive em contar que a relação sexual fora violenta o que explicou os hematomas tenho a impressão que de qualquer forma não foram intensos porque o ataque cardíaco sobreveio logo após os chutes e interrompeu o processo de arrocheamento praticamente no início isso naturalmente leva a uma outra questão será que provoquei o ataque cardíaco com os chutes? nenhum dos livros médicos que consultei respondem a minha pergunta conclusivamente mas vamos ser realistas provavelmente contribuí para o ataque contudo recuso-me a assumir toda a culpa Gerald estava obeso bebia demais e fumava sem parar o ataque cardíaco era previsível se não tivesse ocorrido naquele dia teria ocorrido na semana seguinte ou no mês seguinte eu acredito Ruth que chega um dia em que o diabo para de nos divertir se você não concorda pode fazer uma bolinha com esse pensamento e enfiar naquele lugar onde o sol não bate acho que conquistei o direito de acreditar no que bem entender pelo menos nesse terreno particularmente nesse terreno se lhe pareceu que engoliu uma maçaneta disse a Brandon é porque estou tentando me acostumar com a ideia de que alguém possa pensar que matei Gerald para receber seu seguro de vida ele voltou a sacudir a cabeça mais um pouco olhando sério para mim ninguém pensa isso de jeito nenhum Harrison afirma que Gerald teve um ataque cardíaco que pode ter sido precipitado por excitação sexual e a polícia estadual aceita seu laudo porque John Harrison é praticamente o melhor legista que existe no máximo pode haver alguns cínicos que pensem que você bancou a Salomé e o excitou intencionalmente você acha? perguntei pensei em chocá-lo com minha franqueza e uma parte do meu eu alimentava a curiosidade de saber que cara faria Brandon Miller quando chocado mas eu devia ter adivinhado ele apenas sorriu se acha que você teria imaginação suficiente para pensar na oportunidade de apagar o Gerald mas não para perceber que poderia acabar morrendo algemada? não pelo que vale a minha opinião Jess acho que tudo aconteceu como você me contou posso ser sincero? eu não gostaria que você fosse outra coisa muito bem trabalhei com o Gerald e me dava bem com ele mas havia muita gente na firma que não era o homem mais autoritário do mundo não me surpreende nem um pouco que a ideia de ter relações com uma mulher algemada o deixasse excitado dei-lhe uma olhada rápida quando disse isso era noite somente a luz sobre a cabeceira da cama estava acesa e ele se achava sentado na sombra dos ombros para cima mas tenho quase certeza de que Brandon Miller a jovem raposa legal da cidade corara se a ofendi lamento muito falou parecendo inesperadamente sem graça quase soltei uma gargalhada não teria sido educado mas naquele momento ele parecia um rapaz de 18 anos recém saído da escola preparatória não você não me ofendeu Brandon respondi que bom isso resolve o meu caso mas a polícia continua até a obrigação de no mínimo levar em conta a possibilidade de um crime de considerar que você pode ter ido um passo além da simples esperança de que seu marido tivesse um ataque cardíaco produzido por excitação eu não tinha a menor dúvida de que Gerald sofria do coração falei aparentemente as companhias de seguro também não se soubessem não iriam emitir aquelas apólices iriam as seguradoras aceitam segurar qualquer pessoa que esteja disposta a pagar o preço certo e as de Gerald não ouviam fumar um cigarro atrás do outro nem encher a cara você via pondo os protestos de lado você devia saber que ele era um ataque cardíaco à procura de um lugar para acontecer os tiras sabem disso também então dizem suponha que ela convidou um amigo a casa do lago e não contou ao marido e suponha que esse amigo por acaso pulou de dentro do armário e berrou exatamente na hora certa para ela e na hora errada para o velho se os tiras tivessem a menor prova de que isso pudesse ter acontecido você estaria numa fria Jesse porque em determinadas circunstâncias muito especiais um sonoro buuu pode ser considerado assassinato qualificado o fato de que você passou quase dois dias algemada e teve de se esfolar para se libertar contraria fortemente a ideia da existência de um cúmplice mas por outro lado as próprias algemas tornam a existência de um cúmplice plausível para bem para determinada linha de pensamento policial digamos eu o encarava fascinada sentia-me como uma mulher que acabasse de perceber que andara dançando quadrilha na beira de um precipício até ali observando os planos de curvas sombreados do rosto de Brandon que se encontrava fora do círculo de iluminação da lâmpada cabeceira a ideia de que a polícia pudesse achar que eu assassinar a Gerald apenas me passara pela cabeça umas poucas vezes como uma espécie de piada de mau gosto graças a Deus eu jamais brincara com os tiras sobre tal assunto Brandon falou compreende porque seria mais sensato não mencionar a ideia de um intruso na casa compreendo respondi é melhor não despertar o cão que dorme certo assim que acabei de dizer isso vi mentalmente a imagem do maldito vira lata arrastando Gerald pelo quarto vi a aba de pele que lhe soltara e ficara pendurada em seu focinho por sinal encontraram o desgraçado uns dois dias depois tinha feito uma toque embaixo da garagem de barcos dos Laglan a quase 800 metros de distância na margem do lago carregara para lá um bom pedaço do Gerald portanto deve ter voltado no mínimo mais uma vez depois que o afugentei com os faróis e a buzina da Mercedes abateram no atiros usavam uma identificação de bronze não era a identificação oficial de modo que o órgão de controle animal não pôde rastrear o dono e arrasá-lo o que foi uma pena com o nome príncipe gravado príncipe dá pra imaginar quando o delegado de Garden me procurou para contar que tinham no matado fiquei contente não o culpava pelo que fez ele não estava numa posição muito melhor do que a minha Ruth mas fiquei contente na hora e continuo contente tudo isso porém não faz parte do principal eu estava descrevendo a conversa que tive com Brandon quando lhe contei que talvez tivesse havido um estranho na casa ele concordou muito enfaticamente que seria melhor não despertar o cão que dorme achei que isso não me tirava a pedaço já era um grande alívio ter contado a alguém mas ainda não estava muito convencida a esquecer o assunto o que me convenceu foi o telefone contei a Brandon quando me livrei das algemas e tentei usá-lo estava mais mudo que um difunto assim que percebi isso a certeza se consolidou houvera um sujeito e a certa altura ele cortar a linha externa que vinha da estradinha foi isso que me fez arrepiar carreira e me enfiar na Mercedes você não sabe o que é pavor Brandon até perceber que pode estar sozinha no meio do mato com um convidado indesejado ele sorria mas receio que o sorriso era menos cativante desta vez era o tipo de sorriso que aparece na cara dos homens quando pensam na tolice das mulheres e concluem que realmente devia ser crime soltá-las sem um guardião você chegou a conclusão que a linha externa estava cortada depois de verificar um telefone o do seu quarto e descobrir que estava mudo certo? não foi exatamente o que aconteceu nem foi exatamente o que eu pensei mas concordei em parte porque parecia mais fácil mas principalmente porque é inútil falar com um homem quando ele tem aquela expressão no rosto aquela que diz mulheres não se pode conviver com elas nem se pode matá-las a não ser que você tenha mudado completamente Ruth estou certa de que sabe a que expressão estou me referindo e tenho certeza de que vai entender quando eu disser que aquela altura o meu maior desejo era terminar aquela conversa a tomada estava desligada só isso Brandon concluiu agora parecia Mr. Rogers explicando que por vezes tem-se a impressão que há realmente um monstro debaixo da cama mas que de fato não há Gerald puxou a tomada do telefone da parede provavelmente não queria que sua tarde de folga e menos ainda sua fantasia de senhor fosse interrompida por ligações do escritório ele também desligou o telefone do hall de entrada mas o da cozinha continuou ligado e em perfeitas condições soube de tudo isso pelos relatórios da polícia de repente comecei a compreender Ruth todos eles os homens que investigaram o que aconteceu lá no lago tinham estabelecido certas hipóteses sobre a maneira com que eu lidara com a situação e porque fizer o que fizera a maioria me favorecia isso certamente simplificava tudo mas ainda havia algo ao mesmo tempo enfurecedor e assustador na compreensão de que não tinham tirado a maioria das conclusões do que eu dissera ou de alguma prova encontrada na casa mas do simples fato de eu ser mulher e da pressuposição que as mulheres agem de maneiras previsíveis quando se examina a questão deste ângulo não há diferença alguma entre Brandon Milleron com seus elegantes ternos completos e o velho delegado T. Garden com seus blue jeans frouxos no assento e seus suspensórios vermelho bombeiro os homens continuam a pensar as mesmas coisas a nosso respeito que sempre pensaram Ruth não tenho a menor dúvida muitos aprenderam a dizer as frases certas nas horas certas mas como minha mãe costumava dizer até um canibal é capaz de aprender a recitar o credo e sabe o que mais? Brandon Milleron me admira e admira a maneira com que agi depois que Gerald caiu morto verdade vi isso em seu rosto muitas vezes e se ele aparecer hoje à noite como normalmente faz tenho a certeza de que verei isso outra vez Brandon acha que para uma mulher realizei um feito um feito de coragem na realidade acho que quando tivermos nossa primeira conversa sobre o meu visitante hipotético ele já tinha mais ou menos decidido que eu agira da maneira que ele teria agido em iguais circunstâncias se é claro estivesse acometido de febre altíssima ao mesmo tempo que tentava resolver todo o resto tenho a impressão de que é assim que a maioria dos homens creem que as mulheres pensam como advogados sofrendo de malária isso certamente explicaria o seu modo de agir não é mesmo? estou me referindo a condescendência esse confronto homem-mulher mas também a outra coisa bem maior e bem mais alarmante Brandon não me compreendeu percebe? isso não tem qualquer relação com as diferenças entre sexos é a maldição inerente ao ser humano e a prova mais segura de que todos nos encontramos realmente sozinhos coisas terríveis aconteceram naquela casa Ruth e só mais tarde pude avaliar o quanto foram terríveis mas ele não compreendeu isso contei-lhe o que contei para impedir que aquele terror me devorasse viva e ele concordou sorriu e se compadeceu de mim e acho que sua atitude acabou me fazendo um certo bem mas olha que ele foi o mais compreensivo de todos e não chegou sequer a um quarteirão da verdade que o terror parecia crescer sem parar até se transformar numa enorme casa mal assombrada dentro da minha cabeça e continua lá de porta aberta me convidando a voltar sempre que quiser e eu não quero mas às vezes me surpreendo voltando por alguma razão e no minuto que atravesso a soleira a porta bate e se tranca sozinha bem não importa suponho que deveria ter me sentido aliviada de que a minha intuição sobre a linha telefônica estivesse errada mas não me senti porque havia uma parte de minha mente que acreditava e ainda acredita que o telefone do quarto não teria funcionado mesmo que eu engatinhasse por trás da cadeira e tornasse a ligá-lo na tomada e que talvez o da cozinha funcionasse depois mas tenho absoluta certeza de que não estava funcionando então e que a questão era fugir da casa na Mercedes ou morrer nas mãos daquela criatura Brandon se curvou para a frente até a luz da cabeceira iluminar totalmente seu rosto e disse não havia homem algum na casa e o melhor que você tem a fazer é esquecer essa ideia quase lhe falei dos meus anéis desaparecidos então mas me senti cansada e cheia de dores e acabei não falando nada fiquei acordada durante muito tempo depois que ele saiu nem mesmo um analgésico me teria feito dormir naquela noite pensei na operação de enxerto de pele que ia fazer no dia seguinte mas provavelmente nem tanto quanto se poderia esperar pensei principalmente nos meus anéis e na pegada que ninguém mais viu a não ser eu e se ele a coisa teria ou não voltado para deixar tudo em ordem e o que decidi pouco antes de finalmente adormecer foi que nunca houvera pegada nem brinco de pérola que algum tira descobrira meus anéis no chão do escritório ao lado da estante de livros e os embolsara provavelmente neste momento encontram-se na vitrine de uma loja de penhores pensei talvez eu devesse me aborrecer com essa ideia mas não senti a mesma emoção da manhã em que acordei ao volante da Mercedes uma incrível sensação de paz e bem-estar não havia desconhecido nenhum desconhecido em lugar nenhum apenas um tira de dedos leves dando uma espiada rápida por cima do ombro para se certificar de que ninguém o via e exastras dentro do bolso quanto aos anéis em si não me importei com seu destino e nem me importo agora ultimamente tenho começado a acreditar e cada vez com mais convicção que a única razão pela qual um homem enfia um anel em nosso dedo é porque a lei já não permite que o prenda em nosso nariz mas isso não faz diferença amanhã se transformou em tarde a tarde está se esgotando depressa e não é hora de discutir questões femininas é hora de falar de Raymond Andrew Jobert Jesse recostou-se na cadeira e acendeu mais um cigarro remotamente consciente que a ponta de sua língua ardia devido ao excesso de fumo que a cabeça doía e que os rins protestavam contra a maratona diante do McIntosh protestavam energicamente havia um silêncio mortal na casa o tipo de silêncio que só podia significar que a inacreditável Megan Lenz fora ao supermercado e a tinturaria Jesse se admirou que Maggie tivesse saído sem fazer pelo menos mais uma tentativa de separá-la do computador então concluiu que a empregada percebera que a tentativa seria inútil melhor deixá-la tirar da cabeça seja o que for Maggie teria pensado afinal para ela aquilo era apenas um emprego este último pensamento provocou uma pontada no coração de Jesse uma tábua rangeu no andar de cima o cigarro de Jesse parou a três centímetros da boca ele voltou esposinha gritou ah Jesse ele voltou não era verdade seus olhos vaguearam até o rosto fino que a encarava do amontoado de pontos de impressão e ela pensou sei exatamente onde você está seu miserável não sei sabia mas parte de sua mente continuava a insistir do mesmo jeito que era ele não não ele a coisa o cowboy espacial o espectro do amor que retornava para um novo encontro só estivera à espera de que não houvesse mais ninguém na casa e se ela pegasse o telefone no canto da escrivaninha descobriria que estava absolutamente mudo como todos os telefones da casa do lago naquela noite seu amigo Brandon pode sorrir o quanto quiser mas nós sabemos a verdade não é mesmo Jesse ela esticou subitamente a mão boa tirou o fone do gancho com um movimento rápido e levou-o ao ouvido ouviu o tranquilizador zumbido do sinal de discar repôs o telefone no gancho um sorriso estranho e triste brincou nos cantos de sua boca é eu sei exatamente onde você se encontra seu filho da mãe não importa o que esposinha e as demais senhoras na minha cabeça pensem Bobrinha e eu sabemos que você está usando um uniforme cor de laranja sentadinho numa cela da prisão municipal a última da ala antiga Brandon falou de modo que os outros prisioneiros não possam ferrá-lo até que o estado o ponha diante de um júri formado pelos seus pares como se uma coisa como você tivesse pares talvez ainda não estejamos inteiramente livres de você mas ficaremos eu lhe prometo que ficaremos o olhar de Jesse voltou distraídamente para o computador embora a vaga sonolência produzida pelo comprimido e o sanduíche juntos há muito tivesse se dissipado sentia um cansaço nos ossos e uma completa descrença em sua capacidade de terminar a tarefa que começara agora é hora de falar de Raymond Andrew Gilbert escrevera mas seria? poderia? estava tão cansada claro que estava andara empurrando aquele maldito cursor pela tela do computador quase o dia inteiro forçando seus limites era o nome que davam a isso e se a pessoa os forçasse durante muito tempo e com muito empenho estourava talvez fosse melhor subir e tirar um cochilo antes tarde do que nunca e o resto da coleção de ditados bestas podia salvar o texto na memória do computador reabri-la amanhã de manhã e continuar a escrever a voz de Bobrinha interrompeu-a essa voz se manifestava muito raramente agora e Jesse a escutava com toda a atenção quando isso ocorria se decidir parar agora Jesse nem precisa se dar o trabalho de arquivar a carta na memória simplesmente exclua tudo nós duas sabemos que você jamais terá coragem de encarar Jobber de novo não como se encara quando se está escrevendo sobre uma determinada coisa por vezes é preciso o ânimo para escrever não é? para expulsar a coisa daquele cantinho lá no fundo da mente e estampá-la na tela é Jesse murmurou um caminhão de ânimo talvez mais deu uma tragada no cigarro então apagou ainda pelo meio folheou os recortes uma última vez e espiou pela janela subida do passeio oriental a neve parara de cair há muito tempo e o sol brilhava intensamente embora isso não fosse durar muito no Maine em fevereiro os dias são mesquinhos e ingratos que me diz Bobrinha? Jesse perguntou ao quarto vazio perguntou naquele tom altivo de Elizabeth Taylor que gostava de usar quando criança aquele que deixara sua mãe completamente louca continuamos minha cara? não obteve resposta mas não era necessária Jesse curvou-se para a frente na cadeira e pôs o cursor em movimento mais uma vez não tornou-o a parar por muito tempo nem mesmo para acender um cigarro capítulo 37 agora é hora de falar de Raymond Andrew Gilbert não será fácil mas farei o possível portanto sirva-se de outra xícara de café querida e se tiver uma garrafa de conhaque a mão talvez queira pingar umas gotinhas no café aqui vai a parte 3 tenho todos os recortes de jornal ao meu lado na escrivaninha mas os artigos e notícias não contam tudo o que sei muito menos o que há para saber duvido que alguém tenha a menor ideia das coisas que Gilbert fez inclusive ele mesmo o que é provavelmente uma benção os detalhes que os jornais só puderam insinuar e outros que sequer chegaram à redação são realmente matéria de pesadelo e eu não gostaria de conhecê-la na totalidade a maior parte das informações que não estão nos jornais chegaram ao meu conhecimento durante a semana passada por cortesia de um Brandon Millian penitente e curiosamente calado pedir ali que viesse me ver assim que as ligações entre a história de Gilbert e a minha se tornaram demasiado óbvias para serem desprezadas você acha que foi esse sujeito não é? Brandon perguntou o que esteve na casa com você? Brandon respondi eu sei que foi ele suspirou fitou as mãos um minuto então me encarou outra vez estávamos estávamos neste mesmo quarto eram nove horas da manhã e não havia sombras para ocultar seu rosto devo-lhe um pedido de desculpas disse não acreditei em você antes eu sei respondi o mais gentilmente que eu pude mas acredito agora ah meu Deus quanto você quer saber Jess respirei fundo e falei tudo o que você puder descobrir ele queria saber o porquê quero dizer se você me responder que isso só interessa a você e que não devo me meter acho que terei de compreender mas você está me pedindo para reabrir um caso que a firma considera fechado se alguém que sabe que cuidei dos seus interesses no outono passado notar que ando farejando Jobber nesse inverno é bem possível que você se encrencasse completei era uma coisa em que eu não tinha pensado isso mesmo ele falou mas não estou muito preocupado com essa possibilidade já sou grandinho e sei me cuidar pelo menos acho que sei estou muito mais preocupado com você Jess você poderia voltar as primeiras páginas depois de todo o nosso trabalho para tirá-la do noticiário mais indolor e rapidamente possível isso ainda não é o mais importante está longe de ser o caso Jobber é o caso criminal mais sórdido a estourar no norte da nova Inglaterra desde a segunda guerra mundial quero dizer alguns detalhes são tão hediondos que chegam a ser radioativos e você não deveria se rebaixar a ponto de se expor a chuva radioativa sem uma razão muito forte ele deu uma risadinha nervosa droga e eu também não deveria me expor sem uma razão muito forte levantei-me fui até onde ele estava e segurei sua mão com a minha mão esquerda eu não conseguiria explicar minhas razões nem em mil anos mas acho que posso lhe revelar uma coisa seria suficiente ao menos para começar ele cobriu delicadamente minha mão com a dele e concordou com a cabeça há três coisas falei primeiro preciso saber se ele é real segundo preciso saber se o que fez foi real terceiro preciso saber que nunca mais acordarei com ele dentro do meu quarto isso trouxe todo o acontecido de volta Ruth e comecei a chorar não havia nem malícia nem cálculo nas lágrimas elas simplesmente brotaram nada que eu pudesse fazer iria impedi-las por favor me ajude Brandon todas as vezes que apago a luz o homem está postado no escuro do outro lado do quarto e tenho medo que isso vá continuar para sempre a não ser que eu possa iluminá-lo com refletores não há mais ninguém a quem eu possa pedir e preciso saber por favor me ajude ele largou minha mão tirou um lenço do bolso do terno extremamente elegante do dia e enxugou meu rosto fez isso com o carinho que minha mãe fazia quando eu entrava na cozinha berrando a plenos pulmões porque ralar o joelho isso foi nos primeiros anos antes de me transformar na roda rangedora da família entenda está bem ele disse finalmente vou descobrir tudo o que puder me passarei as informações para você a não ser que ou até que você me peça para parar mas tenho a impressão que é melhor você apertar o cinto de segurança ele descobriu muita coisa que agora vou lhe relatar Ruth mas aviso ele tinha razão quando me mandou apertar o cinto se decidir pular as próximas páginas compreenderei gostaria de não precisar escrevê-las mas tenho a impressão que isso faz parte da terapia a parte final espero esse trecho da história que suponho poderia receber o título de relatório Brandon começa por volta de 1984 ou 85 foi a época em que os casos de vandalismo em túmulos começaram a surgir no distrito dos lagos no Maine ocidental houve ocorrências semelhantes em pequenas cidades por todo o estado do Maine e de New Hampshire coisas como remoção de lápides de túmulos pichações e roubo de bandeiras comemorativas são muito comuns no interior e naturalmente sempre há uma quantidade de abóboras esborrachadas para remover do ossário local no dia seguinte ao das bruxas mas os crimes a que me refiro não eram brincadeiras nem pequenos roubos profanação foi o termo que Brandon usou quando me trouxe o primeiro relatório no fim da semana passada e essa palavra começou a aparecer na maioria dos registros criminais da polícia por volta de 1988 os crimes em si pareciam anormais para as pessoas que os descobriam e as que os investigavam mas o modus operandi era bastante lúcido cuidadosamente organizado e executado alguém possivelmente dois ou três alguém mas mais provavelmente apenas um andava entrando em criptas e mausoléus nos cemitérios de pequenas cidades com a eficiência de um bom arrombador de casas ou lojas provavelmente chegava ao local munido de furadeira alicate de corte serra para metal e talvez um guincho Brandon diz que muitos furgões já vem equipados com esses guinchos hoje em dia os arrombamentos eram sempre realizados em criptas e mausoléus nunca em túmulos individuais e a maioria ocorria no inverno quando o chão está demasiado duro para abrir covas e os corpos precisam ser guardados até que a camada de gelo mais profunda se derreta uma vez dentro do túmulo o criminoso usava o alicate de corte e a furadeira elétrica para abrir os caixões retirava sistematicamente quaisquer joias que os mortos estivessem usando quando foram enterrados usava tenazes para arrancar os dentes e as obturações de ouro são atos abjetos mas pelo menos compreensíveis o roubo foi apenas o início da carreira do sujeito depois ele passou a arrancar olhos e orelhas e a cortar as gargantas dos mortos em fevereiro de 1989 foram encontrados no cemitério de Shilton dois cadáveres de crianças sem narizes ele aparentemente os removera com martelo e formão o policial que descobriu a profanação contou a Brandon deve ter sido fácil o mausoléu parecia um congelador e provavelmente os narizes partiram como picolés a pergunta é o que faz um sujeito de posse de dois narizes congelados pendura-os no chaveiro será que salpica queijo ralado e leva-os ao microondas para gratinar a quase todos os cadáveres profanados faltavam pés e mãos por vezes braços e pernas e em diversos casos o homem retirava também cabeças e órgãos sexuais os lados policiais indicam que ele usava machado e cutelo para o trabalho pesado e uma variedade de bisturis para o mais leve ele não era nada inábio tampouco um amador talentoso disse a Brandon um dos delegados do município de Chamberlain não gostaria que operasse a minha vesícula mas lhe confiaria um quisto no braço desde que o cara estivesse cheio de antidepressivos é claro em alguns casos ele abria os corpos ou o crânio e os recheava de fezes animais o que a polícia encontrou com maior frequência foram casos de profanação sexual ele era liberal quando se tratava de roubar dentes de ouro joias e membros mas quando o assunto era a genitália e as relações sexuais com mortos tinha rigorosa preferência por cavaleiros provavelmente essa foi a minha sorte aprendi muito sobre o modo de operar dos departamentos de polícia rural durante o mês e pouco que se seguiu a minha fuga da casa do lago mas isso não é nada comparado ao que aprendi nas últimas semanas uma das coisas mais surpreendentes é a descrição e o tato dos tiras de cidades pequenas acho que quando se conhece todo mundo pelo nome de batismo na área que se patrulha e se é aparentado com muitos agir com descrição se torna quase tão natural quanto respirar o jeito com que cuidaram do meu caso é um exemplo dessa estranha e sofisticada qualidade a maneira com que cuidaram do de Jobert é outra a investigação durou sete anos e muita gente ficou sabendo de detalhes antes que a terminasse dois departamentos estaduais de polícia quatro xerifes municipais 31 delegados e Deus sabe quantos tiras de agentes locais estava em primeiro lugar entre as pastas abertas e por volta de 1989 eles já tinham lhe dado até um nome Rodolfo uma referência a Rodolfo Valentino falavam de Rodolfo no tribunal distrital enquanto aguardavam para testemunhar sobre outros casos comparavam dados sobre Rodolfo no seminário sobre ação policial em Augusta Derry e Waterville discutiam sua personalidade na hora do cafezinho e acabamos prendendo ele disse um dos tiras a Brandon aliás o mesmo que contou sobre os narizes sem a menor dúvida gente como nós sempre prende gente como Rodolfo a gente fica sabendo das últimas nos churrascos de quintal talvez troque umas ideias com um colega de outro departamento enquanto assiste aos filhos jogando mini beisebol porque nunca se sabe quando é que se vai encaixar um detalhe de um novo ângulo e tirar a sorte grande mas aqui vem a parte mais surpreendente de todas e você provavelmente já me passou a frente isto é se não estiver no banheiro chamando Raul durante todos esses anos os tiras sabiam que havia um monstro de carne e osso um vampiro na verdade agindo na parte ocidental do estado e a história jamais apareceu na imprensa até Jobert ser apanhado de um jeito que considero meio estranho meio sobrenatural mas principalmente maravilhoso acho que a batalha pelo cumprimento das leis não corre muito bem em muita cidade grande mas aqui na nova Inglaterra o que a polícia faz tem dado certo naturalmente você poderia argumentar que a polícia deixa muito a desejar se leva sete anos para apanhar um maluco como Jobert mas Brandon tratou de esclarecer isso bem depressa explicou que o meliante eles realmente usam esse termo andava operando exclusivamente em cidades que só tem um cavalo onde os cortes no orçamento forçam os tiras a cuidar apenas dos problemas mais sérios e imediatos ou seja os crimes contra os vivos ao invés dos crimes contra os mortos os tiras dizem que há pelo menos duas quadrilhas de carros roubados e quatro ferros velhos para desmontar a mercadoria operando na metade ocidental do estado e esses são apenas os que a polícia conhece depois há os assassinos os espancadores de mulheres os arrombadores os motoristas que correm demais e os bêbados e principalmente ao tráfico de drogas a droga é comprada vendida cultivada e as pessoas se ferem e se matam por sua posse segundo Brandon o chefe de polícia de Norway nem usa mais a palavra cocaína trocou-a por bosta em pó e nos seus relatórios escreve B em pó entendi o que Brandon quis dizer quando se atira em uma cidade pequena e se precisa cuidar de tudo o que acontece com um carro de patrulha de quatro anos que parece que vai desmontar cada vez que ultrapassa cem quilômetros por hora a pessoa começa logo logo a priorizar as tarefas e um cara que gosta de brincar com mortos vai parar no fim da lista ouvi tudo isso com atenção e concordei mas não inteiramente parte do que você me diz parece verdade mas parte faz desconfiar que o sujeito esteja querendo enfeitar o pavão falei quero dizer as coisas que Jobert anda fazendo bem vão um pouco além de uma brincadeira com os mortos não? ou será que estou errada? você não está nem um pouco errada Brandon respondeu o que nenhum dos dois queria admitir francamente é que durante sete anos esse anormal andara borboleteando de cidade em cidade masturbando-se com os mortos e a meu ver por um fim nisso era bem mais importante do que prender adolescentes que furtam cosméticos na drogaria local ou descobrir quem andou plantando maconha na mata atrás da igreja batista mas o importante é que não esqueceram e todos continuaram a comparar o que iam descobrindo um meliante como Rodolfo deixa os tiras preocupados por vários motivos mas o principal é que um sujeito suficientemente doido para fazer o que ele faz com os mortos pode ser suficientemente doido para fazer o mesmo com os que ainda estão vivos não que alguém fosse viver muito tempo depois do Rodolfo decidir lhe rachar a cabeça com o seu machado de confiança a polícia também se preocupava com os membros desaparecidos para que serviriam? Brandon comentou que um memorando anônimo dizendo talvez Rodolfo o amante seja realmente Hannibal o canibal circulou por pouco tempo no escritório do xerife do município de Oxford destruíram-no não porque se tratava de humor negro não foi bem isso mas porque o xerife receou que a história vazasse para a imprensa sempre que os vários órgãos policiais dispunham de homens e de tempo mandavam investigar um cemitério há muitos no Maine ocidental e acho que essa investigação quase se transformou numa espécie de passatempo para alguns caras até o caso ser resolvido a teoria é que se jogamos dados tempo suficiente acaba se acertando o número que se escolheu isso é em essência o que finalmente aconteceu no início da semana passada já faz 10 dias agora o xerife Norris Riddlewick do município de Castle e um dos seus delegados estacionaram a porta de um celeiro abandonado próximo ao cemitério de Homeland o celeiro fica numa estrada secundária que passa pelo portão dos fundos do cemitério eram duas horas da manhã e eles se preparavam para encerrar o expediente quando o delegado Lapointe ouvia o ruído de um motor só viram o furgão quando ele já ia parando ao portão porque nevava e o veículo trazia os faróis do carro desligados o delegado Lapointe quis prender o sujeito assim que o viram descer do furgão e começar a arrombar a grade de ferro do cemitério com uma cunha mas o xerife o impediu Riddlewick é um cara esquisito Prendo comentou mas sabe o valor de um bom flagrante ele nunca esquece a audiência no tribunal na hora de agir aprendeu o que sabe com Alan Pagborn o tira que ele substituiu e isso quer dizer que aprendeu com quem há de melhor 10 minutos depois o furgão cruzou o portão Riddlewick e Lapointe o acompanharam de faróis apagados e a velocidade tão baixa que o carro praticamente arrastava pela neve seguiram as marcas dos pneus até se certificarem aonde ia o furgão a crita municipal encravada de um lado do morro ambos pensaram em Rodolfo mas nenhum dos dois falou isso em voz alta Lapointe comentou que seria o mesmo que azarar um cara que estivesse tentando lançar uma bola irrebatível no jogo de beisebol Riddlewick disse ao delegado que parasse o carro na curva do morro onde se situa a cripta queria dar ao cara toda a corda que precisasse para enforcar o resultado é que Rodolfo recebeu corda suficiente para ser pendurado na lua quando Riddlewick e Lapointe finalmente avançaram de armas na mão e lanternas acesas apanharam Raymond Andrew Jobert metade dentro e metade fora de um caixão aberto segurava o machado em uma mão e o peru na outra e Lapointe comentou que ele parecia pronto para usar os dois acho que Jobert fez os policiais se borrarem de medo quando a luz das lanternas bateu nele e não me admiro embora me considere capaz de imaginar melhor que muitos o que é dar de cara com uma criatura como Jobert numa cripta de cemitério às duas da manhã desprezando as demais circunstâncias Jobert sofre de acromegalia um crescimento progressivo das mãos pés e rosto produzido pelo descontrole da glândula pituitária isso é que fazia sua testa abaular daquele jeito e os lábios engrossarem e saltarem e tem também braços anormalmente compridos chegam até os joelhos houve um grande incêndio em Castle Rock há cerca de um ano queimou a maior parte da cidade por isso o xerife leva os suspeitos dos crimes mais graves para o xadrez de Chamberlain ou Norway mas nem o xerife Ridwick nem o delegado La Pointe se dispuseram a viajar por uma estrada nevada às três da manhã então levaram-no para o barracão remodelado onde funciona a delegacia alegam que era muito tarde havia neve nas estradas contou Brandon mas tenho a impressão de que a razão foi outra acho que o xerife Ridwick não queria entregar a rapadura para ninguém até que ele mesmo tivesse uma boa chance de aprofundar a investigação sozinho em todo caso Jobber não deu trabalho sentou-se no banco traseiro do carro patrulha drogado até a alma parecendo um personagem fugido de um filme de terror e os dois juraram que é verdade cantando Rap Together aquela velha canção dos Torels Ridwick pediu pelo rádio que um dos dois delegados viessem ao seu encontro certificou-se de que Jobber ficasse trancado a sete chaves e os delegados carregassem espingadas e muito café fresco antes de ele e La Pointe saírem outra vez voltaram a Romland para buscar o furgão Ridwick calçou luvas forrou o assento do motorista com um desses sacos plásticos verdes que os tiras gostam de chamar de cobertor de provas quando usados em algum caso e levou o veículo de volta à cidade dirigiu com todas as janelas abertas e disse que o furgão ainda fedia como um açougue após um colapso de energia de seis dias Ridwick deu a primeira olhada na caçamba do furgão quando estacionou sob as luzes da garagem municipal havia diversos membros em decomposição guardados em compartimentos construídos nas laterais havia também um cesto de vime muito menor do que o que eu vi e uma caixa de ferramentas completa com material para arrombamentos quando Ridwick abriu o cesto encontrou seis pênis enfiados em um fio de juta disse que adivinhou o que era na hora um colar Jobert mais tarde admitiu que muitas vezes o usava quando saia em suas expedições aos cemitérios e afirmou acreditar que se estivesse usando o colar na última viagem jamais teria sido pego ele me dava muita sorte falou e considerando o tempo que levou para ser pego Ruth acho que você teria que lhe dar razão a pior coisa porém foi o sanduíche no banco ao lado do motorista a coisa que saía por entre as duas fatias de pão de forma era sem dúvida alguma uma língua humana tinha sido borrada com aquela mostarda amarelinha que as crianças gostam Redwick conseguiu sair do furgão antes de vomitar contou Brandon fez bem a polícia estadual teria comido o rabo dele se estragasse as provas por outro lado eu ia querer que fosse afastado do cargo por incapacidade psicológica se ele não tivesse vomitado transferiram Jobert para Chamberlain pouco depois do amanhecer enquanto Redwick lia os direitos de Jobert pela tela reforçada era a segunda ou terceira vez que ele fazia isso Redwick que é super metódico virado para o banco traseiro do carro patrulha Jobert interrompeu para dizer que talvez tivesse feito uma coisa horrível com papai e mamãe lamentava muito aquela altura tinham descoberto pelos documentos em poder do preso que ele estava morando em Morton uma cidadezinha rural do outro lado do rio em frente a Chamberlain e assim que Jobert foi seguramente trancafiado em seu novo alojamento Redwick comunicou aos policiais de Chamberlain e Morton o que Jobert lhes informara na volta para Castle Rock Lapointe perguntou ao Redwick o que achava que os tiras que se dirigiam à casa de Jobert poderiam encontrar Redwick respondeu que não sabia mas esperava que eles tivessem lembrado de levar máscaras contra gases uma versão do que encontraram e as conclusões que tiraram saíram nos jornais nos dias seguintes cada vez com maiores detalhes mas a polícia estadual e o procurador-geral do Maine tinham uma boa ideia do que ocorrera na casa de fazenda na estrada de Kingston quando terminou o primeiro dia de Jobert atrás das grades o casal que Jobert chamara de papai e mamãe na realidade a madrasta e o homem com quem vivia estavam bem mortos tinham morrido há meses embora Jobert continuava a falar como se tivesse feito alguma coisa ruim há apenas dias ou horas esfolaram os dois e comeram o papai quase todo havia pedaços de corpo espalhados pela casa inteira alguns em decomposição e ruídos de vermes apesar da baixa temperatura outros cuidadosamente curados e conservados as partes curadas eram na maioria órgãos sexuais masculinos numa prateleira junto à escada do porão a polícia encontrou uns 50 vidros de conserva contendo olhos lábios dedos dos pés e mãos e testículos Jobert era um grande especialista em conservas caseiras a casa encontrava-se também cheia literalmente atulhada de objetos roubados a maioria roubada de acampamentos e chalés de veraneio Jobert refere-se a eles como minhas coisas eletrodomésticos ferramentas equipamento de jardinagem e suficiente lingerie para estocar uma grande loja especializada aparentemente gostava de usar lingerie a polícia ainda está tentando separar as partes dos corpos que Jobert obteve em suas expedições a cemitérios das que provieram de suas outras atividades os policiais acreditam que ele pode ter assassinado umas 12 pessoas nos últimos 5 anos gente errante a quem ele deu carona no furgão o número total pode ser maior diz Brandon mas o trabalho dos legistas é muito lento Jobert não ajuda muito não porque não fale mas porque fala demais segundo Brandon ele já confessou mais de 300 crimes inclusive o assassinato do presidente George Bush ele parece acreditar que Bush é na realidade Dana Carvey o artista que faz o papel da mulher Carola na peça sábado à noite ao vivo Jobert esteve em várias instituições psiquiatras e de uns 15 anos de idade quando foi preso por manter relações sexuais ilegais com um primo o primo em questão tinha 2 anos de idade à época Jobert também foi vítima de abuso sexual é claro aparentemente o pai o padrasto e a mãe o usaram como é mesmo que se costumava dizer a família que brinca unida permanece unida ele foi mandado para uma instituição em Hancock que combinava as funções de abrigo e unidade de desintoxicação e psiquiatria para adolescentes sob a acusação de grave abuso sexual e recebeu alta 4 anos depois aos 19 anos isso foi em 73 passou a segunda metade de 75 e a maior parte de 76 em Augusta a internação resultou de brincadeiras com animais um programa de Jobert sei que provavelmente eu não deveria estar fazendo piadas com essas coisas Ruth você vai me achar mórbida mas na verdade não sei o que mais fazer às vezes sinto que se não brincar vou começar a chorar e que se começar a chorar não serei capaz de parar Jobert andou metendo gatos em barris de lixo e em seguida os explodia com grandes rojões chamados estoura barris era isso que fazia e de vez em quando quem sabe para variar a rotina pregava um cachorrinho numa árvore em 79 ele foi mandado para a prisão psiquiatra de Juniper Hill por estuprar e cegar um menino de 6 anos desta vez pensaram que seria para sempre mas quando se trata de política e instituições estaduais principalmente instituições psiquiátricas administradas pelo estado acho que é justo afirmar que nada é para sempre Jobert foi liberado de Juniper Hill em 84 mais uma vez considerado curado Brandon acha e eu também que essa segunda cura foi mais um resultado de cortes no orçamento da instituição do que um milagre da ciência ou da psiquiatria moderna de qualquer forma Jobert voltou a Motton para viver com a madrasta e o companheiro e o estado se esqueceu dele isto é exceto pela concessão de uma licença de motorista ele fez exame de rua e recebeu uma licença absolutamente legal de certa forma acho essa circunstância mais extraordinária de todas em algum momento no fim de 84 ou início de 85 ele começou a usá-la para fazer suas excursões aos cemitérios locais esteve muito ocupado durante o inverno trabalhava nas criptas e mausoléus no outono e na primavera assaltava campos e casas de veraneio no Mene ocidental levando tudo que lhe agradasse minhas coisas sabe aparentemente gostava muito de fotografias emolduradas encontraram quatro malas de fotos no sótano da casa da estrada de Kingston Brandon disse que ainda não terminaram a contagem mas que o número final será superior a 700 é impossível dizer até que ponto papai e mamãe participaram dos acontecimentos antes de Jobert matá-los provavelmente muito porque Jobert não fizeram o menor esforço para esconder o que andava aprontando quanto aos vizinhos pareciam seguir a máxima eles pagavam suas contas e não se metiam com ninguém não era o nosso problema há uma certa perfeição macabra nisso não acha o gótico na nova Inglaterra sob a ótica da revista de aberrações psiquiátricas encontraram outro cesto de vime maior no porão Brandon conseguiu xerox das fotos policiais que documentaram o achado mas em princípio hesitou em me mostrar bom na realidade estou sendo boazinha foi o único momento em que ele cedeu a tentação que aparentemente todos os homens sentem você sabe a qual me refiro a de bancar o John Wayne vamos mocinha fique olhando para o deserto até passarmos pelos índios mortos eu lhe aviso quando puder olhar estou disposto a aceitar que Jobert provavelmente esteve na casa com você disse-me eu teria que ser um avestruz idiota com a cabeça metida na areia para não admitir tal ideia tudo encaixa mas me responda uma coisa por que continua interessada nele Jesse que bem isso pode lhe trazer eu não soube responder a essa pergunta Ruth mas sabia uma coisa não havia nada que eu pudesse fazer que deixasse as coisas piores do que estavam então fiquei o pé estavam então finquei o pé até Brandon perceber que a mocinha não ia entrar na diligência sem dar uma boa olhada nos índios mortos então vi as fotos a que examinei por mais tempo tinha no canto uma etiqueta polícia estadual prova 217 examiná-la era como assistir a um vídeo que alguém fez com seu pior pesadelo a foto mostrava um cesto quadrado de vime aberto para que o fotógrafo pudesse registrar o seu conteúdo montes de ossos misturados a joias de todo tipo algumas falsas outras valiosas algumas roubadas de casas de veraneio e outras sem dúvida arrancadas das mãos frias dos cadáveres mantidos em câmaras frigoríficas nas cidades pequenas olhei aquela foto tão flagrante e tão óbvia como costumam ser as fotos de provas da polícia e me vi de novo na casa do lago na mesma hora sem o menor lapso eu não estava relembrando entende estava ali algemada e impotente observando as sombras passarem voando pelo rosto sorridente de Joubert ouvindo a minha voz lhe dizer que ele estava me assustando e então ele se curva para apanhar o cesto aqueles olhos febris fixos no meu rosto e eu vejo eu vejo a coisa meter a mão retorcida e deformada no cesto vejo aquela mão começar a revolver os ossos e joias e ouço seu ruído de castanholas enlameadas e sabe o que é que me assombra mais pensei que era meu pai que era o meu paizinho que ressuscitara dos mortos para fazer o que quisera fazer antes tudo bem falei tudo bem mas prometa que vai abrir as algemas e me deixar sair depois só me prometa isso acho que teria dito a mesma coisa se soubesse quem ele realmente era Ruth acho sei que teria dito teria deixado que ele usasse o peru o peru que ele enfiava na garganta em decomposição dos mortos em mim se ao menos me tivesse prometido que eu não precisaria morrer como um cachorro em meio às cãibras e convulsões que me aguardavam se ao menos ele tivesse prometido que me libertaria Jesse parou um instante respirando com tanta força e rapidez que praticamente ofegava leu as palavras na tela a confissão inacreditável impronunciável na tela e sentiu uma vontade súbita e intensa de apagá-la não porque tivesse vergonha que Ruth a lesse tinha sim mas não era isso não queria era enfrentá-las e supunha que se não as apagasse era exatamente o que teria de fazer as palavras tinham o condão de criar os seus próprios imperativos não até saírem de suas mãos Jesse pensou e esticou o indicador enluvado de preto da mão direita tocou a tecla de let de fato acariciou-a e então encolheu o dedo foi verdade não foi? foi disse no mesmo tom murmurante que usara tantas vezes durante as horas de cativeiro só que pelo menos agora não falava com esposinha nem com Ruth mente voltar a ser ela mesma sem precisar criar nenhum problema talvez isso representasse um certo progresso foi foi verdade sim e nada além da verdade com a ajuda de Deus não usaria a tecla delete para suprimir a verdade por mais desagradável que as pessoas inclusive ela mesma pudessem achar aquela verdade ficaria ali talvez até decidisse não remeter a carta não tinha sequer certeza se seria justo importunar uma mulher que não via anos com essa dose de dor e loucura mas não ia apagar a verdade o que significava que seria melhor terminar depressa antes que o restinho de coragem a abandonasse e o restinho de fortaleça se escoasse Jesse curvou-se para a frente e recomeçou a digitar Brandon disse tem uma coisa que você terá de lembrar e aceitar Jesse não há provas concretas verdade eu sei que seus anéis estão desaparecidos mas no caso você talvez estivesse certa desde o início algum tira de dedos leves pode ter passado a mão neles e a prova 217 perguntei o cesto de Vime ele sacudiu os ombros e tive um daqueles súbitos lampejos de compreensão que os poetas chamam de epifania ele se apegava à possibilidade de que o cesto de Vime fosse apenas uma coincidência isso não era fácil mas era mais fácil do que ter de aceitar todo o resto principalmente o fato de que um monstro como Jobert podia realmente tocar na vida de alguém que ele conhecesse e de quem gostasse o que vislumbrei no rosto de Brandon Miller naquele dia foi perfeitamente simples ele ia desprezar uma pilha de provas circunstanciais e se concentrar na falta de provas concretas ia se segurar na ideia de que tudo era apenas minha imaginação tirando partido do caso Jobert para explicar uma determinada alucinação particularmente vívida que sofrera enquanto algemada a cama e esse vislumbre foi seguido de outro ainda mais nítido que eu poderia fazer o mesmo poderia vir a acreditar que estivera errada mas se eu fizesse isso minha vida estaria destruída as vozes começariam a voltar não apenas a sua a de Bobrinha a de Nora Callahan mas a de minha mãe irmã irmão as das garotas com quem me enturmei no segundo grau gente que conheci durante 10 minutos em consultórios médicos e só Deus sabe quantas mais acho que seriam na maioria aquelas assustadoras vozes ovnis eu não aguentaria isso Ruth porque nos dois meses seguintes a minha aprovação na casa do lago lembrei-me de coisas que passaram anos reprimindo acho que as lembranças mais importantes vieram à tona entre a primeira e a segunda operação da minha mão quando eu estive sob medicação esse é o termo hospitalar para a completamente dopada quase todo o tempo a lembrança era a seguinte num período de mais ou menos dois anos entre o dia do eclipse e o dia do aniversário do meu irmão Will aquele em que ele enfiou a mão no meu traseiro durante o jogo de croquet ouvi todas essas vozes quase continuamente talvez o gesto de Will tenha funcionado como uma espécie de terapia primitiva e fortuita suponho que isso seja possível não dizem que os nossos antepassados inventaram a cozinha depois de provar o que os incêndios florestais deixavam em sua esteira porém se houve alguma terapia maravilhosa naquele dia tenho a impressão de que não foi provocada pelo gesto de Will mas pela bronca e o direto que lhe mandei na boca e por esta altura nada disto tem muita importância o importante é que depois daquele dia no deck passei dois anos dividindo minha cabeça com uma espécie de coro de sussurros dezenas de vozes que julgavam cada palavra e cada ato meu algumas eram carinhosas e amigas mas a maioria eram vozes de pessoas amedrontadas pessoas confusas pessoas que achavam que Jesse era uma piranhazinha barata que merecia tudo de ruim que lhe acontecesse e que teria de pagar em dobro por tudo de bom que recebesse durante dois anos ouvi aquelas vozes Ruth e quando elas pararam eu as esqueci não aos poucos mas de uma vez só mas como podia acontecer uma coisa dessas não sei e num sentido muito real não me importo talvez não me importasse se a mudança tivesse piorado minha vida suponho mas muito ao contrário melhorou-a incomensuravelmente passei os dois anos entre o eclipse e o aniversário de Will numa espécie de estado de fuga em que meu consciente se manteve fragmentado em mil pedaços conflitantes e a verdadeira epitania foi a seguinte se deixasse o simpático e bondoso Brandon Miller fazer o que queria eu iria terminar exatamente onde começara rumando para a estrada do hospício pela alameda da esquizofrenia e desta vez não haveria nenhum irmãozinho para administrar aquela terapia de choque primitiva desta vez teria de aplicá-la eu mesma da mesma forma que tive de me livrar das malditas algemas do Geraldo sozinha Brandon me observava tentando avaliar o resultado do que me dissera não deve ter tido êxito porque se repetiu desta vez de uma forma ligeiramente diferente você precisa se lembrar que mesmo que pareça possível você poderia estar enganada e acho que precisa se conformar com o fato de que seja como for jamais terá certeza não não preciso ele ergueu as sobrancelhas ainda há uma excelente chance de eu me certificar e você vai me ajudar nisso Brandon ele estava começando a esboçar de novo aquele sorriso não tão agradável aquele que aposto nem ele sabe que faz parte do seu repertório aquele que diz que não se pode viver com elas nem se pode matá-las ah? e como é que eu vou fazer isso? me levando para ver Jobert respondi ah não retrucou isso é uma coisa que eu absolutamente não vou não posso fazer Jesse vou lhe poupar a hora de rodeios que se seguiu uma conversa que em determinado ponto degenerou em afirmações intelectualmente profundos do tipo você é maluca Jazz e pare de querer mandar na minha vida Brandon pensei em embrandir o porrete da imprensa diante dos olhos dele era uma coisa que eu tinha quase certeza que o faria ceder mas afinal não foi preciso só precisei mesmo chorar por um lado me sinto incrivelmente frágil em escrever isso mas por outro não por um terceiro reconheço nisso apenas um sintoma do que está errado entre os homens e as mulheres nessa contradança ele não acreditou inteiramente na minha seriedade até eu começar a chorar entenda para encurtar ao menos um pouquinho uma longa história ele foi ao telefone fez quatro ou cinco chamadas e então voltou com a notícia de que Jobert ia comparecer no dia seguinte ao tribunal distrital do município de Cumberland para responder a uma série de acusações secundárias principalmente furtos disse que se eu realmente falava sério e se eu tivesse um chapéu com um véu ele me levaria concordei imediatamente embora o rosto de Brandon exprimisse sua crença de que estava cometendo um dos maiores erros da vida ele manteve sua palavra Jesse fez nova pausa e quando recomeçou a escrever foi lentamente olhando para ontem pela tela quando os 15 centímetros de neve que caíra durante a noite eram apenas uma ameaça branca e sedosa no céu viu pisca-piscas azuis na rua à sua frente percebeu o bímer azul de Brandon diminuir a marcha chegamos à sessão do tribunal atrasados porque havia uma carreta virada na I-295 a estrada de contorno da cidade Brandon não disse mas sei que alimentar a esperança de chegarmos tarde demais de Jobert já ter sido levado de volta à sua cela no fim da ala de segurança máxima da cadeia municipal mas o guarda da porta informou que o tribunal continuava em sessão embora estivesse quase no fim quando Brandon abriu a porta para mim curvou-se para o meu ouvido e murmurou baixa o véu Jesse e mantenha-o abaixado obedeci e Brandon pôs a mão na minha cintura e entrou comigo o tribunal Jesse parou olhou para a tarde que escurecia com olhos arregalados cinzentos e inexpressivos relembrava capítulo 38 a sala do tribunal era iluminada com o tipo de globos pendurados que Jesse associava com as lojas de miudezas de sua juventude e dava a mesma impressão de sonolência que uma aula de gramática no fim de um dia de inverno ao avançar pelo corredor ela tem consciência de duas sensações a mão de Brandon que ainda enlaça sua cintura e o véu que faz cócegas em seu rosto como se fosse uma teia de aranha esses dois toques mesclam-se numa sensação estranhamente nupcial dois advogados estão de pé diante da mesa do juiz o magistrado curvado para a frente olha atento para seus rostos erguidos os três absortos nos murmúrios de uma conversa técnica parecem a Jesse um quadro vivo do ilustrador Boss em um romance de Charles Dickens o antigo magistrado acha-se postado à esquerda junto à bandeira americana próximo o estenógrafo do tribunal aguarda o fim da presente discussão legal do qual foi aparentemente excluído e sentado a uma mesa comprida no fim da grade que divide o espaço reservado aos espectadores e aquele que pertence aos contendores encontra-se uma figura magérrima incrivelmente alta envergando o macacão cor de laranja de prisioneiro ao seu lado um homem de terno certamente mais um advogado o homem de uniforme cor de laranja se debruça sobre um bloco de papel amarelo e parece escrever alguma coisa a milhões de quilômetros de distância Jesse sente a mão de Brandon comprimir com insistência sua cintura já estamos bastante próximos ele murmura Jesse se afasta ele está enganado não estão bastante próximos Brandon não tem a menor ideia do que Jesse está pensando ou sentindo mas não faz mal ela sabe por hora todas as suas vozes se uniram em uma só voz ela se comprasse com a inesperada unanimidade e sabe de uma coisa se não se aproximar mais de Jobert agora se não chegar mais perto que puder ele nunca estará bastante longe ele sempre estará no armário do lado de fora da janela ou escondido debaixo da cama meia noite rindo um riso pálido e enrugado aquele que deixa entrever o brilho do ouro no fundo de sua boca ela caminha rapidamente em direção a grade divisória com o véu muito fino tocando suas faces como dedinhos minúsculos e preocupados ela ouve Brandon resmungar infeliz mas o som está no mínimo a dez anos luz de distância mais próximo mas ainda em outro continente um dos outros advogados em pé diante da mesa do juiz murmura cremos que o estado tem sido intransigente nesta questão meritíssimo e se vossa excelência examinar nossa exemplificação principalmente a do caso Caston Gray contra Hollis mais próximo e agora o magistrado ergue o olhar para ela desconfiado por um instante em seguida mais tranquilo quando Jesse afasta o véu e sorri para ele ainda sustentando o olhar dela o meirinho faz sinal com o polegar na direção de Jobert e acena minimamente a cabeça um gesto que ela na exacerbação emocional e perceptual em que se encontra entende com a clareza de uma mancheste de tabloide fique longe do tigre madame não chegue ao alcance de suas garras então ele se tranquiliza ainda mais ao ver Brandon alcançá-la um perfeito e gentil cavaleiro se é que isso existe mas naturalmente não ouve o rosnido de Brandon baixe esse véu Jesse ou baixe o eu droga ela não somente se recusa a obedecer como se recusa a olhar para Brandon sabe que a ameaça é vã ele não vai provocar um escândalo nesse ambiente sagrado e fará qualquer coisa para evitar que o envolvam numa cena mas não faria diferença se fosse para valer gosta de Brandon gosta sinceramente dele mas o tempo em que fazia coisa simplesmente porque um homem mandava já acabara percebe apenas perifericamente que Brandon está se bilando para ela que o juiz continua a conferenciar com o advogado de defesa e o promotor municipal que o meirinho tornou a mergulhar no seu semicoma a expressão sonhadora e distante o próprio rosto de Jesse congelou no sorriso agradável que desarmou o meirinho mas seu coração bate violentamente no peito encontra-se agora dois passos da grade dois passinhos e vê que se enganou a respeito da atividade de Jobert ele afinal não está escrevendo nada está desenhando o desenho mostra um homem com um pênis ereto do tamanho de um bastão de beisebol o homem no desenho tem a cabeça baixa e chupa o próprio pênis pode distinguir o desenho perfeitamente bem mas só consegue ver uma fatia pálida do rosto do artista e das mechas úmidas de cabelo que o ocultam Jesse você não pode Brandon começa agarrando seu braço ela se desvencilha sem olhar para trás toda a sua atenção agora se concentra em Jobert é ela sussurra para ele ei você aí nada pelo menos por hora sente-se tomada por uma sensação de irrealidade será ela quem está fazendo isso será possível e será que está fazendo isso ninguém parece reparar nela ninguém ei babaca mais alto agora zangada mas ainda é um sussurro um nada audível ei estou falando com você agora o juiz erga a cabeça o senho franzido então parece que conseguiu fazer alguém ouvi-la Brandon dá um gemido de desespero e aperta o ombro de Jesse ela teria resistido bruscamente se ele tentasse fazê-la recuar ainda que acabasse rasgando a blusa do vestido com tal movimento e Brandon talvez saiba disso porque só a obriga a sentar no banco vazio logo atrás da mesa da defesa todos os bancos estão vazios tecnicamente trata-se de uma audiência fechada e nesse momento Raymond Andrew Jobert finalmente se vira seu rosto grotesco de asteroide com os lábios inchados e protuberantes o nariz de lâmina de faca a testa saltada que lembra um bubo está totalmente inexpressivo totalmente desinteressado mas é o rosto da coisa ela o reconhece de imediato e o forte sentimento que invade não é de terror é de alívio então de repente o rosto de Jobert se ilumina a cor sobe para o seu rosto comprido como uma urticária então os olhos contornados de vermelho adquirem um brilho pavoroso que ela já viu antes fixaram-se nela agora como se fixaram na casa do lago Cachauacamac com um fascínio exaltado do lunático irrecuperável e ela se imobiliza hipnotizada pela terrível expressão de reconhecimento que vê em seus olhos senhor Milleran o juiz chama ásperamente de outro universo senhor Milleran pode me dizer o que faz aqui e quem é essa mulher Raymond Andrew Jobert desapareceu este é o cowboy espacial o espectro do amor seus lábios enormes arreganham-se mais uma vez revelando os dentes os dentes manchados feios e completamente funcionais de um animal selvagem ela vê o brilho do ouro como olhos ferinos no fundo de uma toca e lentamente ah muito lentamente o pesadelo ganha vida e movimento lentamente o pesadelo ergue os braços cor de laranja anormalmente longos senhor Milleran eu gostaria que o senhor e a intrusa se aproximassem da mesa imediatamente o antigo magistrado alertado pela lambada percebida no tom desperta de seu torpor o estenógrafo vira-se para olhar Jesse acha que Brandon a toma pelo braço pretendendo respeitar a ordem dada pelo juiz mas ela não tem muita certeza e em todo caso não faz diferença porque não consegue se mexer é como se estivesse enterrada até a cintura numa tina de cimento seguramente é o eclipse que retorna o eclipse total o eclipse final depois de tantos anos as estrelas voltam a cintilar durante o dia cintilam dentro de sua cabeça ela continua sentada ali e observa a criatura sorridente de macacão cor de laranja erguer os braços monstruosos ainda prendendo-a com o seu olhar pardacento de contornos vermelhos ergue os braços até que as mãos longas e estreitas se penduram no ar a uns 30 centímetros de cada orelha pálida a imitação é pavorosamente eficiente ela quase pode enxergar os pilares da cama quando a coisa de macacão cor de laranja primeiro gira as mãos espalmadas de longos dedos e depois as sacode para adiante e para trás como se estivessem presas por alguma coisa que somente ele e a mulher de véu levantado podem ver a voz que sai de sua boca sorridente faz um contraste bizarro com a enormidade da cara que a emite é fina queixosa a voz de uma criança demente eu acho que você não é ninguém Raymond Andrew Jobbert cantarola naquela voz infantil aguda e hesitante o som corta o ar abafado e quente do tribunal como uma lâmina reluzente você é apenas um efeito do luar então começa a rir sacode as mãos horrendas para diante e para trás dentro de algemas que apenas os dois veem e ri 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 capítulo 39 Jesse esticou a mão para apanhar os cigarros mas só conseguiu espalhá-los pelo chão voltou ao teclado e à tela sem fazer nenhum esforço para catá-los senti que estava enlouquecendo Ruth e quero dizer com isso que realmente senti a loucura me dominar então ouvi uma voz dentro de mim bobrinha acho bobrinha que me mostrou como me livrar das algemas para começar e me animou a agir quando esposinha tentou interferir esposinha com a sua pseudológica carregada de ansiedade bobrinha Deus a abençoe não lhe dê esse prazer Jesse ela falou e não deixe Brandon afastá-la até você fazer o que precisa fazer Brandon bem que tentava tinha as duas mãos nos meus ombros e me puxava como se eu fosse uma corda de cabo de guerra enquanto o juiz batia o martelo sem parar e o magistrado corria em minha direção e eu percebia que só me restava aquele último segundo para fazer algo fundamental algo que mudaria minha vida que me mostraria que não há eclipse que dure para sempre então eu então ela avançou e cuspiu na cara dele capítulo 40 e neste ponto inesperadamente ela se recostou na cadeira da escrivaninha levou as mãos aos olhos e começou a chorar chorou quase 10 minutos soluços altos enormes de sacudir o corpo que ecoavam pela casa vazia então recomeçou a digitar parava com frequência para passar o braço pelos olhos lacrimosos tentando limpar a visão embaçada passado algum tempo começou a se adiantar as lágrimas então avancei e cuspi na cara dele só que não lancei apenas cuspe atingiu com um belo escarro não creio que ele sequer tenha notado mas não faz mal não foi por ele que fiz isso não é? terei de pagar uma multa por tal privilégio e Brandon diz que provavelmente será bem pesada mas Brandon conseguiu escapar apenas com uma reprimenda e isso é muito mais importante para mim do que qualquer multa que eu possa vir a pagar porque fui eu que praticamente torci seu braço às costas e o forcei a ir à audiência e acho que é só fim acho que realmente vou lhe enviar esta carta Ruth e depois vou passar as próximas semanas esperando ansiosa sua resposta tratei-a muito mal no passado embora não fosse rigorosamente minha culpa só vim a perceber nos últimos meses a frequência e a intensidade com que somos motivados por outros mesmo quando nos orgulhamos de ter controle e segurança interiores ainda assim gostaria de lhe pedir desculpas e quero lhe dizer mais uma coisa uma coisa que eu estou realmente começando a acreditar vou recuperar a sanidade não hoje nem amanhã nem na próxima semana mas com o tempo serei tão sã quanto nós mortais temos o privilégio de aspirar a ser é bom saber que bom saber que a sobrevivência ainda é uma opção e que por vezes chega a ser gostosa a ter sabor de vitória gosto de você querida Ruth você e o seu jeito durão foram importantes para salvar minha vida em outubro embora você não soubesse disso gosto muito de você mesmo sua velha amiga Jess PS por favor me escreva melhor ainda telefone por favor 10 minutos depois ela depositou a carta impressa e fechada em um envelope pardo ficar demasiado volumosa para um envelope ofício comum na mesa do hall de entrada obtiveram o endereço de Ruth com Carol Hentenhouse um endereço pelo menos e escreveram-o no envelope na caligrafia esparramada e cuidadosa que era que conseguia desenhar com a mão esquerda ao lado deixou um bilhete laboriosamente escrito na mesma letra esparramada Meg por favor despache isso pelo correio se eu ligar para baixo e lhe pedir para não despachar por favor concorde e despacho a si mesmo foi até a janela da sala de visitas e parou ali algum tempo antes de subir contemplando a baía escurecia pela primeira vez em muito tempo essa simples percepção não lhe provocava terror ora porra exclamou para a casa vazia que venha a noite então se virou e lentamente subiu as escadas para o primeiro andar quando Megan Lenz voltou das compras uma hora depois e viu a carta sobre a mesa do hall de entrada Jess achava-se profundamente adormecida debaixo de dois edredons no quarto de hóspedes do andar superior que agora ela chamava de seu quarto pela primeira vez em meses seus sonhos não foram desagradáveis e um sorrisinho felino brincava nos cantos de sua boca quando o vento frio de fevereiro soprou sob os beirais e gemeu pela chaminé ela se enterrou ainda mais fundo sob os edredons mas aquele sorrisinho sabido não se desfez 16 de novembro de 1991 Bangor, Maine